A Divina Comédia, Inferno, de Dante Alighieri Leitura de Orelha O inferno é o reino das trevas, o vale doloroso onde termina o ser humano a partir do momento em que ele se recusa a seguir a verdadeira via, a da razão e da virtude. A natureza humana se afunda cada vez mais na matéria, sem, entretanto, escapar a lei de sua própria natureza. Essa lei, que na terra é desconhecida pelos homens, retoma todos os seus direitos para além dos tempos. Assim, no inferno, a dor brota da contradição que toda a alma vive, sem poder compreendê-la. Por ter ignorado aquela força espontânea que nos lança para o bem, eis que seus seres queimam nas chamas de antigos desejos, esmagados sob o fardo hereditário do pecado original, devorados pela corrupção. Desse estado de coisas resultam as misérias, as ilusões, as quedas inevitáveis, a dor infinita e amarga. Eis o choro silencioso que alimentam há muito tempo as chamas do inferno. Assim é o inferno dantesco. No inferno, as ações dos condenados voltam-se contra eles próprios, num tormento indizível. Dante e Virgílio, que a pedido de Beatriz é o guia do poeta florentino, tendo transposto a porta, apercebem-se dos infelizes que não foram jamais vivos, dos laços, forçados a correr eternamente, perseguidos por vespas, desdenhados pela misericórdia e pela justiça divina. Dante os olha, sem se deter. Depois de haver transposto o rio a queronte, os dois peregrinos chegam ao primeiro círculo do inferno, o limbo. Ali, nenhum choro, apenas suspiros. É a morada das crianças mortas sem batismo. É também, num nobre e luminoso castelo, a morada de todos aqueles que honraram as ciências e as artes, mas que viveram antes de Cristo, entre os quais se encontram Homero e Ovidio. Com o segundo círculo, começa verdadeiramente o inferno. Um sorvedouro, um abismo que se estreita a cada círculo e em cujo fundo encontra-se o próprio Lúcifer. Na sua entrada está Minós, terrível voz da consciência, que julga as intenções e pronuncia as condenações. Os pecadores são distribuídos nos diferentes círculos, seguindo uma escala de valores relacionada à gravidade de suas transgressões. Temos, então, os que pecaram por incontinência, por violência, por fraude ou por traição. Nos círculos superiores, do segundo ao sexto, estão os incontinentes, luxuriosos, gulosos, avaros e pródigos, iracundos e rancorosos, heréticos. No sétimo círculo, Dante colocou aqueles que pecaram por violência, contra outras pessoas, tiranos e assaltantes, contra si mesmos ou contra seus bens, suicidas e perdulários, contra Deus, blasfemos, sodomitas e usurários. O oitavo círculo é constituído por dez valas, cada uma com uma categoria de fraude. Na primeira estão os rufiões e os sedutores. Na segunda, os aduladores, imersos no esterco. Na terceira, os simoníacos, metidos de cabeça para baixo em estreitos buracos. Na quarta vala, encontramos os adivinhos, com a cabeça torcida em relação ao corpo, o que os obriga a caminhar para trás. Na quinta vala, os traficantes. Na sexta vala, os hipócritas, desfilando lentamente vestidos de pesadas capas de chumbo. Na sétima vala, os ladrões. Na oitava vala, os maus conselheiros. Na nona vala, os causadores de discórdias familiares e os iniciadores de cismas religiosos. Na décima vala, os falsificadores, com o corpo todo recoberto de sarna e quase incapazes de se movimentar. O nono e último círculo do inferno, onde são punidos os traidores, é dividido em quatro giros. Caína, Antenora, Pitolomeia e Judeca. Neste canto, encontraremos, no primeiro giro, os traidores de parentes. A seguir, os traidores da pátria, todos imersos no gelo, só com a cabeça para fora. No terceiro, a Pitolomeia. Os traidores de seus hóspedes estão imersos no gelo como os outros, mas com os rostos voltados para cima, o que faz com que suas lágrimas congelem, impedindo-lhes o pranto. Na Judeca, estão os traidores de seus benfeitores, entre eles, Judas Iscariote, Bruto e Cássio, sendo mastigados continuamente por Lúcifer. Leitura de Contracapa A meio do caminho, ou seja, da duração expectável de sua vida, Dante, consciente de se haver desviado do reto procedimento, encontra-se perdido numa alegórica selva escura. Encontra aí a figura de Virgílio, o poeta latino, que, a pedido da alma beata de Beatriz, o grande amor da juventude de Dante, vem se lhe oferecer como guia para o inferno e o purgatório, onde, pelo exemplo dos pecadores e de suas penas, Dante poderá encontrar o caminho da sua salvação. Dante aceita, e os dois iniciam sua viagem. Antes da entrada para o inferno, eles passam por seu vestíbulo, o limbo, onde não há castigo, porém a possibilidade de salvação, que abriga as almas dos infantes falecidos antes da instituição do batismo, e alguns grandes personagens do passado anterior a Cristo. O inferno, que eles então adentram, é constituído por uma imensa cratera escavada nas profundezas do globo terrestre, na queda do corpo do anjo rebelde expulso do paraíso. Começa, nas proximidades da selva selvagem, essa ampla cratera, e vai se afinando, até o centro da terra, onde se encontra o próprio Lúcifer, que aí tem o encargo de rei do inferno. Prefácio Ler, e sobretudo entender, a comédia, não é algo fácil. É preciso, antes de mais nada, observar que Dante denominou o seu imortal poema, Comédia, no sentido aristotélico, e não Divina Comédia, como a partir do século XVI os editores, a exemplo de Boccaccio, passaram a intitulá-lo. Requer, pois, esforço intelectual árduo a nós, homens modernos, que estamos para entrar no século XXI, entender um grande poeta que pode, e deve, ser considerado como a síntese suprema de toda a cultura medieval, a qual soube traduzir em poesia sublime. O problema crítico que se coloca, pois, para uma correta compreensão da comédia, não é tanto de ordem linguística, mesmo porque, a língua italiana de hoje é pouco diferente daquela de Dante, mas de ordem histórico-cultural. E quando dizemos histórico-cultural, nos referimos à concepção do mundo e da vida extremamente diversa comparada à nossa, de homens modernos que, repetimos, estamos para entrar no século XXI. Se para nós é primordial entender quem somos e para onde historicamente vamos, o que podemos fazer e como podemos e devemos agir para viver uma vida livre, justa e responsável neste mundo, para Dante, homem síntese da Idade Média, tudo isso não bastava, já que o fim supremo do homem, segundo sua concepção da vida e do mundo, não devia ser só o de demonstrar aquilo que o homem vale e na sua ação no mundo terreno. Em suma, se para nós, homens modernos, tudo consiste em entender quem somos e qual função temos em sentido absoluto no universo em que vivemos, para Dante, o problema central, pelo menos para o Dante Maduro da comédia, é ver o lugar limitado que ocupa o homem no universo, criado, circunscrito e dominado completamente por Deus. Em outros termos, o homem sem Deus é para Dante um ser perdido, no sentido de que jamais poderá encontrar em si mesmo, enquanto homem, a razão última e verdadeira da própria vida. Por isso, no cume de toda especulação filosófica, deveria estar à procura de Deus, isto é, a teologia. A finalidade da vida humana deveria ser, portanto, à procura do bem e da verdade, e num e noutra se apaziguar, já que ambos, bem e verdade, só em Deus se encontravam, e para ele devia voltar-se um intelecto humano não desviado pelo pecado, quer dizer, pela paixão desmesurada e aflitiva, voltada para os bens mundanos, que o afastavam dos bens eternos. O drama da vida humana para Dante, homem síntese da Idade Média, consiste na fraqueza do homem que não sabe resistir à atração que exercem sobre ele os bens terrenos, falsos e caducos, que, se amados por si mesmos, afastariam o homem da salvação espiritual, salvação só possível para quem possuir as quatro virtudes cardeais, força, justiça, prudência e temperança, em conjunção com as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, únicas que conduzem a Deus. Entramos assim claramente no fulcro da cultura medieval, que outro não é, senão a conexão da cultura clássica com a cultura cristã. As quatro virtudes cardeais não eram estranhas à cultura clássica, mas certamente o eram as virtudes teologais, que, por seu lado, são a base da cultura cristã, especialmente da cristã medieval. E a conjunção sobreposição das duas culturas, a clássica e a cristã, caracteriza toda a cultura medieval, que encontra em Dante o seu poeta máximo e um dos seus máximos expoentes. Além disso, do ponto de vista filosófico, como documentou Nardi, Dante é especialmente eclético, isto é, ele abraça e faz suas, sem discriminação, todas as correntes de pensamento, guinoseológicas, morais e religiosas, o que haviam precedido e que estavam vivas no seu tempo. Para entender o que estamos dizendo, basta pensar no grupo dos poetas que ele coloca no limbo, formado por Homero, por Horácio Sátiro, por Ovidio, por Lucano, por Virgílio, e quando acrescenta que Siquiu, fui sexto traco tanto seno, é evidente que o nosso autor se considerava um legítimo continuador da poesia clássica. Com relação a sua posição histórico-teológica de tipo eclético, basta pensar nos personagens mitológicos e históricos que põem igualmente no limbo de Electra a Heitor, a César, Camila, Pentesileia, Latino, Bruto, Tarquínio, Lucrécia, Júlia, Márcia, Cornélia e o sultão do Egito, Salat-el-Din. Para não falar da filosófica família, encabeçada pelo maestro de Collor Kessano, isto é, por Aristóteles, e que vai de Sócrates a Platão, Demócrito, Diógenes, Anaxágora, Tales, Empédocles, Heráclito, Zenon, ao músico Orfeu, a Cícero, Lino, Sêneca, Euclides, Pitolomeu, aos grandes médicos da Antiguidade, Hipócrito, Galeno e, finalmente, os filósofos árabes Avicena e Averroé. Como se vê, Dante põe no limbo sem discriminação todas as correntes poéticas, filosóficas e científicas da Idade Clássica e do Mundo Árabe que tinham sido acolhidas pela cultura cristã medieval, tornando-as, justamente, parte integrante desta. De resto, se se quiser entender o ecletismo teológico do nosso autor, basta pensar nos beatos que formam a coroa que São Tomás de Aquino lhe apresenta no céu do sol, Paraíso 10, onde moram os doutos espíritos cristãos. Essa coroa, em cujo centro se encontra São Tomás, é formada também por Alberto de Colona, denominado Alberto Magno, por Graciano, por Pietro Lombardo, pelo rei Salomão, por Paolo Orozio, por Boécio, pelo bispo de Sevilha, Isidoro, pelo monge inglês, Beda, pelo escocês, Ricardo, prior de São Vitório, em Paris, e, finalmente, por Sigieri, de Brabante, que lhe rendo nel vico dell'estrame, silogizó envidiosi veri. Também aqui, como se pode ver, são apresentadas todas as correntes teológicas medievais, que o nosso autor incorpora e faz suas. E quanto à essência do pensamento moral religioso de Dante, convém lembrar a coroa dos beatos que no céu do sol, Paraíso XII, lhe apresenta a bonaventura de Banorédio, hoje, Banoréa, começando por ele mesmo e continuando com o iluminado, Hugo de São Vitório, Pietro Mandiadori, assim chamado por ser um doutíssimo comentador alegórico da Bíblia, tanto que foi denominado Mandiadori, isto é, devorador de livros, Pedro Hispânico de Lisboa, o profeta hebreu Natan, Giovanni, d'Antioquia, denominado Crisóstomo, isto é, Boca de Ouro, pela eloquência extraordinária da qual era dotado, Anselmo de Aosta, Hélio Donato, Rabano de Magonza e Il Calavrese Abate Giovacchino, de Espírito Profético Dotato. Basta a citação de todos esses nomes que cobrem o mundo clássico, o mundo árabe, os livros do Velho Testamento e toda a área da Europa medieval para nos darmos conta de quão vasta era a cultura de Dante e quão e como era substancialmente eclética. Não existe ramo do saber clássico e cristão medieval que não estivesse presente na sua mente e do qual nutrisse o seu espírito. De resto, basta pensar nos três guias que escolheu, na comédia, para conduzi-lo durante a sua viagem no outro mundo, Virgílio, no Inferno e no Purgatório e Beatriz e São Bernardo no Paraíso, para compreender como ele se faz porta-voz de toda a consciência moral, religiosa e cultural da Idade Média. Antes de entrar no mérito ideológico e moral salvador da comédia, para depois examiná-la e julgá-la no seu excepcional valor poético, convém observar a situação do lugar e do tempo em que foi composta e as vicissitudes biográficas do autor que a compôs. Da vida de Dante sabemos pouco e tudo o que sabemos pode ser extraído de suas obras, especialmente da Vita Nova e da Comédia. O certo é que nasceu em Florença, entre 15 de maio e 15 de junho de 1265, de uma nobre família descendente de Cassiaguida, morto em 1148 numa cruzada na Terra Santa no secto de Conrado III. Cassiaguida se casara com uma Alighieri de Ferrara, de quem se originou o sobrenome de Dante, Paraíso XV. Quando, contudo, Dante nasceu, sua família já estava bastante decadente, tanto que o pai, Alighiero de Bellincione de Alighiero, vivia do dinheiro que emprestava a juro, quer dizer, servindo de agiota. Entretanto, Dante desfrutou na sua juventude de ótima educação. Teve como mestre Brunetto Latini, o autor do famoso Tresor, composto na França, e do Tesoretto, composto em Florença, Inferno XV. e morou em Bolonha, em 1287, provavelmente para frequentar a célebre universidade daquela cidade. Foi quando encontrou Beatriz pela primeira vez, com nove anos de idade, o anjo que iria cantar por toda a vida, reencontrando-a só mais tarde, quando ela já tinha 18 anos. Casou-se por volta de 1283, com Gema Donati, por meio de um contrato matrimonial estipulado, segundo as regras do tempo, por seu pai, Alighiero, em 1277, e pelo pai de Gema, Maneto Donati. Tiveram três filhos, Pietro, Jacopo e Antônia, e talvez um quarto, chamado Giovanni. Em 1289, participou da batalha de Campaldino e também da conquista do castelo Pisano de Caprona. compôs a Vita Nuova entre 1283 e 1292, em que canta e exalta a beleza e a virtude de Beatriz. Sua carreira política se inicia em 1295, alcançando o cargo de prior, isto é, de governador de Florença, entre 15 de junho e 15 de agosto do ano de 1300. Na sua vida política, se mostrou enérgico e justo, e não se rendeu a ninguém, amigo ou adversário que fosse, para assim assegurar a paz aos cidadãos de Florença. Resistiu à ingerência do Papa Bonifácio VIII nos negócios internos da cidade, por isso militou junto aos Guelfi, brancos, que se opunham tanto à política da Igreja quanto à do Império, as duas grandes forças rivais da Idade Média. Foi enviado a Roma, junto com duas outras pessoas, para persuadir Bonifácio VIII a não deixar que Carlo de Valois, enviado pelo Papa sob as falsas vestes de pacificador em Florença, ajudasse os Guelfi negros, favoráveis à política papal, a se tornarem donos do governo da cidade. Mas isso não ocorreu. Dante voltou de Roma não só de mãos vazias, como já no caminho foi informado de que os seus adversários políticos, isto é, os Guelfi negros, tinham-no condenado, sob acusação de corrupção, a pagar uma multa de 5 mil florins e a dois anos de prisão, além de interdição perpétua aos ofícios públicos. A acusação era falsa e a condenação, emitida em 27 de maio de 1302, atingiu-o injustamente. Por isso, recusou-se a pagar a multa e escolheu a via do exílio. Desde então, jamais retornou à Florença e, orgulhoso como era, suportou o exílio com grande dignidade e coragem. Viveu até a morte, ocorrida em 1321 em Ravenna, errando de corte em corte em várias cidades da Itália centro-setentro-unual. Nos primeiros anos do exílio, entre 1304 e 1305, escreveu O Convívio e o De vulgari eloquentia, que deixou inacabados porque, a partir de 1307, se dedicou por completo a composição de sua obra suprema, na qual trabalhou intensamente por pelo menos 12 ou 13 anos, ou seja, enquanto viveu. Uma outra notabilíssima obra que escreveu, provavelmente em 1313, foi a De Monarquia, obra política muito importante em que teoriza a divisão do poder. Confere à Igreja a soberania do poder espiritual e ao Império a do poder temporal, considerando-os ambos emanação direta de Deus. Tanto a Monarquia como o De vulgari eloquentia e as epístolas foram escritos em latim, enquanto o resto de sua obra foi escrito em latim. Convém agora, após haver exposto por alto a atormentada e dolorosa biografia de Dante, esboçar rapidamente a problemática histórico-política e moral-cultural da qual a comédia é um elevado documento, outro senão por nela o autor exprimir da primeira a última palavra aquilo que sentia a respeito do seu tempo e dos males de que este sofria. Não há dúvida de que Dante escreveu a sua obra máxima com o fim de reformar moralmente o mundo que via imerso, para dizer o mínimo, numa situação trágica e pecaminosa. E se pensarmos que a Europa e a Itália em especial, já desde o século XI, se encaminhava para uma vida de dinamismo burguês que deixara para trás a imobilidade da vida feudal, chegando por volta do final do século XIII e início do XIV, na época, pois, de Dante, há uma explosão de costumes e de modos de vida e há contrastes de interesses sociais capazes de abalar os alicerces de toda a sociedade que já não tinha mais referência sólida a que se apegar e na qual se inspirar, é possível explicar por que um gênio moral e poético, como o nosso autor, deveria sentir a necessidade de compor uma obra visando salvar a humanidade do abismo do pecado em que esta lhe parecia ter caído. A estável propriedade da terra sobre a qual se erigira o feudalismo fora substituída pelo capital móvel e do comércio comunal, que se tornava a cada dia sempre mais dinâmico. A sociedade comunal se expandira no século XIII de um lado a outro da Europa. Na Itália, as repúblicas litorâneas importavam e exportavam riquezas fabulosas. As comunas com o seu comércio haviam se tornado centros poderosíssimos de vida política, econômica e cultural. Tornaram-se o epicentro da história do tempo e Florença se tornara, se assim podemos dizer, o epicentro dos epicentros dos interesses e das lutas sociais e políticas daquele tempo dinâmico e arrebatador. Tudo isso não podia deixar de produzir enormes abalos históricos que se refletiam claramente tanto nas instituições quanto na cultura. Demonstra-o o que acontece no interior da igreja e nos movimentos religiosos mais ou menos heréticos que pipocaram na Itália e na França no século XIII. Figuras como as de São Domingos e de São Francisco não podem historicamente ser explicadas se não se tiver presente o trabalho da sociedade da época que ansiava por reviver a mensagem cristã de um modo mais vivo do que o fazia a instituição eclesiástica que se distanciara do espírito do cristianismo primitivo. A figura de São Francisco dedicado à santa pobreza é exemplar nesse sentido. Se há demais pensamos no avanço democrático sempre questionando a ordem política da comuna ou na constituição das normas do trabalho de tipo corporativo vigentes sobretudo em Florença situação de resto muito familiar a Dante que para poder dedicar-se à política for obrigado a se inscrever na ordem dos farmacêuticos compreendemos sem dificuldade o quadro histórico à nossa frente que se por um lado era de crescimento por outro era de desagregação. Esse crescimento e desagregação se refletem de modo exemplar na obra suprema de Dante do ponto de vista estrutural a comédia é o relato da viagem que Dante empreende para visitar os três reinos do outro mundo o inferno o purgatório e o paraíso toda a viagem é contada em cem cantos dos quais um isto é o primeiro funciona como introdução de modo que a viagem propriamente é narrada em 99 cantos 33 em cânticos escritos em tercetos de decassílabos rimados de modo alternado e encandeado segundo o esquema ABC BCB CDC e assim por diante como logo se observa o esquema métrico e o número de cantos correspondem a um múltiplo de três número que simboliza a aceitação total e absoluta do mistério dos mistérios da religião cristã a crença sem silogismos defectivos no pai no filho e no espírito santo sentidos e entendidos como uma só pessoa trata-se em outros termos da concepção de Deus como unidade e como trindade já por aí podemos ver que a poesia da comédia é toda expressa por símbolos pode-se dizer que toda a linguagem poética do poema é uma linguagem simbólica e nem poderia ser diferente a partir do momento que Dante quer descrever e representar como veremos em figuras poéticas um mundo e uma realidade que ultrapassam a experiência humana provém daí em parte a dificuldade de leitura desse grande poema além disso a arquitetura da comédia se assemelha perfeitamente a de uma catedral gótica traçada com absoluta racionalidade geométrico-matemática como de resto ocorre sempre quando se trata de arte simbólica tudo na comédia é subdividido e organizado com lógica consequência os pecadores e a respectiva punição eterna e terrificante são progressivamente representados e descritos no inferno os pecadores arrependidos e a respectiva expiação circunscrita no tempo justamente porque se arrependeram quando ainda eram vivos são representados e descritos no purgatório a beatitude graduada segundo os méritos dos beatos é descrita e representada no paraíso tanto a punição quanto a expiação e a beatitude é regulada pela rigorosa lei de talião quer dizer correspondência entre a pena a que as almas danadas são submetidas eternamente no inferno e o pecado cometido durante a vida terrena entre a expiação limitada no tempo do purgatório e a gravidade do pecado perpetrado durante a vida terrena e finalmente correspondência entre o grau de bem-aventurança gozada pelas almas no paraíso e a proporção do bem operado durante a vida terrena portanto como se vê a estrutura simbólica da comédia no seu desenho figurativo e na sua organização consensual e moral é o puro reflexo da aceitação total da vida cristã como espiritualmente era concebida na idade média e sem o conhecimento profundo da cultura filosófica teológica religiosa política social e obviamente retórica da idade média toda a leitura da comédia mesmo guiada acaba ficando desfocada para não dizer falsa mas por que Dante imagina fazer uma viagem no além túmulo para ver e descrever a situação em que se encontram as almas dos mortos e por que escolhe o poeta latino Virgílio como guia no inferno e no purgatório e Beatriz antes e São Bernardo no final no paraíso a razão da viagem está no fato de ele com a comédia propor uma redenção moral da humanidade que via submetida ao apego aos bens terrenos e as paixões mundanas e portanto destinada a perdição eterna assim para despertar nos homens a consciência da redenção isto é a consciência de que se quisessem salvar-se espiritualmente era necessário parar de perseguir os bens mundanos e voltar-se para os bens celestiais os únicos que podiam fazê-los felizes na terra e bem-aventurados na vida eterna o poeta decide compor um poema em que fossem mostradas as penas a que seriam condenados pela inflexível justiça de Deus se morressem submetidos a este ou aquele pecado e por outro lado a bem-aventurança que Deus espargiria se se apresentassem ao seu juízo ao mesmo tempo terrível e misericordioso libertos do apego aos falsos e enganadores bens temporais e esse fim escatológico e salvador propõe alcançar com uma descrição figurativa do além túmulo desse modo podemos e devemos dizer que a comédia é em essência um grande livro escrito para a salvação moral da humanidade vale dizer para libertá-la com a ajuda e a assistência da graça de Deus do pecado a que o poeta cristão e crente absoluto havia submetida nesse sentido faz-se porta-voz moral e cultural no sentido mais alto e com força doutrinal e poética excepcional como veremos do espírito da idade média ansiando não ao gozo dos bens terrenos ou temporais mas aqueles celestiais segundo a mensagem cristã da qual Dante se faz um convicto defensor quanto a escolher Virgílio como guia na sua viagem através do inferno e do purgatório isto se deve ao fato de que este era considerado na época não só um grande poeta mas aquele que previra a vinda do Cristo que anunciaria uma novidade para a humanidade quando esta se libertaria da servidão do pecado Virgílio na verdade para a cultura medieval não era um cristão mas se tornara quase um profeta do cristianismo por isso Dante o escolheu para seu guia e mestre de poesia fazendo o símbolo da razão que pode tornar os homens donos das quatro virtudes cardiais que por si só bastam para mostrar-lhes o que é justo e certo mas não bastam para libertá-los do pecado original do qual somente podem se libertar aqueles que receberem o batismo por isso Virgílio que não havia recebido o batismo não pôde ascender ao paraíso assim Dante se fará guiar no paraíso por Beatriz que é o símbolo da teologia e será ela a levá-lo em todos os céus em contato com as almas bem-aventuradas e o fará ver a alegria que estas gozam por não terem na memória a mácula de qualquer pecado e por conformarem sem reserva sua vontade aquela de Deus mas não será ela porém a pôr Dante diretamente em contato com Deus que mora no impírio mas sim São Bernardo pois o homem por mais que se esforce jamais poderá conhecer Deus servindo-se apenas dos instrumentos da razão a razão humana num certo ponto torna-se impotente para prosseguir o trajeto que conduz a Deus e então só com um salto místico poder-se-á alcançá-lo e acolhê-lo em todo o seu mistério mas sempre de um modo limitado isso explica porque é São Bernardo um santo místico por excelência e não Beatriz a levá-lo fugazmente a contemplar o mistério de Deus uno e trino no impírio a partir de tudo que foi dito até agora pode-se pensamos compreender a grandeza escatológica e histórico-cultural da comédia como testemunho de uma época que pretendia que o homem vivesse em conformidade e em harmonia com a vontade de Deus e a ele submetido mas a grandeza da comédia não reside apenas nisso ao contrário a sua verdadeira grandeza consiste sobretudo no fato de ser uma autêntica obra-prima poética talvez a maior de todos os tempos e é por isso que ela mesmo sendo preciso e precioso testemunho de um tempo acaba por suscitar o interesse dos leitores de qualquer época histórica inclusive daquelas distantes já da idade média como é a nossa e acreditamos também daqueles leitores que se seguirão nos tempos futuros isso é demonstrado pelo fato de não ter havido século ou período histórico em que os homens não tenham se dedicado a leitura da comédia talvez só a bíblia e os evangelhos tenham sido mais lidos e estudados na história do mundo do que a comédia pelo menos na história do mundo ocidental e isso porque são livros sagrados mas não há dúvida de que a comédia ocupa um lugar de grande relevo poético além de cultural convém assim deter-nos aqui para examinar o extraordinário valor poético dessa obra quem lê e estuda a poesia da comédia se impressiona com a inigualável força imaginativa do autor ao dar a realidade nos seus infinitos aspectos uma figura plástico simbólica de raríssima e surpreendente qualidade até mesmo os pensamentos mais abstratos sejam eles filosóficos ou teológicos as mais abstratas demonstrações científicas as descrições astronômicas as fábulas mitológicas as invocações históricas ou os sonhos e as esperanças dos homens realizados ou não adquirem na comédia uma plasticidade de formas que se imprimem de modo indelével na fantasia e na memória de todo leitor o grande mérito do gênio de Dante é que ele pensava por imagens portanto pode-se dizer ou melhor deve-se dizer que a comédia não é mais do que um longo relato moral que sustenta um fantástico arcabouço de imagens simbólicas queremos dizer que ela nasce indubitavelmente de um fortíssimo estímulo moral religioso reformista com fins escatológicos mas é verdade também que tal estímulo depois desemboca numa criação de imagens de uma riqueza plástica e simbólica praticamente sem limites as imagens adquirem vida e fisionomia sempre em relação com a situação que a origina e determina se uma situação é trágica também as imagens que a representam e a descrevem são trágicas se uma situação é cômica ou idílica também as imagens que a representam e a descrevem são cômicas ou idílicas por isso podemos dizer que a comédia é constituída por uma série infinita de figuras que remetem continuamente a uma situação precisa muda a situação e muda a imagem figura que a representa deriva daí o fato de a poesia do inferno ser diversa da poesia do purgatório e diversa daquela do paraíso obviamente não se trata de que aquela do inferno seja mais bela ou mais bem sucedida do que a do purgatório ou do paraíso é tão somente diversa trata-se de uma diversidade ditada pela situação diversa em que se encontram os espíritos danados em relação aos espíritos do purgatório ou em relação aos bem-aventurados errou a crítica romântica ao afirmar que a poesia do inferno era mais bela do que a do paraíso os românticos julgavam a poesia baseando-se no conceito que tinham de poesia realista pensando que somente esta fosse digna de ser considerada poesia mas não é assim a poesia não é um fato conteudístico é um fato expressivo os conteúdos em si jamais são belos ou feios tornam-se esteticamente válidos só quando são bem expressos e Dante é um grande mestre da expressão por isso é um grande poeta não há conteúdo para o qual ele não saiba encontrar uma imagem adequada para exprimi-lo à perfeição assim não diremos que a poesia do inferno é mais bela do que a do paraíso ou vice-versa diremos somente que é diferente uma da outra mas quanto ao valor diremos que uma é igual a outra porque tanto no inferno quanto no purgatório ou no paraíso Dante sempre sabe encontrar a expressão adequada à situação que quer exprimir assim deve-se dizer que a diferença da poesia do inferno em relação a do paraíso não é uma questão de valor mas simplesmente de situação em que se encontram os danados em relação aos bem-aventurados e destes em relação àqueles de resto o mesmo ocorre no interior de cada cântico e até de cada canto muda a situação e muda a imagem figura com o que é expressa muda o lugar onde se desenvolve a ação e muda a imagem figura que o representa muda o estado de espírito do personagem que conta ou recorda um ou outro episódio de sua vida ou este ou aquele acontecimento e muda sua linguagem a linguagem da comédia ora é dura e furiosa ora é emocionada e gentil ora é deliciosa ora é áspera e sempre é adequada a situação que o poeta quer exprimir no inferno encontramos expressas de modo genial cenas iradas e violentas torpes e horríveis passionais e malignas e no paraíso com não menos genialidade são expressas cenas de pura santidade e caridade exemplar no purgatório cenas de gentileza e delicadeza inesquecíveis e é dessa ilimitada variação representativa que nasce a riqueza a grandeza e a beleza incomensurável da poesia da comédia é claro pois que a genialidade criativa de Dante não pode ser medida ou julgada somente considerando este ou aquele episódio ou este ou aquele personagem como por exemplo o amor-paixão envolvente de Paolo e Francesca da Remini o orgulho político de Farinata de Elioberte o fervor de consciência de Ulisses que se perde junto com os companheiros que o seguiram no louco voo a terrível e desesperada dor do conde Ugolino de La Gueradesca aprisionado com seus filhos e netos numa torre de Pisa onde morre de fome a delicadeza melancólica de Pia de Tolomei a punição e expiação de Humberto de Lian do Brandeschi a exaltação de São Francisco a ira de São Pedro que se lança contra o Papa Bonifácio VIII que lhe usurpara o trono e reduzir a igreja a uma cloaca plena de sangue de fedor a oração à Virgem de São Bernardo ou em tantos outros célebres episódios que podem ser lidos tanto no inferno quanto no purgatório ou no paraíso não a grandeza da comédia consiste no seu conjunto cada episódio é em si uma obra-prima à parte mas é na sua estrutura e na totalidade da sua forma que ela se distingue como uma insuperável criação do intelecto humano pode-se dizer então que é pelo conjunto do seu corpo magnífico plasmado com amor e paixão sede de justiça desprezo feroz ira ódio comoção profunda refinada delicadeza orgulho piedade admiração infinita por tudo aquilo que é virtuoso e santo em suma por tudo o que de terrível e de mal de gentil e de delicado de generoso e nobre se hospeda no coração e na alma humana que a comédia se faz admirar em toda a sua magnificença poética além disso ela é uma perfeita e sublime catedral gótica construída com materiais retóricos preciosos não há um único pedaço que não se imponha por sua perfeição e por sua preciosidade obviamente porém quem a sustenta é a língua a língua italiana a língua que o autor de nome Dante Alighieri Florentino genial como tantos outros seus célebres com cidadãos Guido Cavalcante Giovanni Boccaccio Lorenzo dei Médici Filippo Brunelleschi Niccolò Machiavelli Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti e ainda mais do que eles soube aperfeiçoar se não mesmo inventar sim pois já que o instrumento linguístico adotado usualmente pelos cidadãos de sua belíssima cidade cidade que tanto amava e que tanto fez sofrer perseguindo-o injustamente como não raramente sucede com os grandes homens não lhe bastava para dizer tudo o que queria dizer inventava-o cunhando palavras novas ou forçando aquelas velhas a significados novos ou então recorrendo ao plurilinguismo e ao sinestesismo corajosamente se lançava a expressões que davam voz até ao inefável enfim Dante não só trabalhou com a língua italiana para dar vida artística e poética à comédia mas foi também um grande construtor de sua língua tanto que por mérito seu ela chegou a ser talvez a mais bela e a mais nobre do mundo e este não foi certamente o seu mérito menor Carmelo Cosmologia Pela cosmologia dos tempos de Dante herdada de Aristóteles e Ptolomeu e adotada pela Escolástica às escrituras a Terra era representada como um globo solto e fixo imóvel no espaço contendo terras e mares e envolvido por uma atmosfera própria não extensiva ao espaço restante era esse globo constituído por um hemisfério superior setentrional de superfície predominantemente sólida o único habitado e o inferior austral de superfície toda marinha tendo unicamente em seu centro a montanha do purgatório estendia-se o hemisfério superior desde no oriente a foz do rio Ganges na Índia e no ocidente a nascente do rio Ebro na Espanha correspondendo ao arco descrito pelo sol nos equinócios da aurora ao ocaso e tendo ao centro ao meio-dia a cidade de Jerusalém a qual correspondia no polo oposto a montanha do purgatório a volta dessa terra imóvel circulavam cada qual em sua órbita a distâncias crescentes a lua mercúrio vênus o sol marte júpiter e saturno todos como planetas ou também chamados de estrelas móveis acima delas o céu de estrelas fixas introdução a meio do caminho ou seja da duração expectável de sua vida Dante consciente de se haver desviado do reto procedimento encontra-se perdido numa alegórica selva escura encontra aí a figura de Virgílio o poeta latino que a pedido da alma beata de Beatriz o grande amor da juventude de Dante vem se lhe oferecer como guia para o inferno e o purgatório onde pelo exemplo dos pecadores e de suas penas Dante poderá encontrar o caminho da sua salvação Dante aceita e os dois iniciam sua viagem antes da entrada para o inferno eles passam por seu vestíbulo o limbo onde não há castigo porém impossibilidade de salvação que abriga as almas dos infantes falecidos antes da instituição do batismo e alguns grandes personagens do passado anterior a Cristo o inferno que eles então adentram é constituído por uma imensa cratera escavada nas profundezas do globo terrestre na queda do corpo do anjo rebelde expulso do paraíso começa nas proximidades da selva selvagem essa ampla cratera e vai se afinando até o centro da terra onde se encontra o próprio Lúcifer que aí tem o encargo de rei do inferno ao longo dessas paredes em ressaltos concêntricos estão recolhidas as almas dos penitentes do castigo eterno são quatro sessões afastadas entre si nas quais lhe são aplicadas diversas penas cujo rigor se agrava com sua aproximação ao reinado de Lúcifer e que correspondem às quatro transgressões de crescente gravidade catalogadas com base na relativa doutrina aristotélica são elas incontinência violência fraude e traição com suas diversas aplicações além dessa classificação dos pecados e penas e dos esclarecimentos tópicos feitos até agora nada mais me resta após a determinação de não me atrever a setenciar sobre a obra tão universal do que simplesmente destacar três personagens de minha simpatia Farinata Délio Berte condenado como herético que surge ereto e desdenhoso do túmulo do seu castigo eterno Dante que ansiava junto a Virgílio por encontrá-lo antes de trocar com ele uma só palavra já o vê como tivesse o inferno em grão despeito Ulisses que já velho reúne para sua última aventura alguns de seus antigos companheiros e em busca de mais conhecimento do mundo sem lhes esconder os perigos e a condição de desafio às leis divinas embarca com eles atravessa as proibidas colunas de Hércules e chega até a avistar ao meio do mar Antártico a desconhecida montanha do purgatório quando seu barco é arrojado por um vagalhão que o submerge como a alguém agradou a austera figura de Francesca da Rimini que domina a admirável famosa passagem do canto quinto usualmente mal entendida pelos seus inúmeros tradutores que lhe aplicaram certo sabor romântico que seguramente não estava na intenção de Dante Canto 1 A meio do caminho ou seja do tempo expectável da vida humana portanto aos 35 anos de idade Dante se encontra perdido numa selva selvagem que representa o resultado do extravio da certa via da virtude Após uma noite inteira de angústia ele consegue escapar da selva mas é impedido seguidamente por três feras alegoricamente ele não está livre da investida das três transgressões principais canto 16 versos 22 66 que são incontinência violência e fraude exemplificadas pelas três feras respectivamente a onça o leão e a loba que o impedem de seguir o caminho do monte que ele avista iluminado já pelo sol da graça divina aparece-lhe então a alma do poeta latino Virgílio que irá desde então representar sempre a razão humana o qual para sua salvação se propõe acompanhá-lo vivente num percurso pelo inferno e o purgatório até o limiar do paraíso onde ele poderá ser guiado por uma alma mais digna esta que ele não nomeia será a alma beata da paixão do Dante adolescente Beatriz que ele encontrará na terceira parte do poema O Paraíso Amei o caminhar de nossa vida fui me encontrar em uma selva escura Estava a reta minha via perdida Ah, que a tarefa de narrar é dura Essa selva selvagem rude e forte Que envolve o medo à mente que a figura De tão amarga pouco mais lhe é a morte Mas pra tratar do bem que enfim lá achei Direi do mais que me guardava a sorte Como lá fui parar dizer não sei Tão tolido de sono me encontrava Que a verdadeira via abandonei Mas quando ao pé de um monte eu já chegava Tendo o fim desse vale à minha frente Que o coração de medo me cerrava Olhei para o alto E vi E tirar o horrendo passo Que pessoa alguma já deixou com vida Após pousar um pouco o corpo laço Me encaminhei pela encosta deserta Com o pé firme mais baixo a cada passo E eis que as belas que a muita calcala Quando eu já para o vale descaído tombava à minha frente um vulto incerto que por longo silêncio emudecido parecia enrompeu no grão deserto Tem piedade de mim Gritei-lhe então Quem quer que sejas sombra ou homem certo E ele me respondeu Homem já não Homem eu fui e foi de pais lombardos Mantuanos Ambos Minha geração Nasci Subjúlio Inda que em tempos Tardos E vivi em Roma Sob o bom Augusto E os dolosos De então Deuses Bastardos Poeta Fui Cantei Aquele justo Filho De Anquise De Troia A Volver Quando O soberbo Ilion Foi Combusto Mas tu Por que Ainda Tornas A temer Por que Não Galgas O precioso Monte Princípio E causa De todo Prazer És tu Aquele Virgílio Aquela Fonte Que expande Do dizer Tão Vasto Flume Respondi Eu Com Vergonhosa Fronte Ó De todo Poeta Honor E lume Vale A meu Longo Estudo E o Grande Amor Que me Fez Procurar O teu Volume Tu és Meu Mestre Tu és Meu Autor Foi Só de Ti Que eu Procurei Colher O Belo Estilo Que me Deu Louvor Mas vê Essa besta Que me Fez Volver Dá-me Meu Sábio Socorro E coragem Contra Ela Que meus Pulsos Faz Tremer A ti Convém Seguir Seguir Outra Viagem Tornou Me Ele Ao Me Ver Lacrimejando Para Escapar Deste Lugar Selvagem Que Esta Fera Da Qual Estás Clamando Em Seu Caminho Barra Os Viandantes Tanto Os Impede Que Acaba Os Matando Seus Impulsos Perversos E Aberrantes Fazem Que Nada Poderia Saciá-la Do Pasto É Mais Faminta Após Que Antes Com Animais Diversos Se Acasala E Mais Eles Serão Até O Lebreu Chegar Para Dura Morte Destiná-la Esse Não Buscará Terra Ou Troféu Mas Só Sagueza E Amor E Virtude Será Entre Feltro E Feltro O Berço Seu Dará A Infeliz Itália A Plenitude Para Qual Morreram A Virgem Camila E E Euríalo E Turno E Niso Em Luta Rude Esse A Escorraçará De Vila Em Vila Até Obrigá-la A Retornar Para O Inferno Donde A Inveja Primeira Quis Remila Portanto Para Teu Bem Penso E Externo Que Tu Me Sigas E Eu Te Irei Guiando Levar Te Para Lugar Eterno De Violentes Uma Segunda Morte Em Vão Rogando E Outros Verás Também Que Estão Contentes No Fogo Na Esperança De Seguir Quando Que Seja Para As Beatas Gentes As Quais Depois Se Quererá Subir Alma Terás Mais Digna Do Que Eu Deixar Te Com Ela Ao Meu Partir Que O Imperador Que Reina Lá No Céu Porque Para Sua Lei Eu Fui Herege Nega-me Conduzir-te Ao Reino Seu Em Toda Parte Impera E Lá Ele Rege Lá É Sua Cidade E Está Seu Alto Foro Feliz Aquele Que Ali Ele Elege E Eu A Ele Poeta Eu Te Imploro Por Esse Deus Que Tu Não Conheceste Para Fugir Deste Ou Mal Pior A Porta De São Pedro Então Verei E Aqueles Que Tão Mestos Descreveste Moveu-se Então E Eu Acompanhei Notas No Verso Vestida Já Dos Raios Do Planeta Na Astronomia Ptolomaica O Sol Era Considerado Planeta No Verso Amanhecia E No Céu Cristalino O Sol Subia Com Essas Mesmas Estrelas Que O Acompanharam Quando O Amor Divino Primo Moveu Todas As Coisas Belas O Início De Sua Viagem Foi Estabelecido Por Dante Como Equinócio De Primavera Do Ano 1300 Portanto A Posição Das Constelações Nesse Momento Deveria Ser A Mesma Que Julgava Se Fora Por Elas Ocupada Por Ocasião Da Criação No Verso Filho De Anquise De Troia A Volver Enéas Filho De Anquise Escapou Por Mar De Sua Troia Vencida Para Itália Então Habitada Por Etruscos Que Dominou É Considerado O Iniciador Da Estirpe Romana No Verso E Mais Eles Serão Até O Lebreu Lebreu Obscura Profecia De Um Herói Humano E Não De Intervenção Divina No Verso Será Entre Feutro E Feutro O Berço Seu Feutro E Feutro Obscura A 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 Do Herói No Verso Pra Qual Morreram A Virgem Camila E Euríalo E Turno E Niso Em Lutahud Camila E Turno Combatentes Etruscos Contra Enéas Euríalo E Niso Os Troianos E No Verso A Porta De São Pedro Então Verei A Entrada Do Purgatório É Guardada Por Um Anjo Vigário De São Pedro Canto 2 Dante Se encaminha Com Virgílio Para a Viagem Mas Começa A Se Arrepender De Ter Aceitado Uma Proposta Tão Extraordinária E Expõe Suas Dúvidas Ao Poeta Latino Que Então Resolve Contar-lhe A Origem De Sua Proposta Foi A Própria Beatriz Objeto Da Antiga Paixão De Dante Que Desceu Do Céu E O Procurou No Limbo Pedindo Sua Ajuda Para Salvá-lo Do Perigo Em Que Se Encontrava Dante Encorajado Dispõe-se A Viagem E Elege Virgílio Seu Guia Seu Senhor E Seu Mestre E É Nessa Condição Que Ele Irá Conduzi-lo Pelo Inferno E Depois Pelo Purgatório Representando A Razão Que É Na Concepção Aristotélica Adotada Por Dante Condição Da Virtude O Dia Findava E Já Da Noite O Véu Ia Dispensando Os Seres Desta Terra De Seu Labor Enquanto Que Só Eu Me Preparava Para Enfrentar A Guerra Já Do Caminho E Ainda Da Piedade Que Vai Traçar A Mente Que Não Erra Musas Grão Gênio Vossa Potestade Me Eu Comecei Poeta Que Me Guias Julga Minha Aptidão Se É Compatível Com O Ardo Passo Que Ora Me Confias Dizes Que O Pai De Sílvio Corruptível Ainda Pôde Naquele Imortal Mundo Adentrar Com Seu Corpo Sensível Se O Inimigo Porém De Todo Mal O Apoiou Já Pensando No Alto Efeito Que Dele Surgiria E Quem E O Qual Não Ache Impróprio Quem Julgar Direito Que Ele Pai Da Alma Roma E De Seu Império Tenha Sido No Empírio Céu Eleito A Qual E O Qual Segundo Alto Critério Foram Prescritos Para O Trono Santo Dos Que Herdariam De Pedro O Ministério Em Sua Ida Que Louvas Em Teu Canto Coisas Ouviu Que Deram Condição A Sua Vitória E Após Ao Papal Manto Lá Foi Depois O Vaso De Eleição Para Confortamento Aquela Fé Que É Princípio Na Via Da Salvação Mas A Mim Quem Concede E Para Que Enéas Não Sou Nem Paulo E Não Consigo Crer Me Digno De Tal Nem Ninguém Crê Portanto Se A Se Ora Me Obrigo Temo Que Um Desatino Isso Seria É Sábio E Mais Entendes Do Que Eu Digo Como Quem Não Quer Mais O Que Queria Se Nova Ideia Altera A Sua Proposta E Da Primeira Todo Se Desvia Tal Fiquei Eu Naquela Escura Encosta Porque Pensando Consumir O Intento Ao Qual Dera Tão Rápida Resposta Se De Tua Fala Atino Entendimento Desta Grande Alma Respondeu Me A Sombra É Tibieza O Que Faz Teu Tolimento Essa É O Que O Homem Muita Vez Ensombra E De Uma Honrosa Empresa Até O Reverte Como O Animal Que Uma Visão Assombra Mas Para Que Desse Medo Eu Te Liberte Dos Fatos Te Direi E Dos Narrados Que Fizeram Me Então Compadecer Te Estava Eu Com Os Espíritos Sustados E Mulher Me Chamou Beata E Bela Tão Que Logo Pedi-lhe Seus Mandados Luzia O Seu Olhar Mais Do Que Estrela E Começou A Dizer Suave Iliana Com Angélica Voz No Idioma Dela Ó Alma Generosa Mantuana De Quem A Fama Ainda No Mundo Dura E Durará Quanto A Memória Humana O Amigo Meu Mas Não De Sua Aventura Tão Na Deserta Encosta Está Impedido Que De Pavor Sua Volta Já Procura E Temo Que Se Encontre Tão Perdido Que Eu Tarde Esteja Ao Socorrer Levada Pelo Que Dele Foi No Céu Ouvido Vai Então E Com A tua Fala Ilustrada E O Que Mais De Salvá-lo For Capaz Ajuda-o Para Que Eu Seja Confortada Eu Sou Beatriz Que Peço Que Tu Vaz Venho De Aonde Retornar Almejo Amor Moveu-me Que Falar Me Faz Quando Do Meu Senhor Ao Bom Bafejo Voltar Irei De Ti Falar Lhe Bem Calou-se Então E Eu Tomei Meu Ensejo Ó Mulher De Virtude Só Por Quem Tem Tudo A Humana Espécie Superado Que Em Sua Primeira Esfera O Céu Contém Tanto Obediência A Colho De Bom Grado Que Seria Tarda Ainda Que Já Cumprida Basta Me O Teu Querer Manifestado Mas Dize-me Por Que Não Te Intimida Aqui Desceres Neste Fundo Centro Do Amplo Lugar Que A Volta Te Convida Desde Que Queres Saber Tão Adentro Ela Me Respondeu Vou Te Dizer Porque Não Temo Chegar Aqui Dentro Temer Deve-se A Coisa Em Que O Poder De Nos Causar O Mal Se Manifesta As Outras Não Das Quais Não Há Temer Tal Fui Feita Por Deus Sua Mercê Que Esta Vossa Fatal Miséria Não Me Afeta Nem Chama Deste Incêndio Me Molesta Mulher Gentil Há No Céu Que Se Inquieta Com O Transe Aonde Ora Estou Te Remetendo Que Mais Severo Julgamento Veta Ela Aluzia Então Pediu Dizendo Agora Aquele Adepto Teu Fiel De Ti Precisa E A Ti O Recomendo Luzia Adversa A Tudo Que É Cruel Logo Moveu Se Vindo Procurar-me Onde Eu Sentava Com Antiga Aquel Beatriz Glória De Deus Disse Salvar Quem Mais Te Amou Não Vais Na Desventura Que Tu Elevaste Da Turba Vulgar Não Ouves Tu Ao Seu Pranto A Amargura E Já Não Vês A Morte Como O Afronta Sobre A Torrente Que O Mar Não Segura Nunca Pessoa No Mundo Foi Tão Pronta Para Evitar Dano Ou Procurar Proveito Como Eu Após Palavras De Tal Monta Decica Embaixo Do Meu Posto Eleito Por Confiar Em Tua Palavra Honesta Que Honra É Para Ti E Para Os Que A Ten Aceito Ao Terminar Essa Sua Fala Mesta Em Lágrimas Luzindo O Olhar Volveu O Que Esta Minha Vinda Fez Mais Presta E A Ti Cheguei Como Ela Prescreveu E Aquela Fera Afastei Da Tua Frente Que Ao Monte Ameno Obstou O Caminho Teu Então Que Há Por Que Estás Reticente Por Que No Peito Tal Tibies Retens Porque Não És Audaz E Persistente Se Três Mulheres Lá Benditas Tens Pra Te Cuidar Na Corte Celestial E O Meu Dizer Te Algura Tantos Bens Como As Flores Que O Gelo Natural Inclinou E Cerrou E O Sol A Clara Agora E E E E E Passei Do Medo Que Prostrara Meu Coração A Audácia Que Inrompeu E Respondi Com Mente Franca E Clara Piedosa Aquela Que Pronta Resposta Deste Ao Intento Que Ela Promoveu Tornaste Minha Mente Tão Disposta Com As Palavras Tuas A Proceder Que Já Voltei A Primeira Proposta Vamos Que Hora É Dos Dois Um Só Querer Tu Condutor Tu Senhor E Tu Mestre Assim Lhe Disse E Quando O Vi Mover-se Entrei Pelo Caminho Ardo E Silvestre Notas No Verso Dizes Que O Pai De Silvio Corruptível Ainda Pôde Naquele Mortal Mundo Adentrar Com Seu Corpo Sensível O Pai De Silvio Enéas Que Na Eneida Pôde Descer Vivente No Mundo Dos Mortos No Verso Se o Inimigo Porém De Todo Mal O Apoiou Já Pensando No Alto Efeito Que Dele Surgiria E Quem E O Qual Não Ache Impróprio Quem Julgar Direito Que Ele Pai Da Alma Roma E De Seu Império Tenha Sido No Empírio Céu Eleito A Qual E O Qual Segundo Alto Critério Foram Prescritos Para O Trono Santo Dos Que Herdariam De Pedro Ministério Em Sua Ida Que Louvas Em Teu Canto Coisas Ouviu Que Deram Condição A Sua Vitória E Após Ao Papal Manto Se Pensarmos Que Enéas Não Poderia Sem O Consenso Do Céu Realizar Essa Viagem Ao Inferno Preparatória Do Seu Sucesso Devemos Admitir A Intenção Divina De Elegê-lo Para Precursor Dos Fundadores De Roma Futura Sede Do Império E Depois Do Papado No Verso Lá Foi Depois O Vaso De Eleição São Paulo No Verso Estava Eu Com Os Espíritos Sustados Vigílio Foi Procurado Por Beatriz No Limbo Onde Estão Os Espíritos Dos Que Viveram Antes De Cristo Sustados Seja De Pena Como De Acolhimento No Céu Por Não Terem Recebido O Batismo No Verso Mulher Gentil Há No Céu Que Se Inquieta Com O Transe Aonde Ora Estou Te Remetendo Que Mais Severo Julgamento Veta A Virgem Sabendo Da Desdita De Dante Moderou Para Seu Caso A Severidade Do Julgamento Divino E Promoveu O Seu Salvamento No Verso Ela A Luzia Então Pediu Dizendo Dante Era devoto De Santa Luzia Que lhe teria Restabelecido A vista Balá Canto 3 Chegam Os Dois Poetas A Entrada Do Inferno E Dante Se Assombra Com A Inscrição Severa Que Lê Sobre O Seu Portal Reconfortado Por Virgílio Entra No Átrio Do Inferno Onde São Punidos Os Ignavos Os Que Não Praticaram O Mal Mas Também Foram Relaxados Na Escolha Do Bem Estes São Picados Por Nuvens De Vespas E Obrigados A Correr Sem Parada Atrás De Uma Insígnia É Nesse Primeiro Castigo Que Já Vemos A Correspondência Que Se Repetirá Nas Ocasiões Seguintes Entre O Pecado E A Pena Os Que Foram Tíbios E Frouxos Em Vida Carregam Sem Descanso Uma Bandeira Chegam Depois As Margens Do Rio A Queronte Onde Caronte Transporta Num Barco A Remo Os Pecadores Para Outra Margem Rumo As Suas Penas Vai-se Por Minha Cidade Dolente Vai-se Por Minha Sempeterna Dor Vai-se Por Minha Entre A Perdida Gente Moveu Justiça O Meu Alto Feitor Fez Minha Divina Potestade Mais O Supremo Saber E O Primo Amor Antes De Minha Não Foi Criado Mais Nada Senão Eterno E Eterna Eu Duro Deixai Toda Esperança Ó Voz Que Entrais Essas Palavras Vi Num Tom Escuro Escrita Sobre O Alto De Uma Porta Donde Eu Meu Mestre O Seu Sentido É Duro E Ele A Mim Como Mestre Que Conforta Livra-te Desse Medo Circunspecto Aqui Toda Tibieza Esteja Morta Que Chegando Ora Estamos Ao Conspecto Das Tristes Gentes Das Quais Já Te Disse Que Tem Perdido Bem Do Intelecto Depois Na Sua Tomando Com Meiguice Minha Mão Com O Que Me Confortei Fez Que Num Um Umbral Secreto Eu O Seguisse Gritos Suspiros Prantos Lá Encontrei Que Ecoavam No Espaço Sem Estrelas Pelo Que No Começo Até Chorei Diversas Línguas Hórridas Querelas Brados De Mágoa E Rupções De Ira Com Estalar De Mãos Em Suas Sequelas Formavam Um Tumulto Que Regira Num Intemporal Negrume Sem Parada Qual Turbilhão Que Areia Em Torno Atira E Eu Com A Cabeça Já De Horror Tomada Que Gente Essa É Indaguei Nesse Clamor Que Parece Em Sua Dor Tão Derrotada E Ele As Almas Que Vês Nesse Amargor São Dos Que Tem No Mundo E Ora Deploram Vivido Sem Infâmia E Sem Louvor Com Aqueles Anjos Vis Agora Moram Que A Deus Não Opuseram Rebeldia Nem Lhe Foram Fieis Mas Por Si Foram O Céu Exclui Os Porque O Aviltaria E O Fundo Inferno Também Os Proscreve Que Tê-lo Certa Glória Aos Réus Trairia E Eu Mas Que Pena Tem Que Tanto Deve Pesar Lhes Que Clamar Os Faz Tão Forte Respondeu Ele Escuta Serei Breve Eles Não Têm Esperança De Morte E Essa Cega Sua Vida Elis Tão Craça Que Inveja Tem De Qualquer Outra Sorte Lembrança Deles O Mundo Rechaça Misericórdia E Justiça Os Ignora Deles Não Cuides Mais Mas Olha E Passa E Eu Que Olhei Vi Em Disparada Agora Um Lábaro Ouso E Sem Demora Imensa Turba O Seguia Que O Conceito Deu-me Numa Visão Medonha E Abstruza De Quantos Tinha A Morte Já Desfeito Alguns Reconheci Nessa Confusa Multidão E Eis Que Aquele Apareceu Que Fez Por Covardia A Grã Recusa Certo Então Fui No Entendimento Meu Que O Abjeto Grupo Aquele Era Da Gente Que Estavam Nus As Picadas Expostos De Uma Nuvem De Vespas Renitente Que Lhes Fazia Riscar De Sangue Os Rostos Que As Lágrimas Mesclado A Seus Pés Colhiam Molestos Vermes Ali Postos Quando Olhar Mais Para Frente Isso Me Fez Vendo Mais Gente A Margem De Um Grão Flume Chamei Meu Mestre Esses Que Ao Longe Vês Quem São E Porque Cada Qual Assume Sua Vez Para Que A Travessia Se Apronte Sem Temor Ao Que Mostra O Escasso Lume Claros Terás Com A Razão Que Os Confronte Os Fatos Respondeu Quando Alcançado Tivermos A Orla Triste Do Aqueronte Baixei O Olhar Temendo Ter Causado Algum Gravame Ao Meu Mestre Superno E Até A Chegada Ao Rio Fiquei Calado Branco Por Antigo Pelo Gritando Almas Ruins Castigo Eterno Para Vós Abandonai Do céu O Anelo Vim Levar Vos Para Lá Desta Corrente A Treva Sempre Terna Ao Fogo E Ao Gelo E Tu Que Estás Aí Alma Vivente Deles Te Afasta Que Aqui Só Vem Morto Mas Vendo Que Eu Não Ia Mais Calmamente Tornou Por Outra Via Por Outro Porto Mais Leve Lenho Te Dará Transporto E O Mestre É Vã Caronte A Tua Tirada Pois Lá Onde Se Pode O Que Se Quer Isto Se Quer E Não Peças Mais Nada Vi O Lanoso Beiço Emudecer Do Piloto Do Lívido Palude Mas Nos Olhos Em Brasa A Raiva Arder E As Almas Nuas Em Sua Lacitude Vi Descorarem Num Tremor Violento Ao Ouvir De Caronte A Fala Rude Blasfemavam Seus Pais E Deus E O Evento Da Humana Espécie E O Germe O Sítio E A Hora Da Geração Sua E De Seu Nascimento E Depois Num Magote Só Que Chora Foram Se Unindo Na Beira Maldita Que Aguarda Quem A Lei De Deus Ignora De Olhos Em Brasa Caronte Os Incita Como As Folhas Que O Vento Autonal Colhe Uma Após Outra Até Que A Nua Remagem Só Fita Os Restos Seus Que A Terra Acolhe Assim Dessa De Adão Soez Linhagem Cada Qual Vai Seguindo Vez Por Vez A Os Sinais Como Envio Passarinhagem E Todos Vão Sobre A Onda De Pés E Antes Mesmo De Haverem Lá Saltado Aqui Mais Gente Junta-se Outra Vez Filho Disse-me O Meu Mestre Dedicado Esses Que Ousaram Em Vida O Desafio A Deus Chegam Aqui De Todo Estado E Se Dispõem A Atravessar O Rio Porque A Divina Lei Os Acor Soa A Cambiar Seu Receio Em Alvedril Nunca Passou Daqui Uma Alma Boa Portanto Se Caronte Ora Te Estranha Pode Saber O Que Banha Tremeu Tão Forte Que Ao Meu Espavento Inda Lembrança De Suor Me Banha E Da Lacrimejada Terra Um Vento Surgiu De Um Clarão Rubro Acompanhado Que Me Tolheu De Todo Sentimento E Caí Como Em Sono Derribado Notas No Verso Fez-me A Amor É A Divina Trindade Nesta No Verso Que Tem Perdido O Bem Do Intelecto Os Pecadores Praticaram O Mal Por Terem Perdido O Bem Do Intelecto Que Segundo Aristóteles É O Guia Para Escolha Da Virtude No Verso Que Fez Por Covardia A Grã Recusa Refere-se Ao Papa Celestino V Inepto E De Frouxo Caráter Que Abdicou Após Poucos Meses De Exercício E Foi Sucedido Por Bonifácio VIII Inimigo De Dante No Verso Que A Deus Despraz E Ao Inimigo Seu Os Ignavos São Desprezados Ao Mesmo Tempo Por Deus E Pelo Seu Inimigo Satanás Canto 4 Dante Recupera Os Sentidos E Já Se Encontra Não Propriamente No Inferno Mas No Limbo Onde Se Encontram As Almas Dos Virtuosos Que Não Sofrem Pena Mas Não Podem Ser Beatificados Por Não Terem Recebido Batismo Dessa 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 Condição Participam Os Grandes Vultos Da Antiguidade Clássica Entre Eles Eles Próprio Virgílio Que Separados Da Turba Anônima Habitam Um Nobre Castelo Chegando Ao Qual Dante Vê Se Aproximar Em Quatro Vultos Que Vem Saudar A Volta De Virgílio São Eles Romero Horácio Ovidio E Lucano Que Logo Aceitam Dante Em Seu Grupo Promovendo A Sexto Entre Tanto Saber Após Ter Encontrado Diversas Grandes Figuras Da Antiguidade Dante Retira-se Com Virgílio E Se Dirige Para O Segundo Círculo Do Inferno Rompeu O Profundo Sono Em Minha Mente Um Trovão Que Me Fez Estremecer Como Quem É Acordado Bruscamente E Com Olhar Repousado A Volver Em Torno Atento Buscava Os Sinais Do Lugar Que Eu Queria Reconhecer É Que Estava Nas Bordas Abissais Desse Profundo Fosso Doloroso Que Acolhe O Eco De Infinitos Ás Tão Escuro Era Aquilo E Nebuloso Que Por Mais Que Eu Fincasse O Olhar A Fundo O Que Eu Visse Restava Duvidoso Vamos Descer Agora Ao Cego Mundo Disse O Guia Posto Em Certo Turbamento Serei Primeiro E Tu Serás Segundo E Eu Que A Sua Palideza Estava Atento Tornei Como Irei Eu Se Tu Hesitas Que Sois Aos Meus Receios Dar Alento E Ele A Angústia Das Gentes Derrelitas Que Aqui Estão É Que O Rosto Me Ensombreia De Piedade Que Medo Tu Acreditas Vamos Que A Longa Via Nos Exporeia E Ao Círculo Primeiro Proceder Me Fez Que O Abissal Poço Rodeia Sons Aqui Eu Não Pude Perceber De Pranto Só Suspiros Mas Bastantes Para Aquela Aura Eterna Estremecer Só Mágoa Era Sem Penas Torturantes Que Fazia A turba Imensa Suspirar De Homens De Mulheres E De Infantes Meu Mestre Amin Não Te Ouço Perguntar Que Espíritos São Esses Que Tu Vês Eles Te Explico Antes De Mais Andar Não Pecaram Mas Não Tem Validez Sem Batismo Seus Méritos E Isto Faz Parte Dessa Fé Na Qual Tu Cres E Os Que Tenham Vivido Antes De Cristo Não Adoraram Deus Devidamente E Eu Dessa Condição Também Consisto Somos Por Essa Causa Essa Somente Perdidos Mas Nossa Pena É Só Esta Sem Esperança Ansiar Eternamente Pena Sentir Por Sua Palavra Mesta Imaginando A Gente De Valor Que Nesse Línguo Assim Suspensa Resta Diz-me Mestre Meu Diz-me Senhor Perguntei-lhe Buscando Meu Sustento Para Aquela Fé Que Vence Todo Error Salvou-se Alguém Por Seu Merecimento Ou De Outrem Sendo Após Beatificado E Ele Que Perceber Ao Meu Intento Era Eu Ainda Novo Neste Estado Quando Aqui Vi Chegar Alguém Potente De Signos De Vitória Coroado A Alma Do Nosso Primeiro Parente Levou-nos Junto Com Seu Filho Abel Noé E Moisés Legista E Obediente Davi E Abraão Patriarca E Israel Com Seu Genitor E Os Delinados E Por Quem Tanto Labotou Raquel E Muito Mais Então Beatificados Espíritos Humanos Antes Dessa Uma Ocasião Nunca Foram Salvados Mesmo Falando Não Paramos Nessa Selva Que Atravessamos Todavia Digo A Selva De Espíritos Espeça Não Tinha Percorrido Longa Via Depois Do Sono Quando Vi Um Clarão Que Das Trevas Um Vasto Arco Vencia E Logo Esse Local Deu-me A Noção Pelo Que Eu Podia Ver De Longe E Em Parte De Ser De Honrosa Gente A Habitação Mestre Inquiri Que Honra Ciência E Arte E Estes Quem São Dos Quais Tanto Aparece O Valor Que Dos Mais Faz Que Usa Parte E Ele Explicou Aquele Que Merece Em Sua Vida Mortal Ser Distinguido Graça Adquire No Céu Que O Favorece Logo Um Chamado Foi Por Mim Ouvido Honraio Nosso Poeta Eminente Sua Sombra Volta Que Tinha Partido Ao Final Desse Apelo Veemente De Quatro Grandes Sombras Via Chegada Seu Semblante Nem Triste Nem Contente Parecia Logo Ouvido Guia A Chamada Olha Que Vem A Frente Qual Decano Dos Outros Três Segurando Uma Espada Ele É Homero Poeta Soberano O Satírico Horácio Junto Vem Terceiro É Ouvido E Último Lucano Desde Cada Um Deles Detém Os Mesmos Dotes Com Os Quais Fui Saudado Recebo Sua Honraria Como Convém Assim O Belo Grupo Vi Formado Da Escola Do Senhor Do Excelso Canto Cujo Voo Como Dáguia Encontestado Longo Foi Seu Colóquio E Entretanto Acenavam A Mim E Ouvi O Prazer No Sorriso Do Mestre Meu Por Quanto O Privilégio Iriam Me Conceder Da Acolhida Na Sua Comunidade E Assim Fui Sexto Entre Tanto Saber Juntos Andamos Para Claridade Num Colóquio Que É Bom Se O Não Revelo Tão Como Foi Em Sua Oportunidade Logo Chegamos Ao Nobre Castelo De Altos Muros Em Cétupla Calausura Também Cercado De Um Arroio Belo Que Atravessamos Como Terra Dura Depois Entrando Sob Sete Arquitraves Viemos A Um Prado De Fresca Verdura Vimos Gentes Aí De Tardos Graves Olhares Mais Prestígio Em Sua Expressão Falavam Raro Com Vozes Suaves Depois Mudamos Nossa Posição Para Um Posto Aberto Luminoso E Alto De Onde De Todos Tínhamos Visão Sobre O Verde Que Dava Lhes Ressalto Os Espíritos Vimos Sobranceiros Dos Quais Só De Os Ter Visto Ainda Me Exalto Electra Vi Com Muitos Companheiros Desses Enéas Heitor Reconheci César Armado De Olhos Rapineiros Camila E Um Pouco Apartada Dali Pentasileia E Sentado O Latino Com Sua Filha Lavinia Também Vi Vi Aquele Brutos Que Expulsou Tarquínio Lucrécia Júlia Márcia E A Proverbial Cornélia E Só Apartado O Saladino Olhando Um Pouco A Frente Vi O Imortal Mestre De Todo Homem De Saber Sentado Em Reunião Filosofal Honrarias Todos Vão Lhe Oferecer Sócrates Vejo Entre Eles E Platão Mais Próximos Que Os Outros Ao Entreter Demócrito Que O Acaso Faz Razão Do Mundo E Anaxágoras E Tales Empédocles Heráclito E Zenão Dioscóride Que As Plantas Deu A Vales E Túlio Lino Diógenes E Orfeu Sêneca Que Indagou Do Mundo Os Males O Geómetra Euclides Ptolomeu Hipócrates Avicena E Galeno E Averroes Que O Comentário Nos Deu Não Posso Retratar Todos Em Pleno Assim Quando Me Impele O Tem Em Gente Vezes O Fato Eu Do Relato Alieno Ora Dos Seis Restamos Dois Somente E Para Outra Via Meu Mestre Me Conduz Desta Serena A Outra Aura Tremente E Chego Aonde Nada Mais Reluz Notas No Verso Quando Aqui Vi Chegar Alguém Potente Cristo Ao Ressuscitar Esteve No Inferno Para Buscar E Levar Consigo Para O Céu As Almas De Diversos Personagens Bíblicos E De Grandes Nomes Da Antiguidade Pagã No Verso Camila E Um Pouco Apartada Dali Pentazileia E Sentada Ao Latino Com Sua Filha Lavinia Também Vi Camila Guerreira Etrusca Que Combateu Enéas Pentazeleia Rainha Dos Amazonas Morta Na Guerra De Troia Latino Rei Etrusco Do Lácio Cuja Filha Lavinia Desposou Enéas No Verso Vi Aquele Brutos Que Expulsou Tarquínio Júnios Brutos Que Desapossou Tarquínio O Soberbo Último Dos Sete Reis De Roma No Verso Cornélia E só Apartado O Saladino Saladino Sultão Do Egito No Século Segundo Depois De Cristo No Verso Mestre De Todo Homem De Saber Refere Para Demócrito O Mundo Surgiu Da Combinação Casual De Átomos No Verso Dioscóride Que As Plantas Deu A Vales Dioscóride Médico Grego Do Século Primeiro Depois De Cristo Estudou As Qualidades De Plantas Medicinais No Verso I Averrois Que O Comentário Nos Deu Averrois Filósofo Árabe Do Século II Depois De Cristo Autor De Um Comentário Sobre A Obra De Aristóteles Por Ele Tradução Canto Quinto A Entrada Do Segundo Círculo Do Inferno Está A Figura Grotesca De Minós Que Ouve As Confissões Dos Pecadores E Os Distribui Para Os Diversos Círculos Do Inferno Conforme O Número De Voltas Com Que Se Enrola Em Sua Própria Cauda Minós Querem Pedir A Entrada A Dante Por Percebê-lo Vivente Mas Virgílio Intervém Alegando A Vontade Divina Que Ele É Obrigado A Acatar Encontra-se Dante Então Em Frente De Um Turbilhão Que Arrasta Violentamente E Sem Parada Uma Multidão De Almas Danadas São Estas As Almas Dos Luxuriosos E Virgílio Reconhece E Indica A Dante Diversos Personagens Da Antiguidade Dante Distingue Na Ventania Um Casal Amoroso Que Desperta Sua Curiosidade E Pede A Virgílio Para Lhes Falar São Eles Paolo E Francesca Os Cunhados Adúlteros Surpreendidos E Mortos Pelo Marido Traído Em Rimini Nos Tempos De Dante Por Este Interrogados Só Francesca Responde E Diz Que Foi O Amor Que Ela Despertou Em Paolo O Amor Que Não Perdoa A Pessoa Amada A Falta De Retribuição Que Os Levou Juntos A Morte Dante Insiste Querendo Saber Como E Com Que Eles Chegaram Ao Conhecimento De Seus Recíprocos Sentimentos E É Ela Que Novamente Responde Pelos Dois E Conta A Cena Fatal Em Que Os Dois E Guinaros Estavam Lendo Juntos A História De Amor De Lancelote E Ginevra Quando Chegam Ao Ponto Em Que Lancelote Induzido Por Galeoto Beija O Desejado Sorriso De Ginevra Paolo Ela Diz Que Nunca Lhe Será Afastado Improvisadamente Beija Lhe A Boca E A Leitura É Interrompida Dante Profundamente Como Ouvido Perde Os Sentidos E Cai Como Corpo Morto Cai Do Círculo Primeiro Fui Descendo Ao Segundo Onde O Espaço Se Restringe E Cresce A Dor Em Brados E Rompendo Lá Está Minós Que Horrendamente Ringe As Culpas Examina Já Na Entrada Julga E Despacha Conforme Se Singe Digo Que Quando A Alma Malfadada Se Lhe Apresenta Toda Se Confessa E Ele Que Bem Conhece Para Cada Culpa O Lugar Do Inferno Que A Mereça Tantas Vezes Com A Calda Então Se Enrola Quantos Graus Determina Que Ela Desça De Almas Da Densa Turba Uma Se Arrola Por Vez Para Submeter-se Ao Julgamento E Fala E Escuta E Logo Abaixo Rola Ó Tu Nós Sustando Seu Cometimento Vê Como Entras E A Quem Tua Fé Acreditas Não Te Engane A Amplitude Desta Entrada Então Meu Mestre Por Que Ainda Gritas Não Empeças A Sua Fatal Jornada Pois Lá Onde Se Pode O Que Se Quer Isto Se Quer E Não Peças Mais Nada Os Tristes Sons Começo A Perceber Do Lugar Onde Eu Vim Onde Queixume E Muito Pranto Vem Me Acometer Vim A Um Lugar Mudo De Todo Lume Que Muge Como Mar Que Em Gran Tormenta De Opostos Ventos O Conflito Assume A Procela Infernal Que Nunca Assenta Essas Almas Arrasta Em Sua Rapina Volteando E Percutindo As Atormenta Quando Chegam Em Face A Sua Ruína Aí Pranto E Lamento E Dor Clamante Aí Blasfêmias Contra A Lei Divina Entendi Que Essa É A Pena Resultante Da Transgressão Carnal Que Desafia A Razão E A Submete A Seu Talante Como Estorninhos Que Na Estação Fria Suas Asas Vão Levando Em Chusma Plena A Que As Almas Carrega A Ventania E A Revolver Pra Cá E Pra Lá As Condena Nem A Esperança Lhes Concede Alento Não Já De Pouso Mas De Menor Pena E Como Grous Cantando Seu Lamento Que Seguro Vento Sombras Eu Vi Passar Se Lamentando E Ao Mestre Perguntei Quem São Aquelas Gentes Que O Vento Assim Vai Castigando A Primeira Iniciou O Meu Mestre Delas Que Me Perguntas Quem Foram Em Vida Foi Imperatriz De Muitas Cidadelas Por Sua Luxúria Foi Tão Possuída Que Líbito Fez Lícito Em Sua Lei Para Escapar Da Censura Merecida Semiramis Ela É Que Lembrarei Que Anino Sucedeu Sendo Sua Esposa Na Terra Onde O Sultão Agora É Rei Aquela Outra É A Que Se Matou Amorosa Rompendo O Voto As Cinzas De Siqueu Cleópatra Após Vem Luxuriosa Helena Vês Por Quem Tanta Ocorreu Desgraça E O Grande Aquiles Que Ora Vês Por Amor Combatendo Pereceu Depois Pares Tristão E Vez Por Vez Mais De Mil Indicava Me Entretido Sombras A Quem Amor Vida Desfez De Antigos Cavaleiros Tendo Ouvido E Damas Do Meu Mestre O Chamamento Piedade Me Deixou Quase Esvaído E Comecei Poeta A Meu Contento A Esses Dois Falaria Que Unidos Vão E Tão Leves Parecem Ser Ao Vento Respondeu Ele Espera Já Estarão Mais Próximos De Nós Então Lhes Pede Pelo Amor Que Os Conduz E Eles Virão Numa Hora Então Em que A Tormenta Cede A Voz Movi Ó Ó Ó Almas Combalidas Falai Conosco Se Outrem Não O Impede Tal Como Pombas Quando Amor Convida As Asas Firmes Abrindo Ao Compartido Ninho Revoam Pelo Querer Trazidas Saíram Da Legião Que Acolhe Dido Vindo Até Nós Pelo Vento Maligno Tão Do Meu Grito O Afeto Foi Entendido Ó Ser Que Assim Generoso E Benigno Vens Visitar Neste Negrume Imerso Nós Que O Mundo Tingimos De Sanguino Se Fosse Amigo O Rei Do Universo A Ele Rezaríamos Por Tua Paz Pois Que Te Apieda O Nosso Mal Perverso Toda Palavra Que Falar Te Apraz Ou Ouvir Será Por Nós Falada Ou Ouvida Quando O Vento Calar Como Ora Faz Repousa A Terra Na Qual Fui Nascida Sobre A Marinha Onde O Rio Pó Descende E Para Sua Paz Seu Secto Convida Amor Que Alma Gentil Pronto Apreende Este Prendeu Pela Bela Pessoa De Min Levada E O Modo Ainda Me Ofende Amor Que A Amado Algum Amar Perdoa Tomou Me Pelo Seu Querer Tão Forte Que Como Vês Ainda Me Agrilhoa Amor Nos Conduziu A Uma Só Morte Caína Terá Quem Deliu Nosso Alento Com Estas Palavras Resumiu Sua Sorte Ao Ouvir Dessas Almas O Tormento Baixei O Rosto E Quedei-me Até Meu Guia Me Perguntar Que Tens No Pensamento Em Resposta Exclamei Ah Que Ironia Quanto Desejo Quão Ledo Pensar Ao Doloroso Passos Mente Ao Par E Perguntei Francesca O Teu Tormento Até As Lágrimas Move O Meu Pesar Mas Dize Dos Suspiros No Momento Com Que E Como Concedeu-te Amor Do Secreto Desejo O Entendimento E Ela A Mim Não Há Tão Grande Dor Qual Da Lembrança De Um Tempo Feliz Quando Em Miséria E O Sábio Teu Mentor Mas Se De Conhecer Desde A Raiz O Nosso Amor Demonstras Tal Anseio Eu Contarei Como Quem Chora E Diz Líamos Um Dia Nós Dois Para Recreio De Lancelote E Do Amor Que O Prendeu Éramos Sós E Sem Qualquer Receio Vezes Essa Leitura Nos Ergueu Olhar A Olhar No Rosto Desmaiado Mas Um Só Ponto Foi Que Nos Venceu Ao Lermos O Sorriso Desejado Ser Beijado Por Tão Perfeito Amante Este Que Nunca Seja Me Apartado Tremendo A Boca Me Beijou No Instante Foi Galeoto O Livro E O Seu Autor Esse Dia Não O Lemos Mais Adiante Enquanto Uma Dizia Seu Amargor Chorava Outra Alma E Como Quem Se Esvai Em Morte Eu Me Esvai De Pena E Dor E Caí Notas No Verso Aquela Outra É A Que Se Matou Amorosa Dido Rainha De Cártago Era Viúva De Siqueu Quando Se Apaixonou Por Enéas E Por Este Rejeitada Suicidou Se No Verso Caína Terá Quem Deliu Nosso Alento Caína É O Giro Do Nono Círculo Do Inferno Onde São Punidos Os Traidores De Parentes Canto Sexto Dante Ao Readquirir Os Sentidos Encontra-se Já No Terceiro Círculo Que É Dos Gulosos Estendidos Na Lama Sob Uma Suja Chuva Incessante E Espancados Pela Figura Monstruosa De Cérbero Dos Espíritos Que Dante E Virgílio Pisam Na Lama Sem Os Perceber Surge Siaco Que Reconhece Dante E Por Este Inquirido Faz Funestas Previsões Sobre O Futuro Das Lutas Políticas De Florença E E Logo Cae E Se Afunda Na Lama Sem Mais Responder Dante Impressionado Faz Perguntas A Virgílio Sobre O Futuro Desses Danados Enquanto Se Dirigem A Descida Para O Quarto Círculo Ao Me Voltar A Mente Que Esvaecera Ante A Piedade Pelos Dois Cunhados Que De Tristeza Todo Me Tolheira Mais Tormentos E Mais Atormentados Aonde Me Mova Ou Volva Minha Aflita Vista Me Surgem Por Todos Os Lados No Círculo Terceiro Estou Maldita Eterna Chuva Gélida E Pesada Em Monótono Ritmo Precipita Grosso Granizo Neve Água Enquinada Pelo Ar Tenebroso Se Reversa Fede A Terra Por Eles Encharcada Cérbero Fera Monstruosa E Perversa Caninamente Com as Três Goelas Late Para A Gente Que Está Na Lama Imersa Tem Barba Negra Olhos Escarlate Grosso O Ventre E As Garras Aguçadas Com As Quais As Almas Fere Esfola E Abate Como Cães Berram Sob As Chibatadas Da Chuva E Um Flanco Ou Outro Protegendo Contorcem-se Essas Almas Condenadas Ao Ver-nos Cérbero Esse Monstro Horrendo Abriu As Bocas Suas Presas Raivosas Expondo E E O Corpo Todo Estremecendo Meu Mestre Com Maneiras Cautelosas Inclinando-se Encheu As Mãos De Terra E Arremessou Nas Três Falses Gulosas Como Exceto Alguém Que Já Se Ergueu Direito Assim Que A Frente Sua Nos Viu Passando Ó Tu Que Para Este Inferno Foste Eleito Se Puderes Falou Me Reconhece Pois Que Foste Antes Que Eu Desfeito Feito A Angústia Respondi Que Te Enviléce Talvez Tua Imagem Borre A Minha Mente Como Se Nunca Visto Eu Te Tivesse Mas Dize Quem És Tu Que Em Tão Dolente Sítio Metido Estás Para Tal Pena Que Se Há Maior Não Há Tão Deprimente E Ele A Mim A Cidade Tua Que É Plena De Inveja Até Transbordar Lhe O Bisaco Teve-me Ao Tempo Da Vida Serena Vós Conterrâneos Me Alcunhastes Siaco Porque A Culpa Da Gula Me Danou Como Me Vês Nesta Chuva Me Achaco Com As Tristes Almas Que Estão Como Estou Condenadas A Pena Semelhante Por Semelhante Culpa E Se Calou E Eu Siaco Essa Tua Pena Aviltante Muito Me Pesa E As Lágrimas Convida Mas Diz-me O que Esperas Doravante Dos Cidadãos Da Cidade Partida Se Há Algum Justo Lá E Por Que Razão Foi Por Tanta Discórdia Acometida Respondeu-me Após Longa Dissensão Irão Ao Sangue E A Selvagem Laia A Outra Expulsará Sem Compaixão Sucederá Que Ela No Prazo Caia De Até Três Sóis E A Outra Então Se Assente Com O Apoio De Alguém Que Já O Ensaia Erguida Terá Afronte Longamente Mantendo A Outra Sob Ingente Peso Embora Esta Se Indigne E Se Lamente Dois Justos Há Porém Em Desaveso São Só A Avareza A Inveja E A Soberba Os Fogos Que Mantém O Ânimo Aceso Sua Exposição A Serba E Eu Mas Minhas Questões Não Terminaram Ainda Peço Te O Dom De Alguma Verba Farinata E O Teguiaio Os Que Se Alçaram Jacopo Rusticute E O Mosca E Arrigo E Os Outros Que Para O Bem Seu Gênio Usaram Onde É Que Agora Estão O Seu Abrigo Final De Mais Anseio Conhecer É O Bem Do Entre As Almas Mais Negras Foram Ter Por Vária Culpa As Valas Abissais E Os Verás Se Até Lá Fores Descer Ao Voltares Ao Mundo Dos Mortais Por Ti Lhe Seja Meu Recordo Adivindo Mas Não Te Digo Nem Respondo Mais Disse E Esguelhou O Olhar Já Se Esvaindo Baixou A Cabeça E Sob A Tempestade Junto Dos Outros Cegos Foi Caindo Disse O Meu Chefe Este Acordar Não Há De Aquém Do Som Da Trompa Angelical A Chegada Da Adversa Potestade Quando Revendo Sua Tumba Feral Retomará Sua Carne E Sua Figura E Ouvirá A Voz Que Ressoa Eternal Assim Cruzamos A Suja Mistura Das Almas Com A Chuva A Passo Lento Falando Um Pouco Da Vida Futura E Eu Perguntei Meu Mestre Esse Tormento Crescerá Ele Após A Grã Sentença Ou Será Igual Ou Terá Alenimento E Ele Volta Tua Velha Conhecença Na Povo Malfeito Não Possa Perfeição Nunca Ir Chegando Pra Lá Mais Que Pra Cá Será Seu Eito E Do Círculo A Volta Caminhando Fomos Falando Mais Do Que Hora Eu Digo Até Que Ao Ponto De Descer Chegando Pluto Encontramos O Grande Inimigo Notas No Verso Vós Conterrâneos Me A Identidade De Siaco Corruptela De Giacomo É Incerta No Verso Irão Ao Sangue E A Selvagem Laia A Selvagem Laia É A Dos Brancos Uma Das Duas Facções Em Que Se Dividiram Os Guelfos No Verso De Até Três Sóis E A Outra Então Se Assente A Outra É A Dos Negros No Verso Com O Apoio De Alguém Que Já O Ensaia O Papa Bonifácio VIII Que Fingia Neutralidade No Verso Dois Justos Há Porém Em Desaveso Não Foram Identificados Quem Seriam Os Dois Justos Talvez Um Deles O Próprio Dante No Verso E Ele Volta Tua Velha Conhecença Segundo A Doutrina Aristotélica Adotada Por Dante Tanto Prazer Como O Sofrimento Seriam Sentidos Com Maior Intensidade Na Proporção Do Grau De Perfeição Dos Indivíduos Que Os Percebem Canto Canto Sétimo Na guarda Do Quarto Círculo Mais Um Demônio Plutão Reage Com Linguagem Ininteligível A Entrada De Dante Mas É Silenciado Por Virgílio Que Faz Valer O Apoio Divino Que Os Assiste Aqui Os Avaros E Os Pródigos Divididos Em Dois Grupos Adversos E Empurrando Com Os Peitos Nus Grandes Pesos Perfazem Cada Qual A Meia Volta Do Círculo Em Sentidos Opostos Até Se Embaterem E Retomam O Caminho Em Sentido Inverso Para Chocarem-se De Novo No Ponto Oposto Do Círculo Depois De Uma Argumentação De Virgílio Sobre A Vaidade Da Fortuna Passam Os Poetas Para O Quinto Círculo Onde Nas Águas Escuras E Lamacentas Do Estige Estão Os Iracundos Na Superfície Os Raivosos Violentos A Se Esmurrar E Completamente Submersos Os Tristes Rancorosos Se Lamentando Pape Satan Pape Satan Alepe Começou Pluto Com Sua Voz Rouquenha E A Mim Meu Gentil Sábio Não Discrepe Tua Mente Da Razão Por Mais É Van Sua Força Para Dispor Contra Nossa Decida Desta Penha E Aquela Cara Enxada De Furor Se Dirigiu Cala Lobo Maldito E Em Ti Mesmo Consome O Teu Rancor Nossa Decida Aqui Não É Sem Fito Assim Se Quer No Alto Onde Miguel Opôs Vingança Ao Soberbo Delito Como As Infladas Veias De Um Batel Caem Numa Pilha Se O Chão Essa Fera Cruel E Descemos A Beira Que Torneja O Quarto Giro Que O Fosso Confronta Onde O Mundo Seu Mal Todo Despeja Ai Justiça De Deus Quem Mais Reconta Do Que Eu Assisti De Pena E De Provança Porque Tanto Uma Culpa Nos Confronta Sobre Caribdes Como A Onda Se Lança E Na Outra Vai Romper Que A Vem Topando Cumprem Gentes Aqui Sua Contradança De Espíritos Imenso Duplo Bando Um Contra Outro As Gritas Aguerridas Grandes Pesos Com os Peitos Nus Rolando Chocavam-se E as Refregas Concluídas Viravam-se E ao Voltar Ainda Gritavam Por Que Poupas Ou Por Que Dilapidas Pelo Tétrico Giro Assim Rodeavam Nos Dois Sentidos De Um Para O Ponto Oposto E Enquanto Seus Motejos Replicavam Cada Grupo Em Seu Meio Giro Aposto Seguia Para O Próximo Embate Voltado Com O Coração Pungido De Desgosto Perguntei Mestre Meu Qual É O Estado Dessas Gentes E Todos Religiosos São Esses Cercilhados Ao Meu Lado E Ele A Mim Todos Foram Tortuosos Na Mente Em Sua Terrena Vida Ignara Nos Seus Gastos Não Foram Judiciosos Deles O Duplo Berro Isso Declara Nesses Dois Encontrões Que Os Acaroa E Por Opostas Culpas Os Separa Clérigos Foram Esses De Coroa Pelada E Também Papas E Cardeais Que Os Que Mais São Que A Avareza A Cor Soa E Eu Então Mestre Meu Entre Os Demais Eu Bem Deveria Ter Conhecimento De Alguém Culpado De Condutas Tais E Ele A Mim É Baldado Teu Intento Viver Desconhecendo Imundos Felos E Agora Os Veda Ao Reconhecimento Eternos Seguirão Seus Atropelos Estes Ressurgirão Da Sepultura Cerrando O Punho E Aqueles Sem Cabelos Mal Dar E Mal Guardar Toda Aventura Do Mundo Lhes Vedou E Nessa Rinha Polos Que Meu Discurso Não Apura Vê Filho Como Rápido Definha O Bem Que Com A Fortuna Se Pactua E Para Que A Humana Gente Se Engalfinha Pois Todo Ouro Que Há Sob A Lua E O Que Ouve Já Com Essas Almas Cansadas Não Obteria Uma Parada Sua Diz Mestre Pedi Se Não Te Enfadas O Que É A Fortuna Que Tu Agora Arrolas Que As Venturas Do Mundo Têm Agarradas Respondeu Ele Ó Criaturas Tolas Quanta É Ignorância Que Assim Vos Ofende E Tu Aceita As Razões Como Eu Vou Expô Las Ele Cujo Saber Tudo Transcende Fez Os Céus E Lhes Deu Quem Os Conduz Sim Toda Parte Cada Parte Esplende É Que Igualmente Lhes Reparte A Luz Do Mesmo Modo Para Pompa Mundana Designou Uma Ministra E Deu Lhe Jus De Ir Permutando A Riqueza Profana De Um Para Outro Sangue E De Gente Em Gente Livre Do Alcance Da Cobiça Humana Logo Uma Gente Impera E Languescente Fica Outra Então Conforme O Arbítrio Dela Que É Oculto Como Na Relva A Serpente É Vão Vosso Querer Controvertê-la Em Seu Reino Prevê Julga E Procede Ela Só Como Noutro Outro Deus Ela Sua Contínua Permutação Não Cede Necessidade O giro Lhe Apressura Assim Sempre Aparece Quem Sucede Ela É Posta Em Odiosa Conjuntura Mesmo Por Quem Mais Deveria Louvá-la Com Vã Calúnia E Infundada Censura Mas Beata Não Ouve A Vossa Fala Com As Outras Primas Criaturas Leda Gira Sua Roda E Sua Ventura Embala E Ora Vamos Por Mais Triste Vereda Pois Já Cai Toda Estrela Que Subia Quando Eu Parti E Restar Se Nos Veda Cortamos Para Outra Borda A Travessia Onde Há Uma Fonte Que Fervendo Banha Uma Vala Que Nela Se Inicia A Água Era Bem Mais Preta Que Castanha E Nós Acompanhando O Seu Talude Fomos Descendo Uma Vereda Estranha Estige É O Nome Do Vasto Palude Onde Essa Triste Corrente Deságua Chegando Ao Pé Da Fusca Em Costa Rude E Eu Atento A Um Remexer Na Água Gentes Lodosas Vi No Lameirão Todas Nuas Demonstrando Cabeça O Corpo Todo E Os Pés Lanhando Se Com Os Dentes De Roldão Disse O Bom Mestre Filho Aqui Tu Vês As Almas Dos Vencidos Pela Ira E Vou Dizer Te Ainda Se Me Crês Que Embaixo D'água Há Gente Que Suspira Fazendo A Borbulhar E O Não Duvida Mas Tu Diz Teu Olhar Se Em Torno Mira Do Fundo Assim Tristes Fomos Em Vida No Ar Ameno Que Do Sol Se Alegra Dentro Portanto Névoa Aborrecida Contrista Nos Agora A Lama Negra É O Que Em Suas Goelas Gorgolam E Brota Do Lodo Que As Palavras Desintegra Grã Volta Demos Para Alcançar A Rota Pela Orla Seca A Olhar No Tremendal A Gente Que De Lama Se Abarrota E Viemos De Uma Torre Ao Pé Afinal No Verso Pape Satan Pape Satana Lepe Não Há Interpretação Válida Dessa Fala De Pluto No Verso Assim Se Quer No Alto Onde Miguel Opôs Vingança Ao Soberbo Delito No Céu Onde São Miguel Vingou A Rebelião De Lúcifer No Verso Sobre Caribdes Como A Onda Se Lança No Estreito De Messina Entre Os Escolhos De Sila E Caribdes Cria-se Uma Voragem Perigosa Para Navegação Famosa Desde Os Tempos Clássicos Canto Oitavo A Beira Do Estige E A Os Pés Da Alta Torre Dante Virgílio Avistam Outra Torre Distante Que Troca Com A Primeira Sinais Luminosos É O Aviso Para O Barqueiro Flégeas Vir Buscar As Almas Dos Danados Mas Virgílio Avisa De Que Ele Só Deverá Levá-los A Outra Margem Do Palude Durante Durante Travessia Dante Reconhece O Espírito De Filipe Argente Seu inimigo Que Tenta Atacá-lo E É Em seguida Maltratado Pelos Seus Companheiros Para Gozo De Dante Desembarcam Os Dois Poetas As Portas Da Cidade De Dite Lucifer Cuja Entrada Lhes é Impedida Por Demônios Dante Fica Em Pânico Mas Virgílio Confia Na chegada De Um Mensageiro Do Céu Para Ajudá-los E Digo Prosseguindo Que Bem Antes De Chegarmos Ao Pé Da Torre Esguia Olhando Ao Alto Vimos Dois Brilhantes Lumes Que Para Seu Cimo Alguém Trazia E Tão Distante Outro Acenar Então Que Discernilo A Vista Mal Podia Voltei Me Ao Mar De Toda Compreensão Dizendo Este O Que Diz E O Que E Ele Sobre Essa Lama Imunda É Onde Já Podes Perceber O Que Se Expecta Se O Fumo Do Palude Não Te Esconde Corda Nunca Arrojou De Si Uma Seta Que Pelo Ar Corresse Tão Briosa Como Eu Vi Nesse Instante Uma Barqueta A Nós Chegando Pela Água Lodosa E Por Um Só Barqueiro Comandada Que Gritava Chegaste Alma Culposa Flégeas Tu Gritas Desta Vez Por Nada Porque Só Nos Terás Até Esta Enfim Da Lameira Disse O Mestre Ser Galgada Tal Como Fica Alguém Após Ouvida Notícia De Um Dano Que Sofreu Ficou Flégeas Em Sua Ira Contida O Meu Mestre Na Barca Então Desceu E Foi Só Após Quando Nela Embarcar Me Fez Que Carregada Pareceu Logo Partiu A Nos Acomodar A Velha Proa Precisando Embora Mais Água Que De Hábito Cortar E Do Morto Agua Sal Surge Me Agora Um Lamento Que Por Desaforo Diz Quem És Tu Que Vens Antes Da Hora Venho E Respondi Mas Eu Te Conheço Mesmo Tão Poluto Veio Ele Então Com Uma Mão Esticada Pro Barco Mas Meu Mestre O Derrubou Dizendo Vai Te Pra Tua Can Sada E Pra Mim Voltou Se E Me Abraçou Beijou Me O Rosto E Disse Ó Desdenhosa Alma Bendita Foi Quem Te Gerou Aquele Em Vida Foi Pessoa Orgulhosa Nada Há De Bom Em Sua Memória E Eis Porque É Sua Sombra Aqui Tão Furiosa Quantos Lá Em Cima Julgam Se Grã Reis E Aqui Estarão Quais Porcos No Enxurdeiro De Si Deixando Memórias Cruéis E Eu Mestre Sermi-ia Bem Lisonjeiro Vê-lo Afundando Nesta Lama Fria Antes De Estarmos Fora Do Atoleiro E Ele Antes De Inteirada Travessia Será Cumprido Teu Desiderato Convém Que Gozes Dessa Regalia Pouco Depois Notei Tão Rude Trato Darem-lhe Os Companheiros Inclementes Que Disso Inda Adeus Louvo E Sou-lhe Grato Dai A Filipe O Argente Investiam As Gentes E O Florentino Espírito Iracundo Sobre Si Próprio Se Volvia Com Os Dentes Aí O Deixei E O Caso Não Secundo Ouvindo Então Dolente Vozearia O Olhar Atento Dirigi Mais Fundo E O Bom Mestre Me Disse Prenuncia-se Agora Dite A Cidade Que Habita Culposa Gente E Infernal Companhia E Eu Mestre Já Aparece A Sua Mesquita Que Tanto Fuge Neste Vale Averno Que De Fogo Candente Me Suscita A Imagem E Ele A Mim O Fogo Eterno Que Lá Chameja É Que Vermelha Fala Aos Olhos Teus Neste Mais Baixo Inferno Enfim Chegamos A Profunda Vala Que Circunda Essa Terra Desolada E A Muralha Que Duro Ferro Iguala Não Sem Primeiro Grande Volta Andada Foi Que Nosso Barqueiro Gritou Forte Para Nós Saltai Agora É Aqui A Entrada Dos Caídos Do Céu Grande Curte Vi Sobre As Morte Pelo Domínio Vai Da Morta Gente E O Sábio Mestre Meu Lhes Fez Instância De Querer Lhes Falar Secretamente Um Pouco Disfarçando Sua Arrogância Responderam Lhe Então Vem Tu Sozinho E Aquele Que Aqui Entrou Com Tal Jactância Que Volte Só Pelo Louco Caminho Se Souber Prove Pois Tu Vais Ficar Tu Que O Escoltaste No País Daninho Pensa Leitor No Meu Desanimar Ouvindo O som Dessas Falas Suezes E Temendo Não Mais Poder Voltar Caro Meu Guia Disse Eu Que Sete Vezes Ou Mais Me Devolveste A Segurança E Livraste Dos Mais Duros Reveses Não Me Deixes Em Tal Desesperança Se O Nosso Prosseguir Nos É Negado Volvamos Nossos Passos Sem Tardança E O Senhor Que Até Lá Me Havia Levado Disse Não Temas Porque O Nosso Passo Ninguém Pode Impedir Por Quem Foi Dado Mas Espera Me Aqui E O Corpo Laço Conforta E Nutre De Esperança Certa Que Eu Não Te Deixarei Neste Embaraço Assim Vai Ele E Aqui Só Me Deserta O Doce Pai E Eu Fico Hesitando Lutam Me O Sim E O Não Na Mente Incerta Não Ouviu Que Ele Então Lhes Disse Quando Logo Depois Já Vi Numa Balada Entre Si Competindo Todo Bando De Adversários Correndo Para Entrada Que Fecharam No Peito Ao Meu Senhor Para Mim Ele Voltou Com Lenta Andada Tinha Os Olhos No Chão E De Vigor Falto O Semblante E Dizia Com Tristeza Vê Quem Me Nega A Cidade Da Quer Que Lá Prepare A Sua Defesa Esta Arrogância Deles Não É Nova Já Ouvem Menos Secreto Portal Que Até Agora Seu Fecho Não Renova Onde Tu Leste A Mensagem Feral Hora De Lá Já Desce A Escarpa Certa Sem Escolta Entre Os Círculos Do Mal Alguém Por Quem A Entrada Será Aberta Notas No Verso Dos Caídos Do Céu Grande Corte Os Caídos Do Céu São Os Anjos Rebeldes Os Diabos Que Guarnecem A Cidade De Lúcifer No Verso Já Ouvem Menos Secreto Portal O Portal Da Entrada Do Inferno Que Cristo Rompeu Quando Os Diabos Tentaram Impedir Lhe A Entrada E Não Foi Restabelecido Canto Nono Enquanto Os Dois Poetas Esperam A A A A A A A Aparecem No Alto Da Torre Novas Visões Infernais São Três Assustadoras Fúrias Que Os Ameaçam E Convocam A Arte De Medusa Virgílio Tapa Os Olhos De Dante Para Evitar Que Ele Ao Olhar Para Ela Seja Transformado Em Pedra Aqui O Próprio Dante Autor Do Poema Interrompe A História E Adverte Os Leitores Sobre O Sentido Alegórico De Infernal Dante Virgílio Entram Sem Oposição E Encontram A Volta Das Muralhas Os Túmulos Ardentes Dos Heréticos A Cor Que O Medo Me Pintou Na Tess Ao Ver Meu Mestre A Volta Da Disputa Fez Reprimir Sua Própria Ao Guia Cortês Parou Atento Como Homem Que Escuta Pois Longe Não Podia Levá-lo Olhar Pelo Ar Escuro E Pela Névoa Bruta E Dizia Precisamos Triunfar A Não Ser Mas Não Foi Oferecido Ah Como Tarda Quem Há De Chegar Percebi Que O Primeiro Seu Tugido Ele Encobriu Com O Que Em Seguida Disse Com Palavras Diversas De Sentido Logo Não Me Aplacou Que Desdisse Por Presumir Que A Palavra Truncada Talvez Pior Sentido Revestisse Nesta Mais Afundada Desceu Já Alguém Do Círculo Primeiro Cuja Só Pena É Esperança Negada Perguntei E Ele Não É Costumeiro Acontecer Que Alguém Do Grupo Meu Percorra Este Caminho Traiçoeiro Verdade É Que Uma Vez Cá Estive Eu Pela Cruel Eritone Evocado Que As Almas Reconduz Ao Corpo Seu Fora Há Pouco Meu Corpo Desnudado De Mim Que Ela Me Fez Galgar O Muro Do Círculo De Judas Para Um Danado Espírito Buscar É O Mais Escuro E Distante Do Céu Que Nos Encerra Sei O Caminho Estejas Pois Seguro Este Pou Que Grão Fedor De Serra Circunda Toda Cidade Dolente Que Não Vamos Galgar Sem Muita Guerra Disse Ainda Mais Que Me Escapou Da Mente Por Ter Vi Chegar Bem Presto Três Fúrias Infernais De Sangue Ungidas Que Tinham De Femínio O Peito E O Gesto E Por Hidras Verdíssimas Singidas Traziam Por Cabeleira Serpes Bravas Envolvendo Suas Têmporas Infidas E Ele Que Bem Conhecer As Escravas Da Soberana Do Perpétuo Pranto Mostrou São Essas As Eríneas Pravas Megera É Aquela Lá No Esquerdo Canto Aleto Esta Que Chora No Direito Tessífone É A Do Meio E Eu No Entanto As Via Com As Unhas Fender Em Se O Peito E Em Seu Flagelo Gritar Então Alto Que Assustado Acheguei-me Ao Meu Eleito Vem Medusa E Os Faremos De Basalto Diziam Pra Baixo Olhando E Com Errado Foi Não Vingarmos De Teseu O Fechado Se A Górgona Colher O Teu Olhar Já Estará O Teu Retorno Cancelado E Ele Mesmo Agarrou-me E Fez Virar E Os Meus Olhos Para Ampar Os Mais Cuidadosos Com Suas Mãos Sobre As Minhas Fez Tampar Ó Intelectos Sadios E Judiciosos Entendei A Doutrina Disfarçada Sob O Velame Dos Versos Curiosos E Já Se O Ouvia Desde A Onda Toldada Um Grande Estrondo Cheio De Espavento Porque Em Uma E Outra Beira Era Agitada De Igual Maneira Como Faz O Vento Que De Adversos Calores Se Alentando A Selva Fere E Sem Impedimento Seus Ramos Trunca E A Ruína Espalhando Soberbo Vai Com Onde A Neblina Mais Se Assenta E Como As Rãs Que Ante A Cobra Inimiga Pela Água Somem Rápidas E Astutas Até Que O Bando Todo A Terra Abriga Assim Vi Mais De Mil Almas Corrutas Fugir Vendo Chegar Alguém Que A Passo Varava O Estige Com As Solas Enxutas Para Remover Do Rosto Miasma Baço A Esquerda Levantava Com Frequência Isso Só Parecia Dar-lhe Embaraço Bem Vi Que Um Anúncio Era Da Providência E O Mestre Fez Com Gesto Indicativo Que Eu Me Inclinasse Em Muda Reverência Ah Como Parecia Seu Porte Altivo Chegou A Porta E Abriu Com Uma Varinha Sem Encontrar Um Ato Defensivo Ó Enxotados Do Céu Gente Mesquinha Disse Na Ombreira Da Hórrida Cidade Donde Arrogância Vem Que É Em Vós Cianinha Por Que Investis Contra Aquela Vontade Cujos Fins Nunca Podem Ser Truncados Para Só Acrescer Vossa Penalidade Que Vos Vale Marrar Contra Os Ditados Vos Cérbero Bem Se Vos Lembrais Lhe Traz O Queixo E O Colo Inda Pelados Voltou Então Para Os Sujos Aguaçais Sem Conosco Falar Mas Com Semblante De Homem Penado Por Cuidado Mais Que Os De Quem Estivesse Lhe Adiante E Nós Rumamos Para Cidadela Seguros Por Sua Fala Edificante Sem Luta Alguma Penetramos Nela E Eu Que Já Procurava O Entendimento Das Condições Que O Reduto Tutela Entrando Lanço A Volta O Olhar Atento E Vejo A Frente Uma Vasta Campanha Roda No Emaranha Se E Como Empola Perto Do Carnaro Que A Itália Singe E Suas Divisas Banha Onde As Tumbas Infundem Desamparo A Paisagem Sepulcros Se Espargiam Nesta Aqui Mas De Modo Mais Amaro Pois Destes Ao Redor Chamas Ardiam Que Os Investiam Das Cadências Intensas Do Ferro Quando As Artes O Apropriam E Todos Tinham Suas Lousas De Misérias E De Ofensas E Eu Mestre Quem São Aquelas Gentes Que Só Da Profundeza De Suas Arcas São Percebidas Por Seus Ais Dolentes E Ele Explicou Aqui Os Heresiarcas Com Seus Secazes Cada Tumba Aleita E Esses São Mais Que Os Que Em Tua Mente Abarcas Tem Cada Tumba Os Réus Da Mesma Seita E O Vário Fogo Varia Suas Torturas Os Dois Então Volvemos A Direita Passando Entre A Muralha E As Sepulturas Notas Nos Versos Desceu Já Alguém Do Círculo Primeiro Cuja Só Pena É A Esperança Negada Alguém Do Limbo Onde A Única Pena É A Desesperança De Alcançar O Céu No Verso Pela Cruel Eritone Evocado Eritone Maga Da Tessália De Quem Fala Lucano Fez Reviver Um Morto Para Profetizar A Sexto Pompeu O Resultado Da Batalha De Farsália No Verso Da Soberana Do Perpétuo Pranto Proserpina Mulher De Plutão Rei Do Inferno Clássico O Averno Fora Por Ele Raptada E chorava Eternamente A sua Condição No Verso Vem Medusa E os Faremos De Basalto Alegoricamente Medusa Mudando Em pedra O coração De Dante O faria Desesperar Da graça Divina No Verso Foi Não Vingarmos De Teseu O Assalto Teseu Desceu Ao Averno Na Tentativa Fracassada De Libertar Proserpina Do Domínio De Plutão No Verso Vosso Cérbero Bem se Vos Lembrais Cérbero Ao Tentando Ao Averno Foi Por Ele Acorrentado E Conserva Os Sinais De Sua Derrota Nos Versos Como Como Arles Onde O Rodano Emaranha-se E Como Em Pola Perto Do Carnaro Que A Itália Singe E Suas Divisas Banha Onde As Tumbas Infundem Desamparo Dante Cita Locais Onde Em Seu Tempo Ainda Havia Ruínas De Antigos Cemitérios Romanos Canto 10 Na esperança De Encontrar Entre os Heréticos A Grande Figura De Farinata Dante Pergunta A Virgílio Se Seria Possível Comunicar Se Com Os Condenados Que Estão Nos Túmulos Ardentes Mais Abertos Virgílio Responde Afirmativamente E Insinua Que Dante Lhe Escondeu Seu Íntimo Desejo Enquanto Dante Se Justifica É Surpreendido Pela Voz Do Próprio Farinata Que O Reconhece Pela Linguagem Por Toscano Como Ele E Levantando Se Do Túmulo O Interroga Sobre Sua Identidade Segue Uma Discussão Política Sempre Respeitosa De Dante Com O Grande Chefe Gibelino Seu Opositor Que Faz Previsões Funestas Para O Futuro Político Do Próprio Dante E De Seus Correligionários Interrompidas Pela Patética Irrupção Do Pai De Guido Que Entende Erroneamente Que Dante Tivesse Dado Notícia De Sua Morte A Pedido De Dante Farinata Lhe Explica Que Os Espíritos No Inferno Têm O Dom De Prever O Futuro Do Mundo Dos Vivos Mas Nada Sabem Do Presente Dante Sai Desalentado Do Encontro E Virgílio O Reanima Propondo Lhe Aguardar Os Prognósticos Que Só Beatriz Poderá Lhe Ministrar Agora Vai Por Um Caminho Estranho Passando Entre A Muralha E As Sepulturas O Mestre Meu E Eu Acompanho Ó Mestre Sumo Que Em Mil Conjunturas Me Conduzes Disse Eu Como Te Apraz Fala Me E Satisfaz Minhas Procuras Essa Gente Que Em Seus Sepulcros Jás Posso Ver Já Estão Todos Levantados Seus Fechos E Ninguém Sua Guarda Faz E Ele A Mim Já Serão Todos Fechados Quando De Josafá Eles Revierem Com Os Corpos Seus Lá Em Cima Antes Deixados As Covas Que Aqui Vês São Para Acolherem Todos Com Epicuro Os Seus Secazes Que Morta Com Seu Corpo A Alma Inferem Portanto Esse Quesito Que Me Fazes Aqui Mesmo Será Logo Atendido E A Teu Fito Que Calar Te Aprazes E Eu Meu Bom Guia Não Te Guardo Escondido Meu Coração E Se Pouco Eu Dialogo A Isso E Ora Não Só Tens Me Induzido Ó Toscano Que No País Do Fogo Vivente Vais Assim Falando Honesto Que Um Pouco Aqui Detenhas Te Eu Te Rogo A Tua Fala Me Torna Manifesto O Nobre Berço Que Te Concebeu Ao Qual Demais Talvez Eu Fui Molesto Foi Este O Som Que Súbito Interrompeu De Uma Tumba E Me Fez Virar Para Trás Temeroso Buscando Mestre Meu E Ele Volta-te O Que Hesitar Te Faz Vê Farinata Que Se Ergueu Direito Da Cintura Para Cima Já O Verás Eu Já Cruzar O Seu Olhar Com O Peito E Com Afronte Reto Ele Se Erguia Como Tivesse O Inferno Em Grão Despeito Consolícita E Presta Mão Meu Guia Levou-me A Ele Entre As Tumbas Ferais Sugerindo-me Calta Galhardia Quando A Sua Tumba Aproximei-me Mais Olhou-me Um Pouco E Quase Desdenhoso Quem Foram Perguntou Teus Ancestrais E Eu Já De Contentá-lo Desejoso Não Lhe Escondi Mas Tudo Revelei O Que Tornou Ainda Mais Senhoso Tão Duros Na Diversão A Minha Grey Foram Disse Ele E A Minha E Aos Meus Parentes Que Por Duas Vezes Eu Os Expulsei Expulsos Respondi Mas Renitentes Foram Voltando Duma E Doutra Prova E Essa Arte Não Tiveram Vossas Gentes Surgiu Da Tumba Então Uma Sombra Nova Sobre A Borda Mostrando Se Até Aumento Talvez Se Ajoelhando Na Sua Cova Olhou Me A Volta Parecendo Intento A A Achar Quem Estivesse Ali Comigo E Então Lhe Sucedendo Desalento Disse Em Pranto Se Neste Desamigo Cárcere Vais Por Primazia De Engenho Por Que O Meu Filho Não Está Contigo E Eu Respondi Não Por Mim Mesmo Eu Venho Aquele Que Lá Está Meu Rumo Ordena Por Quem Quiçá Evadia O Teu Guido Empenho Por Seu Falar E A Espécie De Sua Pena Sem Inquirí-lo Eu Já O Reconhecia E E Isso Minha Resposta Fez Tão Plena Súbito Ereto Gritou Evadia Disseste Então Não Vive Então Não Mais O Doce Lume Os Olhos Lhe Embacia Quando Foi Percebendo Que Demais Demorada Ficava Lhe A Resposta Caiu Subpino E Não Mostrou-se Mais A Outra Grande Alma Por Cuja Proposta Tinha Eu Ficado Não Moveu O Peito E O Colo Nem Mudou A Feição Composta E Disse Retomando O Meu Conceito Se Ignoram Daquela Arte A Natureza Isso Mais Me Atormenta Que Este Leito Mas Nem Cinquenta Vezes Terá Acesa Sua Face Essa Mulher Que Aqui É Rainha Que Saberás Quanto Aquela Arte Pesa Bem Volta Ao Povo Teu Que Te Acarinha Mas Por Que Ele Mantém Tanta Impiedade Contra Os Meus Que Em Suas Leis Tanto Espezinha E Eu Pela Fúria É E Pela Mortandade Que O Árbia Fez De Vermelho Tingido Que Em Nosso Templo Reza Essa Piedade Meneando Meneando A Cabeça Aborrecido Nisso Não Fui Só Eu Disse E Por Certo Com Os Outros Sem Razão Não Teria Ido Mas Fui Só Eu Quando Do Fero Acerto Unânime De Destruir Florença Que Defendê-la Ousei De Rosto Aberto Ora Roguei Que Tenha Bem Querença Tua Descendência Mas Me Desenreda Um Nó Que Me Embaraça A Conhecência A Voz Me Pareceu Que Se Conceda Antever O Que O Tempo Em Si Conduz Mas Com O Presente O Mesmo Não Suceda Nós Vemos Como Os Que Tem Frouxa Luz Respondeu As Coisas Que Mais Longe Estão Tão Que Ainda Em Nós Assuma A Lei Reluz Mas Ao Chegarem Cessa Essa A A A A A A Nada Se Ninguém Não Nola A Porta Conhecemos De Vossa Condição E Podes Compreender Que Toda Morta Nossa Mente Será Desde O Momento Em Que Se Feche Do Futuro A Porta Sentindo Então Certo Arrependimento Pedile Agora Dize A Esse Caído Que O Seu Filho Ainda Tem O Acolhimento Dos Vivos E Que Se Eu Não Dei O Ouvido Ele Saiba Que Foi Porque Eu Me Achava No Erro Que Ora Me Tens Esclarecido E Porque O Mestre Meu Já Me Chamava Apreciei Esse Espírito Ao Rogá-lo De Me Dizer Quem Mais Com Ele Estava Com Mais De Mil Enjazo Neste Valo Frederico Segundo Está Comigo E O Cardeal E Dos Outros Me Calo Disse E Escondeu-se E Eu Me Voltei Para O Antigo Poeta No Colóquio Repensando Que Se Me Afigurava De Inimigo Moveu-se O Mestre E Junto Caminhando Perguntou-me Algo Tens Que Te Contriste E Eu Atendi Ao Seu Aceno Brando Que Tua Memória Guarde Isto Que Ouviste Contra Ti Desse Sábio Foi A Mensagem E Atenta Prosseguiu Com O Dedo Enriste Quando Encontrares A Radiosa Imagem Daquela Cujo Olhar Tudo Conhece Dela Ouvirás De Tua Vida A Viagem Volvendo A Esquerda Caminhamos Desse Muro Pro Meio Onde Começava Uma Vereda Que Para Um Fosso Desce Que Até Lá Seu Miasma Despejava Notas No Verso Todos Com Heréticos Em Geral Como Os Seguidores Da Doutrina De Epicuro Que Negava A Sobrevivência Da Alma Após A Morte Corporal No Verso Consolícita E Presta Mão Meu Guia Levou Me A Ele Entre As Tumbas Ferais Farinata De Li Huberti Foi Por Longos Anos Chefe Dos Gibelinos Em Florença No Verso Aquele Que Lá Está Meu Rumo Ordena Virgílio Nos Versos Por Quem Que Sá Evadia O Teu Guido Empenho Por Seu Falar E A Espécie De Sua Pena Sem Inquirilo Eu Já O Reconhecia E Isso Minha Resposta Fez Tão Plena Guido Cavalcante Poeta E Amigo Íntimo De Dante Era Como seu pai Cavalcante Incrédulo E foi pelas palavras deste E pela sua presença entre os heréticos Que Dante adivinhou sua identidade Nos Versos Mas nem cinquenta vezes terá acesa sua face essa mulher que aqui é a rainha Nem ocorrerão cinquenta fases da lua A mitológica proserpina, mulher de Plutão, rei do inferno, era identificada com a lua Nos versos E eu Pela fúria é E pela mortandade que o árbia fez de vermelho tingido Que em nosso templo reza essa piedade Meneando a cabeça aborrecido Nisso não fui só eu, disse E por certo com os outros sem razão não teria ido Foi o morticínio da batalha de Montaperte que coloriu de vermelho o rio Árbia que produziu a decretação de tais leis por nossa assembleia Nos versos Mas fui só eu, quando do fero acerto, unânime, de destruir Florença, que defendê-la ousei de rosto aberto Na dieta de Émpoli, após Montaperte, os gibelinos propuseram a destruição de Florença, que foi impedida por Farinata No verso Nós vemos como os que têm frouxa luz Os que têm frouxa luz são os presbitas, que enxergam bem de longe, mas não de perto Nos versos Frederico II está comigo Frederico II, imperador, em 1292 d.C. E no verso E o cardeal e dos outros Mikalo Cardeal Otaviano Délio Baldini Mundano e amigo dos... Canto 11 Saindo do sexto círculo, Dante e Virgílio fazem uma pausa Que este aproveita para fazer uma relação dos próximos e últimos três círculos No primeiro, sétimo, é punida a violência No segundo, oitavo, a fraude simples E no último, nono, a traição Depois especifica A violência pode ser aplicada contra Deus, contra si próprio ou contra o próximo Portanto, neste último caso, estão os homicidas e os assaltantes No segundo, os que cometem suicídio E no primeiro, os blasfemos A fraude pode ser exercida contra quem confia em seu autor ou contra quem, por desconfiar, se protege Neste segundo caso, a fraude destrói só o vínculo do amor natural dos homens entre si E é praticada por sedutores, hipócritas, rufiões, traficantes, etc Enquanto que no primeiro caso, não só é esquecido aquele amor natural Mas também o que se lhe acrescenta quando se cria uma especial confiança Como no caso de parentesco, pátria comum E no relacionamento com hóspedes ou com benfeitores Essa máxima fraude é a traição Punida no nono círculo, sob o comando de Lúcifer, rei do inferno Dante apresenta a Virgílio Suas dúvidas sobre essa classificação dos pecados E Virgílio rebate, invocando a autoridade de Aristóteles e do Gênesis E acaba dizendo que a arte dos homens, quando é fiel aos ensinamentos da natureza Que é filha de Deus, torna-se quase neta de Deus Na borda de um barranco derrocado, em círculo de rochas em detrito Viemos ao mais duro amontoado Aí então, recuando do inaudito miasma que esse baratro liberta Ao procurar um resguardo, este escrito Lemos sobre uma gran tumba deserta que dizia Anastácio, Papa, eu guardo Que Fotino arredou da estrada certa Nosso passo convém tornar mais tardo Para que o sentido vá se acostumando ao mau sopro Até dispensar resguardo Disse o meu mestre E eu Vai procurando algo em que nosso tempo aproveitemos E ele então Isso mesmo estou pensando E começou Na rocha que aqui vemos Há três círculos Sempre mais restritos Em degraus Como os de onde ora viemos Cheios estão de espíritos malditos E para que, após, deles te baste a vista Saibas como e por que lá estão constritos De malícia qualquer que o céu malquista O fim sempre é uma afronta que, afinal, com violência ou com fraude Outra encontrista Sendo a fraude do próprio homem um mal Deus mais a execra e exacerba os tormentos dos dolosos no círculo abissal O círculo primeiro é o dos violentos E sendo em três pessoas sua incidência Este, em giros, tem três repartimentos A Deus, a si e ao próximo A violência pode ofender pessoas ou suas fruições Como ouvirás com maior minudência Morte violenta e pungentes lesões Dão-se às pessoas Enquanto aos seus valores Ruína, incêndio e duras extorsões E, portanto, homicidas, malfeitores, ladrões, falsários São os que atormentam o primo giro Grupos de infratores Pode alguém contra si ter mão violenta Ou contra a sua fortuna E é no segundo giro que o seu pecado em vão lamenta Quem se privou da vida em vosso mundo Ou quem seus bens perdeu no jogo E há de chorar quando pudera ser jucundo O homem também violenta a divindade Desprezando-a no íntimo Ou negando à natureza o dom de sua bondade Eis que o giro menor verás marcando Com o seu cinética orça e sodoma E quem a Deus despreza blasfemando A fraude que a consciência sempre assoma Pode o homem usá-la em quem a acolhe Ou quem, por suspeitar, cautela toma No último caso, essa fraude só tole Do inato amor os vínculos primeiros Logo, o segundo círculo recolhe Hipocrisia, lisonja, em seus useiros Falsidade, rapina e simonia Ladrões e rofiões e trapaceiros No outro caso, outro sim se repudia Com o inato amor o que após lhe é acrescido Com o qual maior confiança se cria Donde, no menor círculo contido no centro do universo Onde está, dite, esse traidor para sempre é consumido E eu, mestre, ideia bem clara transmite teu discurso E descreve em plenitude este báratro e quem que nele habite Mas, dize, aqueles que enloda o palude Ou arrasta o vento Ou açoita a tempestade E os do mútuo motejo em choque rude Por que não ficam na rubra cidade Para o castigo, se Deus tem-lhes ira? E se não tem, pra que a sua adversidade? Respondeu-me Por que tanto delira o teu pensar do que o seu uso ordena? Ou então tua mente aqui, diverso mira Não lembras a lição precisa e plena Na qual a tua antiga ética trata Destas três transgressões que o céu condena Incontinência, malícia e a insensata bestialidade? A Deus a incontinência menos ofende E clemência resgata Se repensares nessa antiga ciência E também recordares quem é aquela Gente que lá padece penitência Verás por que separada Que estela destes réus E por menos o irritar O divino poder menos flagela Ó sol, que saras o turvado olhar Por que me agradas quando me esclareces Mais que saber-me é grato duvidar? Disse eu Mas gostaria que ora volvesses ao teu dito Que a usura a Deus ofende Para que minha incerteza resolvesses Filosofia, disse ele A quem a entende, ensina E itera em mais de uma sua parte Que a natureza seu curso apreende Do divino intelecto e de sua arte E tu, acaso a tua física voltando Antes que muita página te farte Verás que é dela que vossa arte Quando pode, deriva e a segue Em bom dissente Quase de Deus a neta se tornando Com essas duas Se tiveres presente o começo do Gênesis Convém que ganhe E aperfeiçoe sua vida a gente Mas o usurário Que outro rumo tem A própria natureza E a sua secaz despreza Porque a liures põe seu bem Segue-me agora Que partir-me a praz Pois que os peixes já bailam Sobre a estria do horizonte E no coro o carro jaz E só lá adiante Desce a penedia Notas Nos versos Que dizia Anastácio Papa eu guardo Que Fotino arredou da estrada certa O Papa Anastácio II Acolheu em Roma o diácono Fotino E foi com ele acusado de heresia No verso Sendo a fraude Sendo a fraude do próprio homem Um mal A fraude É pecado próprio do homem Porque dispondo de livre arbítrio Escolhe conscientemente O mal que pratica No verso Com seu cinete Caorsa e Sodoma Caors Cidade da França Conhecida pela prática Da usura Por seus habitantes No verso No centro do universo Onde está Dite Dite Outra designação de Lúcifer No verso Ou então tua mente A que diverso mira Ou pensas em outra doutrina A doutrina estoica Igualava todos os pecados Contra as de Aristóteles E de Santo Tomás de Aquino No verso Na qual a tua antiga ética trata Ética a Nicômaco Obra de Aristóteles No verso E tu acaso a tua física voltando Física Obra de Aristóteles No verso Pois que os peixes Já bailam sobre a estria A constelação dos peixes Já subiu acima do horizonte No verso Do horizonte E no coro O carro jaz A ursa maior O carro Estava na direção Do vento de maestro Corus Sinal da aproximação Da aurora Canto 12 Chegando ao primeiro giro Do sétimo círculo Onde estão os violentos Contra pessoas Os poetas Encontram em sua guarda O minotauro Que se enraivece Por medo do Dante vivente E é debelado Por Virgílio Encontram adiante Os centauros Que tem o encargo De obrigar os danados A se sujeitar às penas Que lhe foram impostas Quirón Chefe dos centauros Determina que um deles Nesso Os acompanhe Até onde o rio De sangue fervente O flegetonte É mais rebaixado Permitindo a sua travessia Nesso lhes explica Que nesse sangue fervente São punidos os tiranos Imersos até os olhos Depois os homicidas Imersos até a garganta Por fim Os salteadores Cujos peitos Já emergem Enfim Nesso ajuda os poetas A atravessarem O val E retorna Rude era Na descida A nossa pista Ermo É o lugar E pelo mais Que o inteira Tal de levar A desviar-lhe a vista Como essa derrocada Que na beira Do Adige Tombou De Trento Aquém Por terremoto Ou falha de barreira Que desde o topo Desabado Vem até a planície Numa abrupta cava Que não presta Passagem para ninguém Nossa descida Assim se apresentava À beira Do talude Derruído O desdouro De Creta Se estirava Que foi Na falsa Vaca Concebido Quando nos viu Suas próprias mãos Mordia Como quem Pela raiva É sucumbido Gritou-lhe O mestre É vã Essa tua fobia Cres que aqui Esteja o príncipe De Atenas Que te deu morte Na outra moradia Vá embora Besta Que este veio Apenas E tua irmã Não é quem O mentoreia Para conhecer aqui As vossas penas Como o touro Que enfim Se desenleia Após o golpe mortal O colher E tentando escapar Só cambaleia Assim o minotauro Eu vi fazer E o mestre A mim Te adianta Que furioso Como ele está Nos convém Já descer Seguimos Pelas pedras Do escabroso trilho Que ao peso Que pra mais Lhes dei Balançam Sob meu passo Cauteloso Vou cuidando E ele então Pensas Eu sei Nesta ruína A qual guardião Seguinda Aquela ira bestial Que eu apaguei Quero que saibas Que da minha vinda Anterior cá Para este baixo inferno Este rochedo Não tombara ainda Mas foi pouco antes Que do reino eterno Viesse aquele Que a gran leva Aditi Subtraiu Lá do círculo superno Que este vale Até o extremo Seu limite Tremeu tão forte Que eu pensei Que o mundo Sentisse o amor Que como alguém Admite Vezes reverte-o Ao caos infecundo E este antigo rochedo Nesse instante Com os outros Derrocou No fosso fundo Mas olha abaixo E verás lá adiante O rio de sangue Onde estão na fervura Os réus De violentar Seu semelhante Ó cego Desvario Cobiça impura Quanto na vida curta Nos incita Para emergir-nos Na eterna Em tal agrura Uma ampla vala Vejo agora Inscrita No círculo Que o plano todo Abraça Qual por meu mestre Fora-me descrita E no sopé Da penha Agora passa Uma ala De centauros Com suas setas Como usavam No mundo Ao ir pra caça Mas divisando Nossas silhuetas Três se afastaram Do patrulhamento Com seus arcos E as flechas Já seletas E um deles Nos gritou A que tormento Vindes vós Que desceis Por esta encosta Dizeimo logo Ou esta flecha Avento E o mestre Retorquiu Nossa resposta Terá Quirom Que mais calmo Cogita Foi infeliz A apressada Tua proposta E a mim Este outro É Nesso O que nos fita Que morreu Pela bela Dejanira E de si próprio Engendrou Sua vindita E esse do meio Que em seu peito Mira É o grão Quirom Que a Aquiles Instruiu Polo é aquele O que estava Cheio de ira Eles a volta Vão De mil em mil Flechando Todo o que emergir Mais tente De quanto A sua sentença Permitiu Chegando Dessas feras Mais à frente Vimos então Quirom Que estava Coca Puxando Com uma seta A sua imponente Barba para trás E assim Livrando a boca Para dizer aos seus Que se presume Daquele que Ao andar Move o que toca Dos pés De um morto Este não é o costume E o mestre Então Já lhe chegando Ao peito Onde a sua dupla Natureza assume Respondeu Bem é vivo E eu eleito Fui para guiá-lo Neste vale escuro Necessidade o leva E não proveito Alguém vindo Do júbilo mais puro Quis incumbir-me Deste encargo novo Ele não é ladrão Nem eu perjuro Por aquele poder Por quem eu movo Meus passos Por caminho Tão selvagem Dá-me para nos guiar Um do teu povo Que nos indique O sítio da passagem Ou que no val Leve este No costado Que sombra Ele não é Que o leve A aragem Quirom voltou-se Para Nesso A seu lado E disse-lhe Tu volta E assim os guia E outro Que te encontrar Vos deprimado Partimos Com essa digna Companhia Sofrendo A beira Da rubra fervura Dos fervidos A aguda gritaria Gente Até os olhos Vi nessa tortura E o centauro Explicou São os tiranos Que sangue E bens Violaram Com mão dura Aqui espiam Seus feitos desumanos Alexandre E Dionísio A adversidade Que a Sicília Sofreu Por longos anos Essa testa Que o negro pelo invade É de azolino Aquele loiro Ao fundo É o piso deste Que, a bem da verdade Pelo enteado Foi morto Lá no mundo Voltei-me ao mestre E ele concordando Seja ele Ora primeiro E eu segundo Pouco adiante O centauro Parando Mostrou-nos Entre os que se haviam Alçado Até a garganta Já no rio Nefando Aquele que De varar Foi culpado Um coração No regato De Deus Que na ponte Do Tâmisa Ainda é honrado Mais adiante Avistei outros réus Dos quais O peito Agora já emergia E entre esses Muitos conhecidos Meus Assim O nível Sempre mais Descia Do sangue E quando Enfim Só ardeu Nos pés Pudemos realizar Sua travessia Como para este lado Agora vez Disse o centauro O fosso se apoucar Podes acreditar Que por sua vez Para o outro Vai crescendo Ao rebaixar-se o fundo Até que ao ponto Se conjunge No qual a tirania Deve chorar Aí a divina justiça Então punge Átila Que flagelo Foi na terra E pirro E cesto E eternamente Munge As lágrimas Que com o fervor Descerra A Riniêr Da corneto Que levou Qual Riniêr Pazzo As estradas Sua guerra Voltou-se Após E o val Reatravessou Notas No verso O desdouro De Creta Se estirava O desdouro De Creta É o Minotauro No verso Cres Que aqui Esteja O príncipe De Atenas Teseu Que com a ajuda De Ariana Entrou no labirinto E matou O Minotauro Foi após A morte De seu pai Egeu Rei de Atenas No verso Mas foi pouco Antes Que do Reino Eterno Cristo Que após A ressurreição Foi ao primeiro Círculo do inferno O limbo Para levar com ele Ao céu As almas Dos primeiros Justos Livrando-os Do império De Dite Rei do inferno Nos versos Tremeu tão forte Que eu pensei Que o mundo Sentisse o amor Que como alguém Admite Vezes Reverte-o Ao caos Infecundo E este antigo Rochedo Nesse instante Com os outros Derrocou No fosso fundo Pela doutrina De Empédocles O amor E o ódio Eram as forças Que determinavam A variação Das condições Físicas Do mundo Na tradição Cristã Esse terremoto Ocorreu Na morte De Cristo No verso Terás Quirom Que mais calmo Cogita Quirom Centauro forte E sábio Foi preceptor De Aquiles Nos versos E a mim Este outro É Nesso O que nos fita Que morreu Pela bela Dejanira E de si próprio Engendrou Sua vindita Nesso Foi morto Por Hércules Com uma flecha Envenenada Ao tentar Rapitar-lhe A mulher Dejanira E vingou-se Entregando a ela Antes de morrer Sua veste Ensanguentada Atribuindo-lhe O poder De enamorar Quem a vestisse Ela Querendo reconquistar O amor De Hércules Que a traía Fez que ele A vestisse Morrendo Então envenenado No verso Onde a sua Dupla Natureza Assume É na altura Do peito Que se juntam As duas Naturezas A humana E a bestial Dos centauros No verso Alguém Vindo do Júbilo Mais puro Refere-se A Beatriz No verso É de Azolino E aquele Loiro Ao fundo É o Pizzo Deste Que a Bem da Verdade Pelo Doenteado Foi morto Lá No mundo Azolino Tirano De Pádua E o Pizzo Deste De Ferrara No verso Aquele Que de Varar Foi culpado Um coração No regato De Deus Que na Ponte Do Tâmesa Ainda É honrado O O príncipe O príncipe Henrique Filho De Ricardo De Cornualha Foi apunhalado Durante a missa Numa igreja De Viterbo Seu coração Foi guardado Numa copa De ouro Sobre uma coluna Na ponte De Londres No verso No segundo giro Do sétimo círculo Que é dos violentos Contra si Ou contra seus bens Suicidas e perdulários Os poetas Encontram um denso Arvoredo Habitado por Árpias Monstruosas Por sugestão De Virgílio Dante arranca Um galinho De um espinheiro Que logo se cobre De sangue E reclama Da violência Sofrida Virgílio assume A culpa Justifica Dante E pede A alma Que habita A planta Que se identifique É Pierre De La Vinha Ministro De Frederico Segundo Que acusado Falsamente De traição É aprisionado E escolhe O suicídio Pensando assim Escapar Da desonra Ele explica Que a alma Do suicida Cai nessa selva Como semente Da qual surge Um arbusto Cujas folhas Servem de alimento Para as árpias Surgem Em seguida Os espíritos De dois perdulários Fugindo de cadelas Raivosas Que dilaceram Um deles Junto com os ramos De um arbusto Onde procurara Refúgio Não tinha nesso Ainda O val cruzado E já entrávamos Nós num arvoredo Por caminho Nenhum Atravessado Não verde Mas escuro O seu folhedo Não lisos Mas nodosos E reversos Sem fruto Os ramos E de espinhos Tredo O tronco Quais os acúlios Espeços Aos animais Que aos tratos Campezinhos De cécina E corneto São avessos Aqui fazem As visárpias Seus ninhos Que expulsaram De estrófade Os troianos Com o cruel Anúncio De tempos Daninhos Tem asas Amplas E rostos Humanos Garras Nos pés E emplumados Os ventres Lançam Dos cimos Lamentos Arcanos E o meu bom mestre A mim Antes que entres Saibas que estamos No giro segundo Começou a dizer E que entre mentes Da estada tua Neste areal imundo Coisas verás Que em meu relato Isento e certo Falsas soariam ao mundo Ouvindo agora Vozes de lamento Sem avistar ninguém Que as exalasse Estaquei em profundo Turbamento Penso que ele pensou Que eu pensasse Que vindas Dentre as plantas Singulares Fossem de gente Que lá se ocultasse Logo ele disse Se acaso arrancares Algum galinho Duma destas plantas Mudarás O que agora imaginares Levei a mão A primeira das tantas E um raminho Arranquei De um espinheiro Gritou o seu sepo Por que me quebrantas? Após de sangue Se cobrir inteiro Disse ainda O que faz Que me atormentes? Não tens de pena O espírito primeiro? Homens fomos E paus Só remanentes Deveria ter Tua mão Mais cortesia Nem que fôssemos Almas de serpentes Como acha verde Quando se alumia Por uma ponta Ao fogo E a outra geme Pelo ar que dela Escapa e a subia Esse galho Truncado junto Espreme Palavra e sangue E ao deixá-lo Tombar Parado Me quedei Como quem teme Se ele Se ele Houvesse podido Adivinhar Disse o meu sábio Ó espírito Ofendido Por meu verso O que após Veio a observar Contra ti Não teria Sua mão Erguido Mas o incrível Da coisa É que me fez A esse ato Induzir Que me é Sofrido Diz-lhe quem foste Que de escusa Ao invés Ele fará Que tua fama Prossiga no mundo Onde ele Pra voltar Tem vez E o tronco A fala tua Tão sou amiga Que eu não posso calar Me desagraves Pois Se demais A conversar Me instiga Sou quem Do coração Ambas as chaves Teve de Frederico Usando impulsos Ao abrir E fechá-las Tão suaves Que todos Fiz do íntimo Seus expulsos Probidade Exerci No honroso Ofício Tal que me fez Perder o sono E os pulsos A meretriz Que nunca Do alto Auspício De César Desviou O olhar Poluto A comum Perdição Das cortes Vício Contra mim Inflamou Todo reduto Que inflamado Tanto inflamou Augusto Que ledo Fausto Tornou triste Luto O meu desdém Lhe desprezando O custo Julgou Com a morte Ser de injúria Isento E contra mim Justo Me fez injusto Juro Pelas raízes Que o sustento São do meu tronco Que ao honrar Do meu senhor Sempre com honra Fui atento E vós Voltando ao mundo O vil label Riscai Do meu renome Que ainda Jás Do golpe Que da inveja Recebeu Esperou Um pouco E Já calou-se A sas Disse o poeta Não percas Tua vez Mas fala Lhe E pergunta O que te apraz Pergunta Tu Respondi Outra vez Sobre o que creias Que a mim satisfaça Que eu não o posso De dó Não diz que vês E ele voltou O que pedes Lhe que faça Assim como ele Livremente o acata Também te apraza Ó espírito Em desgraça Dizer-nos Como a vossa alma Se ata Nesses nós E se acaso Após unida Deles também Alguma se resgata Soprou bem forte O tronco Para em seguida Converter-se Esse vento Nesta voz Brevemente Eis tua dúvida Atendida Ao apartar-se Alguma alma Feroz Do corpo Extinto Por sua própria mão Minós A manda Para a sétima Foz Na selva Cai Sem predestinação De lugar Que a fortuna Só a cautela E brota aí Como gramíneo Grão E cresce E árvore Agreste Se modela Nutrindo-se As árpias De seus racemos Nos trazem dor E para a dor Janela Para nossos restos Também voltaremos Porém vesti-los A nós Se contesta Que injusto Obter seria O que nós Tolhemos Para cá Os arrastaremos E na mesta Selva Serão nossos Corpos Suspensos Cada um No pé De sua alma Molesta A sua frente Ficaramos Propensos A ouvir O que quisesse Ainda falar Quando um ruído Alertou Nossos Sensos Como o que O caçador Ouve ao chegar Dos cães Com javalia Ao acampamento Causando da floresta O ramalhar E em fuga Vimos dois Nesse momento Sangrando Nus Num ímpeto Tão forte Que a selva Rompiam Todo o impedimento O da frente Me acode Acode Morte O outro Que de tardar Sentia receio Lano Lano Dizia Não tanto Deste a sorte Com tuas pernas De topo No torneio Sem forças mais Ou a ponto De perdê-las Fez de si E de uma Toulsa Um só Em leio Pra trás A selva Estava de cadelas Pretas Repleta Ágeis E furentes Quais galgos Escapando De suas Trelas No que lá Se agachou Meteram os dentes Dilacerando E porção A porção Arrebatando Seus membros Dolentes Meu guia Então tornou-me Pela mão E levou-me Ao arbusto Que chorava Pelas fraturas Sangrentas Em vão Ó Giacomo de Santo Andréa Clamava Que te valeu De mim Fazer-te amparo Que culpa Eu tenho De tua vida Prava E o mestre Ao tronco Já de ramos Raro Quem foste tu Que por tantas Feridas Sopras com sangue Esse sermão amaro Respondeu ele Ó almas Que surgidas Fostes para ver A vergonhosa Ruína Das frondes Que de mim Foram partidas Ao tronco As recolhei De triste sina Fui da cidade Que pelo batista Trocou o patrono Antigo Que a destina Por isso A arte sua Que ainda A contrista E se não Fora pela sua Feição Que sobre a ponte Do arno Ainda é vista Os cidadãos Que a reergueram Então Sobre as cinzas Que Átila Por fim Só deixou Teriam labutado Em vão A forca Em minha casa Eu fiz pra mim Notas No verso De céssina E corneto São avessos Aldeias próximas Da marema Que era Desabetada E selvagem Nos versos Aqui Aqui fazem Aqui fazem As vis-árpias Seus ninhos Que expulsaram De estrofa De os troianos Com o cruel Anúncio De tempos Daninhos As árpias Monstros mitológicos Com corpo de ave E rosto de mulher Anunciaram desgraças Aos companheiros De enéas Chegados As ilhas Estrofade Fugindo De troia Vencida No verso Por meu verso O que após Veio a observar Na Eneida Virgílio tinha contado O episódio De polidouro Também transformado Numa árvore No verso Sou quem Do coração Ambas as chaves Teve de Frederico Frederico II Imperador No verso O outro Que de tardar Sentia receio Lano Dizia Não tanto Deste a sorte Com tuas pernas De topo No torneio Lano Herculano Macone Após dilapidar Toda sua fortuna Procurou a morte Na batalha De topo Em 1287 Que alcançou Entretanto Não combatendo Mas tentando Fugir No verso Ó Diácomo de Santo Andréa Clamava Que te valeu de mim Fazer Te amparo Diácomo de Santo Andréa Outro famoso Perdulário Mesquinho E invejoso No verso Fui da cidade Fui da cidade Que pelo Batista Trocou o patrono antigo Que a destina Florença Que trocou Seu primeiro protetor Marte Pelo patrono cristão São João Batista Nos tempos Nos tempos de Dante Ainda restava Na ponte velha Um fragmento Da estátua De Marte E no verso A forca Em minha casa Eu fiz pra mim Este suicida Não disse o nome E os comentadores Não o identificaram Canto 14 O terceiro giro Do sétimo círculo É um areão ardente Sob a chuva De chispas De fogo São aqui punidos Os blasfemos Que estão deitados Os usurários Sentados E em contínuo Obrigatório Caminhar Os sodomitas Entre os primeiros Domina a figura De Capânio Um dos sete reis Que assediaram Tebas O areão ardente É atravessado Por um riacho De águas vermelhas E ferventes Que corre Entre margens De pedra E sobre o qual A chuva de fogo É suprimida Virgílio explica A origem dos rios infernais Que é a mítica E alegórica Figura do velho De Creta Símbolo Da humanidade Suas lágrimas Vão formar No inferno O aqueronte O estige O flegetonte E por fim O cossito Por que o amor A selva A selva Lhe é guirlanda Como é Para aquela O triste fosso Então nossos passos Paramos Rente a banda O lugar Era um árido areão Semelhante A planura Percorrida Pelos pés Noutros tempos De Catão Ó vingança A que jazia Aqui tombava Esse eterno fulgor Do qual a areia Se acendia Como isca Sob o fuzil Nelas dobrando a dor Sem descanso Uma dança barbarisca Faziam com as mãos Para cá Para lá A estendê-las Para sacudir de si Nova faísca Mestre Disse eu Tu que tudo De belas Exceto dos demônios A arte dura Que a entrada Nos barrou E suas cancelas Quem é esse grande Que ao que mostra Atura o incêndio E jaz Despeitado E contorto E nem mesmo Esta chuva O amadura E esse Que percebeu Antes absorto Que dele O perguntava Para o meu guia Gritou Como eu fui vivo Assim sou morto Júpiter canse O fabro A quem havia Com ira Arrebatado A chispa aguda Que me atingiu No meu último dia Ou canse Os outros Para a faina Ruda Do monge belo Ao pé Na forja negra Chamando Ó bom vulcano Ajuda Ajuda Tal como fez No combate De flegra E contra mim Toda sua força lance Ainda a vingança Não terá Que alegra Respondeu-lhe O meu mestre De relance Tão forte Como ouvido Eu não lhe havia Ó capânio Porquanto não se amasse Tua soberba A tua pena Mais se amplia Nenhum martírio Mais que o teu despeito Pena apropriada A fúria tua seria Depois voltou-se a mim Com o melhor jeito Dizendo Ele foi um dos sete reis Que Tebas assediaram Sempre afeito é Ao desprezo Por Deus E por suas leis Mas como eu disse-lhe Esse ódio danado Põe-lhe ao peito Mais dignos Européis Agora me acompanha E tem cuidado De não pisar Onde a areia Encandece Seguindo sempre Deste bosque Ao lado Chegamos em silêncio Onde aparece Um regato A surgir Da mataria Cujo rubor Ainda me estarrece Como o que embulicame Se inicia Que as pecantes Repartem entre si Esse riacho No areal Corria Seu fundo E todo o leito Percebi Serem de pedra E suas margens Também O que indicava Que o passo Era ali De todo o mais Que Te mostrei A quem Daquela porta Que por nós Cruzada foi E vedada Não é pra ninguém Como este arroio Tu não viste Nada tão notável Que a custo Se acredite Que toda chama Sobre ele É apagada Disse o mestre Por quanto eu O convite Lhe fiz De que me oferecesse O pasto Pro qual já Oferecera Meu apetite Em meio ao mar Pousa um país Já gasto Ele então disse Que é chamado Creta Que sob um rei Já foi um mundo Gasto Há uma montanha Lá que foi dileta De águas e frondes E tem nome Ida Agora abandonada E obsoleta Reia A escolhera Então para a guarida Do infante seu Por prove do conselho Sua manha Com mais grita Era escondida Ergue-se nesse monte Um grande velho Que pra Damiata Tem voltado o dorso E olha pra Roma Como seu espelho Sua cabeça De ouro É um esplendor só De pura prata Os braços são E o peito E de cobre E de cobre é Depois de todo O seu torso Daí pra baixo Todo o resto É feito de ferro Salvo o que é De terra cota Sobre o qual Mais se apoia O pé direito Cada parte Salvo a de ouro É rota Por fendas De onde lágrimas Gotejam Que recolhidas Cavam essa grota No vale Pelas fragas Se despejam E o aqueronte O estige E o flegetonte Deste estreito canal Então ensejam Até que lá Onde há o final desmonte Formam cocito E que lagoa é essa Verás Pois não precisa Que eu te conte E eu então Se o presente rio Começa em nosso mundo Podes me explicar O que faz Que só agora Ele apareça Tu sabes Que é redondo Este lugar Respondeu E se andaste Já bastante Sempre dobrando Para a esquerda Ao baixar Muito ainda Está do círculo Adiante Portanto Aparição nova Ou inopina Não deveria Assombrar Teu semblante E ainda eu Mestre Aonde se confina Letes Ou flegetonte De um te calas Doutro contas Da chuva Que origina Com tuas questões Por certo Me regalas Disse Mas desta rubra Água A fervura Uma devia Solver Das que me falas Letes verás Mas fora Desta alura Lá onde se banha Alma penitente E contrita Da culpa Se depura E acrescentou Do bosque É conveniente Ora Arredarmos Atrás de mim Vem Pela margem segura E não ardente Pois que sobre ela O fogo se detém Notas No verso Pelos pés Noutros tempos De Catão Catão guiou Pelo deserto líbico Os remanescentes Do exército De Pompeu No verso Como Alexandre Viu Nas abrasadas Terras Díndia Alexandre Refere-se A Alexandre Magno No verso Que a entrada Nos barrou em suas Cancelas Refere-se A Virgílio No verso Júpiter canse O fabro A quem havia Com ira Arrebatado A chispa Aguda O fabro É vulcano No verso Ou canse Os outros Para a faina Arruda Os ciclopes Na forja Aos pés Do vulcão Etna No verso Tal como Fez no combate De Flegra No vale De Flegra Quando Júpiter Fulminou os gigantes Que tentavam Escalar o Olimpo No verso Como o que Em Bulicame Se inicia O lago De Bulicame Perto de Viterbo De águas quentes Alimentava Talvez Instalações De banhos Termais Geridas Por prostitutas No verso Réia A escolhera Então Para a guarida Do infante seu Réia Mulher de Saturno E mãe De Júpiter Netuno E Plutão Saturno Temendo a profecia Segundo a qual Seria despojado Do trono Por seus filhos Os devorava Logo que Nascidos Réia Para salvar Júpiter Escondeu-o No monte Ida E mandava Elevar as vozes De seus mandados Para encobrir O choro Do recém-nascido No verso Disse Mas desta rubra água A fervura Uma devia solver Das que me falas Flegetonte Em grego Significa Fervente E no verso Létis Essas livres Da chuva De fogo Que cai Sobre o areão Pela primeira vez Dante encontra No inferno Uma pessoa A quem tinha sido Ligado Por grande afeição O seu mestre Bruneto Latino Com quem vai Discorrer Afetuosamente Sobre a política O passado comum E o futuro Que ele prevê Brilhante Para Dante Das duras margens Uma hora nos guia Sobre o regato Uma névoa Pairante Da água E dos diques O fogo desvia Diques Como os flamengos De Wissam A bruges Contra o mar Que lhes se aventa Erguem Para que a sua fúria Se quebrante E os paduanos Fazem junto Ao Brenta Para abrigo De aldeias E castelos Enquanto ainda A caríntia Não esquenta Bem menores Mas nos mesmos Modelos Daqueles eram feitos Os de cá Quem quer que fosse O artífice Que fê-los Bem longe Havia ficado A selva E jamais Não a encontraria Quando tivesse Para vê-la Me voltado Para lá De almas Uma fileira Hora aparece Vindo de encontro A nós Beirando o dique A nos fitar Como Quando entardece No novilúnio Quem o olhar Estique Ou como ancião Costureiro Aguçando os cílios Que sobre a agulha Se aplique Reconheceu-me Um deles Que adiantando-se A barra De meu manto Se agarrou Que maravilha Para mim Gritando E eu Logo que ele O braço Me esticou Tanto espreitei Seu abrasado Aspecto Que o crestado Do rosto Não obstou Seu reconhecimento Ao meu intelecto E para o dele Baixando o meu rosto Sois vós aqui Indaguei Sir Brunetto E ele Filho Não cause a ti Desgosto Se Brunetto Latino For contigo Um pouco E os seus Largar no rumo Oposto E eu Se o puder A vós Seguir-me Obrigo Se quiser Diz que Com vós Me sente O farei Praza A quem está Comigo Filho Tornou-me Se um de Nossa gente Se detiver Depois Jás Por cem anos Sem se abanar Quando o fogo Atormente Segue portanto E eu virei Aos teus panos Alcançarei Depois a companhia Que lá chora Os eternos Seus afanos Não ousava eu Descer da nossa via Para o seu lado E cabeça inclinada Segui como o homem Que reverencia E ele Mas que fortuna Ou que chamada Antes do último dia Descer te ordena E esse quem é Que te designa a estrada Lá em cima Eu disse Na vida serena Fui me perder Numa selva bravia Antes de ter A minha idade plena Só ontem cedo Dela eu me envolvia Este surgiu Ao afundar-me nela Para me resgatar Por esta via E ele então Se seguires a tua estrela Não falharás Ao teu glorioso porto Se é que eu bem Discerni na vida bela Não fora eu Prematuramente morto Certo que a ti Seria o céu benigno Teria dado A tua obra Mais conforto Mas aquele traidor Vão disputar-te Vão disputar-te Uma e outra bandeira Mas que do bode Fique longe a erva Fiquem com sua forragem Costumeira Estas bestas E não toquem a planta Se alguma ainda Surgir em sua estrumeira Na qual reviva A sementeira santa Dos romanos restantes Da investida Que urdiu Esse ninho De malícia tanta Fosse minha vontade Ainda cumprida Respondi Não teria chegado A hora de expulso Ser desvoz Da humana vida Pois sempre eu guardo E me entristece agora O bom e caro Símbolo paterno vosso Quando no mundo Hora por hora Me ensináveis Como o homem Faz-se eterno O apreço Enquanto eu vivo A que vos devo Seja patente Nisto que ora externo O que dizeis Do meu futuro Escrevo E guardo Com outro texto Para confronto E a uma mulher Que saberá Os levo Só quero que vos seja Claro um ponto Desde que eu fique Com a consciência honrada Para o que a fortuna Queira estarei pronto Não me é essa Profecia inopinada Faça a fortuna Sua roda rodar Como lhe agrade E o vilão Sua inchada O mestre meu Dobrou a direita Ao olhar Voltou para mim E disse Em me fitando Melhor escuta Aquele que anotar Com o ser bruneto Prossegui Indagando dos companheiros Seus o estado E o dom De alguém mais conhecido Ou admirado E ele Saber de algum deles É bom E dos outros Calar seria louvado Curto o tempo Seria para tanto som Em suma Cada um deles Foi prelado Grão letrado Ou de fama excepcional E abjeto ao mundo Por um só pecado Vê Prisciano Em sua turma Saturnal E Francesco Da Corso E oferecer-vos Poderia A vista do Tinhoso O qual sofreu Por ato Do servo Dos servos Do Arno Para o batilhone Ali já são Onde deixou Seus mal tendidos Nervos Mas eu diria Mas o andar E o sermão Não podem se alongar Porque o começo Vejo de outra Poeira no areão Gente vem lá A qual não tenho acesso Que o meu tesouro Para mim tuteles No qual ainda eu vivo E mais não peço Então voltou-se E um pareceu Daqueles que correm Em Verona O pano verde Pela campanha E pareceu ser Deles O tal que vence E não o que perde Nos versos E os paduanos Fazem junto ao Brenta Para abrigo De aldeias e castelos Enquanto ainda A Caríntia Não esquenta Enquanto as neves Da região montanhosa Da Caríntia Não degelam Para avolumar O rio Brenta No verso Sois vós aqui Indaguei Ser Bruneto Ser É abreviação De senhor Bruneto Latine Foi mestre Muito querido De Dante No verso Mas aquele Traidor Povo maligno O povo maligno Da Florença É aquele que Segundo a lenda A invadiu Escapando Da Fiesole Etrusca Destruída Pelos romanos Por ter se aliado Com Catilina Nos versos Essas bestas E não toquem a planta Se alguma ainda Surgir em sua Estrumeira Na qual Reviva A sementeira Santa Dos romanos Restantes Da investida Que urdiu Esse ninho De malícia Tanta A parte Decente Da população De Florença Segundo Bruneto Seria A descendente Dos romanos No verso E guardo Com outro texto Para confronto Referência As previsões De Farinata E a resposta De Virgílio No verso E a uma mulher Que saberá Os levo Refere-se A Beatriz No verso Vê Prisciano Em sua turma Saturnal Prisciano Célebre gramático Do século VI E no verso Francesco da Corso Francesco da Corso Contemporâneo De Bruneto Famoso mestre Da escola jurídica De Bruneto Canto XVI Ainda percorrendo A margem Sobrelevada Do rio Flegetonte Protegida Da chuva De fogo Dante encontra Mais três espíritos Que o reconhecem Pela vestimenta Como seu conterrâneo E pedem-lhe que pare Formam uma roda E vão vez por vez Encarando Dante Enquanto um deles Os nomeia Dante por pouco Não pula no areão Para abraçá-los Mas o fogo Que cai lá embaixo O retém E ele se contenta Em dirigir-lhes Palavras de apreço Eles pedem a Dante Notícias de Florença Que Dante Em resposta Invectiva Diretamente Prostrados Eles rompem a roda Pedem para ser recordados No mundo E somem velozmente Os dois poetas Chegam à borda Do barranco Onde o rio vermelho Se precipita Na cava central Do inferno Dante joga Uma corda No abismo E logo aparece Como nadando no ar O novo monstro Geryon Que veremos No próximo canto Chegamos onde Ouvia-se já O ruído Da água Que no outro Círculo caía Qual de colmeia Lembrando o zumbido Quando três sombras De sua companhia Correndo Se afastaram Que passava Sob a chuva Que eterna Os suplicia Vinham para nós E cada qual Gritava Para Tu que por vestes Conhecidas Pareces ser De nossa terra Prava Ai quantas Em seus membros Vi feridas Novas e antigas Feitas pelo fogo Que ainda me doem Só a mente Sugeridas Aos seus gritos Meu mestre Atendeu logo Voltou-se para mim E disse Espera Que pra com esses Cortesia te rogo E se não fosse Este fogo Que gera A natureza Do lugar Diria Que a pressa Deles Mais a ti Colbera Ao pararmos A velha Litania Retomaram E logo A nós Chegados Formaram Em roda Como a que Associa Os campeões Lutadores Nus E untados Guardando a hora De golpe Revés Antes de serem Todos esmurrados Sempre rodando O rosto Cada vez Cada um Me dirigia Assim que o colo Movimentava Ao contrário Dos pés E Se a miséria Deste Enfim do solo Teu ascenso Ao meu Rogo Desconscente Disse um E este castigo Ascoso E tolo Que a nossa fama Se puder Te alente A dizer Quem és tu Que os vivos pés No inferno Arrastas Tão seguramente Este Que em minha frente A roda Vez Embora nua Sua figura E esfolada Mais alto grau Que possas crer Perfez Também neto Ele foi Da boa Gualdrada Guido Guerra É seu nome E quando Em vida Muito cumpriu Com o tino E com a espada O outro Que atrás De mim Na areia Lida É Tegiaio Aldobrande Cuja fama Deveria ser No mundo Inda mantida E eu Que com ele Padeço Esta chama Jacopo Rustituti Sou E ao certo Minha rude Mulher É quem Me infama Não for ao medo De tornar-me aberto Ao fogo Entre eles Teria-me atirado E do meu mestre Teria tido o acerto Mas porque Eu me teria ardido E assado Fez-me o receio A intenção Renunciar De abraçá-los Que eu tinha contemplado E comecei Não desdém Mas pesar Senti por vossa condição Que por longo tempo No peito Vou guardar Desde que ouvi Por este meu senhor Palavras Pelas quais Eu entendi Que vinha gente Do vosso valor De vossa terra Eu sou E sempre ali De vossas obras O alto contributo Com afeto Escutei E referi Do fé O que deixo Vou pra O doce fruto Que o meu mestre Promete Ao meu porvir Mas devo antes Descer ao centro bruto Que longamente Possa conduzir Tua mente Os membros teus Disse ele agora E ainda depois Tua fama Reluzir Mas dize Cortesia Ainda vigora Em nossa terra E o valor costumeiro Ou já De todo Ambos caíram fora Que Guglielmo Borciere Companheiro recente Que com os outros Lá se aduna Foi para nós Infausto mensageiro A gente nova E a rápida fortuna Geram o orgulho Que ora se depara Em ti Florença E que já Te importuna Assim Assim alto Gritei As gentes As gentes Rompeu-se a roda E em veloz Fuga além Pareciam asas Suas pernas Fugentes Não é mais curto Dizer um amém Que o tempo Foi de terem Já sumido E então Meu mestre Quis partir Também Eu o segui E pouco Havíamos ido Que o som Da água Cresceu Tão repentino Que o falar Nosso Não seria Já ouvido Como esse Rio de curso Montesino Que vai do Monte Vesso Para o nascente Desde a vertente Esquerda Do apenino Dito Acaqueta Até que não Se avente Para baixo Ao novo leito Onde Contido Vindo a Furli Seu nome Já desmente E que em São Benedetto É destruído Ribombando De um salto Só formado Que mais de mil Podia ter acolhido Assim Sob um penhasco Alcantilado Vimos estrondear Essa água escura Que nos teria Bem logo Atordoado Uma corda Enrolada Na cintura Eu tinha Com que aquela Onça pintada Prender Pensara Em outra conjuntura Após toda De mim Desamarrada Obedecendo De meu mestre Ao mando A ele Atendi Suspensa E enrolada E ele Para a direita Se voltando No baratro Profundo A foi jogar Da nossa borda Bastante A afastando Bem que algo Haverá de resultar Para mim mesmo Eu dizia De algum evento Que o mestre Tanto busca Com o olhar Ah Como o homem Deve estar atento Junto de quem Não só lhe veja A ação Mas também Lhe perceba O pensamento Pois Disse ele É para logo A aparição Do que eu espero E ao que tua mente Mira E vai logo surgir A tua visão A verdade Com cara de mentira Sábio serás Se o teu silêncio Votas Pois Sem culpa Por vez Vergonha Vira Mas aqui Não me calo E pelas notas Desta comédia Meu leitor Te juro Sejam elas Por longa fama Notas Que vi através Desse ar pesado E escuro Subir Nadando Um vulto Singular E estupendo Para um coração Seguro Como o homem Que volta Ao mergulhar Para a âncora Soltar Que escolhe O tole Ou algo mais Que esconda O fundo mar E o tronco Estira Enquanto os pés Recolhe Notas No verso Guido Guerra Esse é o nome E quando em vida Muito cumpriu Com o tino E com a espada Refere-se a Guido Guerra Neto de Guido Ilvecchio E da boa Gualdrada Foi valoroso Combatente Contra os Gebelinos De Florença No verso Teguiaio Aldobrande Cuja fama Deveria ser No mundo Inda mantida Teguiaio Aldobrande No verso Jacopo Rusticute Sou E ao certo Minha rude mulher É quem Me infama Jacopo Rusticute Rico cavaleiro Florentino Os comentadores Antigos Citam o caráter Insuportável De sua mulher Pelo qual Ele aqui Responsabiliza O seu desvio No verso No verso Guglielmo Borsieri Companheiro Recente Que com os Outros Lace a Duna Foi para Nós Infausto Mensageiro Guglielmo Borsieri De quem Fala Boccaccio De Camerão Era agradável E espirituoso Homem de Corte Canto 17 O monstro Geryon Pousa na beira Do abismo E Virgílio Vai se entender Com ele Para que os Leve Para o oitavo Círculo Mas pede A Dante Que vá Conhecer Outro grupo De danados Que por lá Se encontra São esses Os Usurários Que levam Pendurada No pescoço Cada qual Uma bolsinha vazia Decorada Com o emblema De sua família Dante Descreve Alguns Desses emblemas Pelos quais Reconhece Os personagens Que porém Não nomeia São todos Florentinos E não puxam Conversa Menos um Paduano Que vitupera Seus companheiros Dante não responde E volta Para Virgílio Que ele encontra Já na garupa De Geryon E o convida Para tomar Seu lugar Junto dele Dante Apavorado Submete-se Ao voo Pelas encostas Do abismo Infernal Descendo Para o oitavo Círculo Eila A fera Que vem De cauda Aguda Que montes Muros E armas Vai vencendo E em todo mundo O miasma Seu ressuda Isso começou O mestre A mim dizendo E acenou A ele Que viesse A beira Da fraga Que nós Íamos percorrendo E essa imagem Da fraude Sorrateira Veio E subiu Com a cabeça E o busto Mas não puxou Para cima A cauda inteira A sua cara Era a cara De homem justo Tão benignos Mostravam-se Os seus traços E de serpente E de serpente Era o corpo Robusto Pilosos Até o tronco Tinha os braços Enquanto eram O dorso E o peito Ornados Com pinturas De argolas E de laços Não com mais Colorido Elaborados De tártaros E turcos São os panos Nem por aracne Os que foram criados Como às vezes Se vê em barcos Praianos Postos Parte na água E parte em terra Ou como lá Entre os glutões De hermanos O castor Se dispõe Para a sua guerra Assim A fera Se estendia No chão De pedra Que o areão Ardente Encerra Toda sua cauda Se torcia No vão Levantando A forquilha Peçonhenta Armada A ponta Como de escorpião E disse O mestre meu Ora se orienta Nosso caminho Para a direção Da fera besta Que acolasse A senta Descemos Pois Para a direita mão E fizemos Dez passos Na viela Para evitar As chamas E o areão Quando chegamos Adiante dela Um grupo Vejo na areia Sentado Junto à beira Que o báratro Desvela Aí o mestre Pra seres Inteirado De tudo Que este círculo Aqui hospeda Quero que vás Indagar seu estado Justo tempo O teu encontro Não exceda Até a tua volta Falarei com esta fera Para que o seu ombro Nos conceda Assim sozinho Pela extrema aresta Desse sétimo círculo Ao redor Fui pra onde estava Aquela gente mesta Dos olhos Rebentava-lhes A dor Defendiam-se Com uma e hora Outra mão No solo em brasa Do ardente fulgor Como no estio Tenta salvar-se O cão Com o focinho E com as patas Da mordida acre De pulga Ou mosca Ou de tavão Nenhuma foi por mim Reconhecida Dessas almas Que o fogo Aí angustia Mas vi que todas Tinham Suspendida ao colo Uma bolsinha Que trazia Cada qual Uma cor E uma figura Que brindar-lhes A vista Parecia Dessas bolsas Fazendo uma procura Numa Amarela Em azul Sobrestante Vi de um leão A imagem E a postura Levando após O olhar Mais adiante De rubro Sangue Uma encontrei Que esboça Qual de manteiga Uma pata Alvejante E um tal Que de uma porca Azul e grossa Tinha um emblema Na bolsa Alva pintado Me interpelou Que fazes Nesta fossa Vai-te E já que é de vivo O teu estado Saibas Que o meu vizinho Vitaliano Sentará aqui Ao meu esquerdo lado Só estou Com florentinos Eu paduano Que me aturdem Com seu grito daninho Que venha O cavaleiro soberano Que três bodes Terá no seu bolsinho Aí fez caretas A língua Puxando Como o boi faz Quando lambe o focinho Então Temendo contrariar O mando dele Que a não tardar Me havia divertido Voltei As laças almas Lá deixando Achei meu mestre Que tinha subido Já na garupa Do fero animal Dizendo Ora Se forte Destemido Esta Para a descida É a escada atual Monta a frente Que eu fico Na suspeita Que te possa A sua cauda Fazer mal Como aquele Que sente Da maleita Em suas pálidas unhas Já o horror Do arrepio Se uma sombra A frente espreita Assim fiquei Ao ouvir meu mentor Mas criou-me a vergonha O meu embaraço Que o servo Alenta Frente ao bom senhor Sentado assim Sobre aquele lombaço Quis lhe dizer Mas a voz Não soou Como eu queria Dá-me o teu braço Mas ele Que já outrora Me amparou Quando eu subi Achegou-se E sem demora Nos braços Estreitou-me E sustentou E disse Geryon Move-te afora A curva A larga E a descida Refreia Pensa na carga Que tu tens agora Como a barca Que sai pra trás Da areia Na praia O monstro Pra trás Deslizou E só depois De se sentir Sem pé Pra onde era O peito O rabo Ora voltou E moveu Como de uma enguia Tendido E com as garras O ar pra si Puxou Medo maior Não creio Ter havido Quando Faetonte Abandonou O comando E deixou O céu Como ainda O mostra Ardido Nem quando Achou-se Ícaro Miserando A desplumar Pela aquecida Cera Com seu pai A gritar Estás errando Do que eu senti Quando vi Que estivera No ar Por todo lado E apagada Outra vista Que não Da própria Fera E ela rodeia E desce E lenta Nada E a mim Somente A movimentação Pelo vento Em meu rosto É revelada Ouvindo Já à direita O turbilhão Fazer lá embaixo Um tremendo ruído Debrucei-me Para olhar E isso então Fez-me Tornar o abismo Mais temido Ao ver lá O fogo E ouvir Vozes clamantes Presto Me endireitei De horror Transido Pude me ver Então Como não antes Voltear Baixando Pela sucessão Ao meu redor Dos castigos Cambiantes Como após Muito voar O falcão Que ave Ou engodo Não viu E ao falcoeiro Arranca o grito Ai, não baixes não Desce exausto Donde partiu ligeiro E pousa Após cem voltas Afastado De seu mestre Enfadado E sobranceiro Assim Guerion Nos deixou No encovado Fundo da rocha Ao pé Da abrupta brecha E De nossas pessoas Descarregado Desvaneceu Como da corda A flecha No verso Nem por Aracne Os que foram criados Aracne Mítica Tecelanda Lídia Que desafiou Minerva E foi por ela Transformada Em aranha No verso Quando Faetonte Abandonou O comando Féton Tentando guiar O carro do sol Perdeu o comando E incendiou Parte do céu Como ainda mostra A via láctea No verso A desplumar Pela aquecida cera Ícaro Que dédalo Seu pai Quis salvar Do labirinto De creta Fazendo-o Voar Com asas Coladas Com cera Perdeu-as Por chegar Muito perto Do sol E caiu No mar E no verso Que ave Ou engodo Não viu E ao falcoeiro Arranca o grito Ai Não baixes Não O falcoeiro Para chamar De volta O falcão Agitava um arremedo De pássaro Canto Dezoito O oitavo círculo Que Dante chama Malebolge Literalmente Maus Bornais É constituído De dez valas Concentricas Separadas Por diques Sobre os quais Se apoia Uma ponte De pedra Que os interliga Desde a primeira Vala periférica Até a cava central Em cada vala É punida Uma categoria De fraude Na primeira Estão os rufiões E os sedutores Separados Em duas filas Que circulam Pelo vale Em sentido contrário Na primeira Dante reconhece Venedico Cacianêmico E na segunda Jazão Na segunda Vala Sobre a qual Os poetas Chegam passando Pela ponte Dante tem a visão Dos aduladores Que estão imersos No esterco Aí Dante encontra Alessio Interminei E Virgílio Lhe indica Thais O lugar Que no inferno Se nomeia Malebolge É de pedra De ferrenha Cor Como a encosta Que todo rodeia E bem no meio Da maligna penha Abre-se a cava Muito larga E funda De que em próprio Local Farei resenha Portanto A faixa Que resta É rotunda E dez valas A sulcam Desde a dura Encosta Até esse vão Que ela circunda Qual aos castelos Para guarda segura Fossos mais fossos Singem os bastiões Aqui aparentam A mesma figura Essas valas Com as mesmas Formações E como em tais castelos Da soleira Até o limite externo Há pontilhões Aqui Há pontes Que desde a penhasqueira Atravessam as ribas E os valados Até a cava Onde os liga A última beira Neste lugar Ao dorso despejados De Geryon Nós achamos Ao poeta Para a esquerda Seguia os passos Avisados E via direita Nova pena Adjeta as almas Pois que de flageladores Esta primeira vala Era repleta Nos corriam No fundo Os pecadores Vindo Os de cá do meio Nos faceando Conosco os outros A passos maiores Como os romanos Que o acrescido bando Do ano Do jubileu Naquela ponte Acharam o modo De ir bem Escoando Assim de um lado Todos têm a fronte Para o castelo E São Pedro É a sua meta E na outra banda Todos vão Para o monte De cá para lá Corriam na fraga preta Diabos chifrudos Com rélios grosseiros Que os iam surrando Com fereza abjeta Ai, como lhes faziam Desde os primeiros golpes Alçar os pés E já ninguém esperava Os segundos E os terceiros Enquanto andava Meu olhar Em alguém batendo Fez com que eu me dissesse Já a vista Desse tal Tive também E parando O fitei com interesse E o meigo Meu mentor Ao se deter comigo Assentiu Que eu retrocedesse O açoitado Pensando se esconder Baixou o rosto Mas foi mal sucedido Que eu Tu que estás Os olhos A volver ao chão Se o aspecto teu Não for fingido Catianêmico Venedico és Mas que te traz Para este molho ardido E ele Só o digo Vencendo a esquivez Porque me obriga A tua fala singela Que o mundo antigo Recordar me fez Fui eu Aquele Que a guisola Bela Conduzi Para o capricho Do marquês Conforme Conte-se A torpe novela Que chore aqui Único Bolognês Não sou Pois isto Está deles Tão pleno Que mais línguas Que aqui Nem há Talvez Que digam Cipá Entre Savena E Reno E para disto Te dar Confirmação Nosso Avaro Pendor Faça-te Aceno Aí Deu-lhe Um demônio Um safanão Com seu látego E disse Aqui não há fêmeas Para alcovitar Fora rufião Voltei Para o meu mentor Juntos De lá Depois de pouco Caminhar Chegamos Onde um penhasco Sobreerguido Está Esse bem Facilmente Então galgamos E seguindo A direita O seu espigão Esse valado Eterno Abandonamos Chegando Aonde Sob ele Abre-se um vão Para por baixo Dar passo Aos fustigados Disse-me O mestre Espera E a tua visão Dirige agora Para estoutros Malnados Dos quais A cara Até agora Não viste Pois que Para o nosso rumo Eram voltados Olhávamos Da ponte A fila triste Chegando para nós Pelo outro lado E que a chibata Ainda A impelir Persiste E disse o mestre Sem ser perguntado Olha Para esse que vem Grande e altaneiro E pela dor Nem parece penado Quão seu porte Real Conserva inteiro É jazão Que com ciso E ânimo Forte Os colchios Despojou De seu carneiro A ilha de Lêmenos Foi Onde a corte Das destemidas Fêmeas Despiedadas A todos Os seus machos Deram morte Lá Com promessas E falas Ornadas E Zífile Enganou A jovenzita Por quem Todas haviam Sido Enganadas Lá ele A deixou Grávida E derrelita E essa culpa Esta pena Assim castiga Que de Medéia Também faz Vindita Com ele Vai quem Assim Outra Em intriga Baste isso Para este vale Te esplanar E as gentes Que ele aqui Prende E fustiga Chegamos Aonde vai Se sustentar Nossa senda Sobre a segunda Beira Donde outro Arco Vai se iniciar E gente Ouvimos Que geme E vozeira No outro Valado E nas fuças Arqueja E em si Malha Com as mãos De atroz Maneira Suas bordas Um bolor Nojoso Peja Pelo vapor Que do fundo É emanado E aos olhos E ao nariz Ardência Em seja Tão cavo É o fundo Que a vista É vedado Sem que se suba Pela íngreme Via Do arco Ao seu ponto Mais sobre elevado Aí chegados Na funda bacia Vi gente imersa Num limo asqueroso Que de comuns Cloacas Parecia Tinha um Que destaquei Com um olhar Curioso Tão sujo O crânio Dessa borra Humana Que o não sabia Se leigo Ou religioso Esse gritou Por que com tanta Gana me encaras Mais que outros Sujos daqui E eu Porque Se a memória Não me engana Com os cabelos Enxutos Já te vi Tu és Alécio Interminei Deluca E é por isso Que eu mais olho Para ti E ele tornou Batendo-se na cuca Foi O que aqui Dá nome A adulação Que nessa Bem a minha língua Truca E a mim Meu guia Tenta tua posição Aproximar um pouco Aproximar um pouco mais Da beira Para que a cara Alcance a tua visão Daquela suja E desfeita rameira Que lá se costa De modo asqueroso E ora se agacha E ora ergue-se inteira É a cortesã Taís Que ao seu amoroso Respondeu Que indagava Tenho eu grande Favor contigo Antes maravilhoso E agora O nosso olhar Mais não demande Nos versos Como os romanos Que o acrescido bando Do ano do jubileu Naquela ponte Acharam modo De ir bem escoando Assim de um lado Todos têm a fronte Para o castelo E São Pedro É a sua meta E na outra banda Todos vão para o monte Em Roma No ano do primeiro jubileu 1300 A multidão Foi dividida Sobre a ponte De Santo Ângelo Em duas faixas Circulando Em sentido oposto Para os que iam Para São Pedro E os que voltavam No verso Cátianêmico Venedico Es Venedico Cátianêmico Era chefe De uma facção Dos guelfos De Bolonha Por dinheiro Ou escopo político Entregou Sua própria irmã A concupiscência Do marquês Obiso Do Zestide Ferrara No verso Mas que te traz Para este molho ardido Le Salse Os molhos Era o nome dado A um charco Próximo de Bolonha Onde eram jogados Os corpos Dos criminosos Indignos De enterro De enterro Cristão No verso Que digam Sipá Entre Savena E Remo Sipá É corruptela Bolonhesa De Sia Seja Savena E Reno São dois rios Que margeiam Bolonha No verso É Jazão Que com o ciso E ânimo forte Os colchos Despojou De seu carneiro Jazão Chefe dos argonautas Que conquistaram O tosão De ouro E nos versos Tu és Alécio Interminei De Luca E é por isso Que eu mais olho Para ti E ele se tornou Batendo-se Na cuca Foi o que aqui Dá nome A adulação Que nessa Bem a minha língua Truca E a mim Meu guia Tenta tua posição Aproximar um pouco Mais da beira Para que a cara Alcance a tua visão Daquela suja E desfeita rameira Que lá se coça De modo asqueroso E ora se agacha E ora ergue-se inteira Alécio Interminei E Thaís Esta personagem Só literária Da peça O Eunuco Do poeta romano Terêncio São exemplos De adulação E lisonja Do primeiro Sabe-se só Que pertencia A família De guelfos Brancos De Luca Canto 19 Da ponte Sobre a terceira Vala Dante vê Os simoníacos Que estão metidos De cabeça Para baixo Em estreitos Buracos redondos Só com a perna Para fora E com o fogo Ardendo sobre As plantas dos pés Que eles sacodem Continuamente Dante pede A Virgílio Que o carregue Até junto De um deles Que mais se agita E que a chegada De Dante Que ele não pode ver Crê que seja Seu sucessor Bonifácio VIII Que venha Substituí-lo Depois de esclarecido O erro Declara ser O Papa Nicolau III Da família Orsini Culpado De nepotismo Acusa Seus predecessores E faz profecias Sobre seus sucessores Dante aproveita Para investir Contra os papas Simoníacos Ó Simão Mago Ó Mísero Secazes Que as coisas De Deus Que transcendentais Esposas Devem ser do bem Rapazes Que sois Por ouro E prata Profanais Que a trompa Soe Para vós Ora é Mister Para vós Que no bolsão Terceiro Estais Ao seguinte Valado Já íamos ter Subindo pela ponte Até a sua parte Que a meio vale Vai corresponder Ó Supremo Saber Quanta é A tua arte No céu Na terra E nos perversos mundos Quanta justiça O teu poder Comparte Agora nas encostas E nos fundos Da auge Da pedra Furos escavados Todos de igual tamanho Eu via Rotundos Não menos eram E não mais folgados Que os que há No meu belo São João E são Aos batizantes Destinados Aos quais Em não remota Ocasião Um rompi Para salvar Quem se afogava Se ele este Dito Outra Qualquer versão Só Da boca Dos furos Ressaltava Pernas Para fora E pés Dos penitentes Cujo corpo Para dentro Incerto Estava Por terem todos Suas plantas ardentes Com tanta força As pernas sacudiam Que romperiam Cordames E correntes Chamas Como as que as cascas Se alumiam De coisas graxas Nelas deslizando Do calcanhar Aos dedos Lhes corriam Meu mestre E esse quem é Que já penando Mais se debate Que os outros danados E que mais rubra A chama Vai sugando Perguntei E ele Se a esses Desgraçados Quiseres ir Levar-te-ei Pelo valo Deste Ouvirás De si E de seus pecados E eu Com tudo Que gostas Me regalo És tu Senhor Sabes Que não rejeito Tua vontade E ainda sabes O que eu calo Seguimos Pelo quarto Parapeito Até a esquerda Meu guia Vou ver Seus passos Descendo ao fundo Esburacado E estreito E só ao chegarmos Me soltou Dos braços Junto daquele Que os seus Padeceres Manifestava Com os pés Nunca laços Ó tu Que o top Para baixo Transferes Plantado Como um pau Ser miserando Eu fui dizendo Fala Se puderes Estava eu Como o frade Confessando O sicário Que mesmo Após constrito Assim o revoca Seu fim Protelando Já estás Aí plantado Foi seu grito Bonifácio Já estás Aí plantado De vários Anos Enganou-me O escrito Das riquezas Estás Já tão saciado Para que O trajaste A formosa Mulher Após tê-la Com o dolo Conquistado E eu fiquei Como quem Por não a entender Hesita Ante a pergunta Que lhe aposta Se envergonha E não sabe responder Dize logo Do mestre Foi a proposta Não sou aquele Não sou quem Tu crês E essa mesma Então Foi minha resposta Com isso Essa alma Mais torceu Os pés E entre suspiros Disse Em voz de pranto O que queres De mim Tu que me vês Se saber Quem sou Te importa Tanto Que até aqui Caminhaste Eu te direi Saibas Que eu fui Vestido Do grão Manto Mas da ursa Em verdade Me criei Portanto A ursinhos Procurar venturas Ouro lá E a mim mesmo Aqui em bolsei Sob o meu crânio Sofrem suas clausuras Os que me precederam Traficando Estirados Da pedra Nas fissuras Cairei Aqui embaixo Eu também Quando chegar Quem que Tu fosses Havia crido E inopinadamente Fui invocando Mas o meu tempo Já foi mais Comprido De me cozer Os pés Plantado Assim Que o que por ele Será consumido Que após ele Com mais obra Ruim Do ocidente Virá um pastor Sem lei Que ao fim Vai recobrir A ele E a mim Como jazão Como jazão Que foi Como estudei Nos macabeus Por seu rei Protegido Esse o será Por quem Na França É rei Aí não sei Se fui muito Atrevido Mas assim Respondi A essa sua Manha Diz-me Que tesouro Foi exigido Pelo senhor De Pedro Ou que barganha Antes de as chaves Dar a sua vigia Certo Não pediu Mais que Me acompanha Nem de Matias São Pedro Exigiria Ouro Nem prata Para ser escolhido Para o posto Que a perversa Alma perdia Aí fica tu Justamente punido E guarda bem A maltida moeda Que contra Carlos Te fez destemido E se não fosse Que ainda Moveda O meu respeito Aos símbolos sagrados Que usufruíste Já na vida Leda Eu trataria Com termos Mais pesados Vossa avareza Que o mundo Contrista Pisando os bons E elevando os malvados Vós pastores Lembrava o evangelista Quando aqui sobre as águas Tem assento Por ele fornicar Com os reis Foi vista Sete cabeças Desde o nascimento Teve E dez cornos Guardaram-na Outrora Enquanto ao bem Foi seu esposo Intento De ouro E de prata É o vosso Deus Agora Quem de vós Que o idolatra É mais genuíno Se vós Um cento E ele Um só Adora De quanto mal Foi mãe Ó Constantino Não a tua conversão Mas tua oferenda Que tornou rico O trono papalino E enquanto eu lhe Cantava essa legenda Por ir a ele Ou mordidas de consciência Escoiceava com fúria Tremenda Creio que o mestre Dava-me a nuência Tão atento E contente O olhar Seu era Ao som de minha Veraz veemência Pois com os dois braços Como antes fizera Erguendo-me Para si Do mesmo jeito Voltou a subir A senda Que descera Nem cansou-se Ao levar-me Sobre o peito Mas carregou-me Até o topo Da via Onde para a quinta riba O acesso é feito Depois-me Com cuidosa Cortesia Cuidosa Pelo escolho Áspero E incerto Que duro passo Para cabras Seria Daí outro vale Me foi descoberto No verso Ó Simão Mago Ó míseros Secases Que as coisas de Deus Que transcendentais Esposas Devem ser do bem Simão Mago Que exercia magia Em Samaria Tentou comprar Dos apóstolos Seus poderes De infundir Nos fiéis O Espírito Santo Vem dele O nome Simonia No verso Para que o trajaste A formosa mulher Refere-se A igreja de Roma No verso Saibas que eu fui vestido Do grão-manto Mais da ursa Em verdade me criei Portanto a ursinhos Procurar venturas Ouro lá E a mim mesmo Aqui em Bolsei Esse é o Papa Nicolau III Da família Orsini Cujo brasão Representava Uma ursa E que se valeu Do cargo Para enriquecer E distribuir Favores a toda Sua família Os ursinhos Referência Ao nome De sua família Nos versos Que após Ele Com mais obra Ruim Do ocidente Virá um pastor Sem lei Que ao fim Vai recobrir A ele E a mim Como jazão Que foi Como estudei Nos macabeus Por seu rei Protegido Esse o será Por quem Na França É rei Depois de Bonifácio VIII Virá Clemente V Apoiado pelo rei Da França Filipe O Belo Nos versos Nem de Matias São Pedro Exigiria Ouro nem prata Para ser escolhido Para o posto Que a perversa alma Perdia Matias foi designado Pelos apóstolos Para o posto Que Judas Iscariote Tinha perdido No verso Quando a que sobre As águas Tem assento Dante aplica A igreja corrupta O símbolo Do apocalipse Da Roma imperial Cavalgando Uma besta De sete cabeças E dez cornos Os sete dons Do Espírito Santo E os dez mandamentos Que lhe valeram Enquanto seus esposos Os papas Praticaram a virtude E no verso De quanto mal foi mãe Ó Constantino Acreditava-se Que o imperador Constantino Em sinal de gratidão Por São Silvestre Tê-lo curado Da lepra Tivesse doado A cidade de Roma A igreja Canto 20 Na quarta vala Encontramos os adivinhos Que tem a cabeça torcida Em relação ao corpo O que os obriga A caminhar para trás Dante se comove Com essa pena E é redarguido Por Virgílio Que o censura Por manifestar Discordância A justiça divina Aparecem então Diversos personagens Do mundo antigo Manto A maga Que deu nome A cidade de Mântua Berço de Virgílio Dá ensejo A este De contar sua história A nova pena Vou votar Meus versos E dar matéria Ao vigésimo canto Da primeira canção Que é dos submersos Boa era a nossa posição Por quanto tinha A visão do vale Aberto e fundo Que se banhava De angustioso pranto E gente Eu vi Pelo valão rotundo Vir Calados Em lágrimas No jeito Do caminhar Das procissões No mundo Quando abaixando A vista Olhei direito Vi que Espantosamente Era torcido Cada um Do queixo Ao princípio Do peito Para as costas Seu rosto Era envolvido E só andar Para trás Ele podia Pois que de olhar Para frente Era impedido Talvez por causa De paralisia Torceu-se alguém Desse modo absoluto Mas nunca Eu ouvi Nem crê-lo Poderia Que Deus te deixe Leitor Colher fruto Desta lição E vai por ti Entendendo Se eu podia Conservar o rosto Enxuto Nossa imagem Assim de perto Vendo tão torta Que dos olhos Lacrimosos Seu choro Ia pelas nádegas Vertendo Chorava eu Debruçado Nos fragosos Blocos E eis que Meu guia Assim me exorta Ainda estás Com os tolos Enganosos Para o piedoso Aqui Piedade é morta Pois quem mais Celerado é Do que alguém Que a justiça De Deus Paixão comporta Ergue a cabeça E olha este Para quem Dos tebanos A vista Abriu-se a terra Que iam gritando Onde estás O que te advém Anfiaral Por que largas Nossa guerra E não parou E não parou De afundar Até quando Chegou a Minós Que ao fim Todos Aferra Vê como Peito e dorso Foi trocando Porque demais Quis ver Para adiante Para trás Ele olha E anda recuando Olha Onde o Onde o Conspecto Incontrastado Do mar E das estrelas Se desfruta E aquela Cujo seio Está abrigado Que tu não Vês Pelas desfeitas Tranças E que tem Todo o pelo Desse lado Manto foi A que após Várias andanças Pousou na terra Aonde eu fui Nascido Dela vou te contar Minhas lembranças Quando seu pai Foi da vida Excluído E escravizada A cidade de Baco O mundo Foi por ela Percorrido A bela Itália Um lago Tem que estar Com uma beira Ao pé do Alpe Que a Alemanha No Tirol Fecha E tem nome Benaco Por mil fontes Eu creio Ou mais Se banha De Garda A Valcamônica A Penino Da água Que após esse lago Arrebanha No meio dele Há um ponto Onde o Trentino Pastor Como o de Brescia E o Veronense Podem benzer Se esse for seu destino Pesqueira Belo baluarte Castrense Pra aos de Bérgamo E Brescia Fazer frente A beira baixa Do lago Pertence Que o despejo Das águas Lá consente Do lago De que o leito Já sobeja Que então Se espraiam No prado virente Assim que essa água Curso certo em seja Não mais benaco Mas minício É chamada Até governo Onde no pó Despeja Não longo Corre E dá Numa baixada Na qual Se espraia E num palude Escrua Por vezes No verão Quando é minguada Por lá Passando Aquela virgem Crua Encontrou Terra Em meio Ao lameirão Não cultivada E de habitantes Nua Lá Para fugir De humana Comunhão Ficou A exercer Com os servos Seus Sua arte Lá viveu E deixou Seu corpo Vão Vieram Vieram Os que viviam A parte E a cidade Nesse lugar Seguro pelo brejo Que o cerca A toda parte Ergueram Sobre o chão De ossos Impuro Por ela Que o lugar Primo Elegera Mântua A chamaram Sem mais Esconjuro Antes Mais populosa Já estivera Do estulto Casalode Sem redar De pinamonte Na trapaça Fera Assim Te instruo Para que Se ouvires Dar A minha terra Um começo Distinto Erre o falso A verdade Defraudar E eu Meu mestre Esse teu discurso Eu sinto tão certo E tanto a minha fé Lhe assente Que outro seria Para mim Carvão extinto Mas dize-se No meio Dessa gente Alguém tu vês Que ser notado Valha Que pra isso Só é voltada A minha mente E ele Esse Da barba Que se espalha Do queixo Sobre o par Do seu costado Quando a Grécia De machos Ficou falha Que só nos berços Já lhe haviam sobrado Em Aulide O sinal Deu Com calcanta Para o primeiro Cabo ser cortado Eurípides Chamou-se E assim O canta Do meu alto poema Uma passagem Que sabes Pois que todo ele Te encanta Aquele outro De tão delgada imagem Miguel Escoto Foi Que veramente Para a maga fraude Tinha boa equipagem E vê E vê Guido Bonate E vê Asdente Que da renúncia Ao couro E ao barbante Agora se arrepende Amargamente Vê a coitada Da agulha Repudiante E do tear Que emulando Os adivinhos Foi da erva E da imagem Praticante E ora Vem Pois Caim Com seus espinhos Já toca A fímbria Ao céu Alcançada Baixo Sevilha Os ondeios Marinhos E de lua Cheia Era a noite Passada Que deves Te lembrar Deu-te acalanto Alguma vez Numa selva Cerrada Assim falava E andávamos Em tanto No verso Da primeira canção Que é dos submersos A primeira canção Da divina comédia É o inferno Onde estão submersos Os pecadores No verso Anfiaral Por que largas Nossa guerra Anfiará-os Adivinho E profeta Um dos sete reis Que assediaram Tebas No verso Olha Tiresias Que cambiou Semblante Tiresias Personagem mítico Das metamorfoses De Ovidio No verso É Aronta O atrás Do seu ventre Achegado Aronta Arúspice Etrusco Citado Na farsalha De Lucano No verso Do mar No meio dele Há um ponto Onde O trentino pastor Como o de Brescia E o Veronense Podem benzer Se esse for seu destino Um ponto Onde se encontram As divisas Dessas três paróquias Nos versos Nos versos Do estulto Casalode Sem enredar De Pinamonte Na trapaça Fera Pinamonte Mediante um ardil Afastou o regente Casalode Da cidade E se apossou Do governo De Mântua No verso Em Aulide O sinal deu Com Calcanta Eurípides Arúspice Determinou O momento propício Para o corte Das amarras A partida Das naus Gregas Reunidas Em Aulide No verso Miguel Escoto Foi Que veramente Para a maga Fraude Tinha boa Equipagem Miguel Escote Astrólogo De Frederico II No verso E vê Guido Bonatti E vê Asdente Que da renúncia Ao couro E ao barbante Agora se arrepende Amargamente Guido Bonatti Também Astrólogo De Frederico II Asdente Sapateiro Em Parma Que abandonou O seu ofício Para se dedicar A arte divinatória E no verso E ora vem Pois Caim Com seus espinhos A lua Tendo chegado Em seu percurso Até o extremo Ocidental Da esfera celeste Já toca Em seu ocaso As ondas do mar A lua Era identificada Na lenda popular Com a imagem De Caim Carregando Seu feixe De espinhos As manchas Lunares Canto 21 De cima da ponte Dante vê agora A quinta vala Que é a dos traficantes Transbordante De pés Fervente Dante se assusta Ao ver chegar na ponte Um diabo Carregando um pecador Que ele atira na fervura Recomendando aos Malebranche Garras Mas Que o conservem Submerso Com seus arpeus E logo volta Para buscar Outros mais Virgílio cuida Então de esconder Dante dos diabos E vai argumentar Com o chefe deles Malacoda Rabo mau Que ao saber Da proteção divina Para os dois poetas Ordena aos seus Que não os ataquem E que os conduzam Até uma outra ponte Que diz existir Pois a atual Está em ruína Daí para frente E a ordem de partida É dada com um sinal Indecoroso Da ponte em ponte Assim Mais conversando Do que cantar Minha comédia cura Ao topo de outra Agora já chegando Paramos para ver Nova fissura De malebolge Em prantos inumanos Imersa E espantosamente escura Como em seu arsenal Os venezianos Fervem no inverno O pegajoso pés Para de seus lenhos Consertar os danos Pois não podendo navegar Ao invés Há quem renove o lenho Ou calafete o casco Que viaja em muita fez E um na proa Na popa Outro arremete Um faz o remo Outro torce o cordame Um remenda a gran vela Outro o traquete Aqui por fogo não Mas por ditame divino Embaixo um grosso breu fervia A orla toda Enviscando em seu derrame Eu olhava Mas nele mais não via Que as bolhas Que a fervura levantava Enchando E reassentando Revertia Enquanto abaixo Eu fixamente olhava O meu guia Gritando-me Cuidado Puxou-me do lugar Onde eu estava Voltei-me Como quem Tendo tardado A perceber Do que devia fugir De súbito pavor Então tomado Nem por olhar Retarda o seu partir E vi um diabo preto Atrás de nós Em nossa direção Correndo vir Ai como ele era No aspecto feroz E como parecia Nos gestos Duro Asas abrindo E sobre os pés Veloz Levando um pecador Ainda o figuro Sobre seu ombro agudo Carregado Que por ambos os pés Tinha seguro Ó malebranche Disse aí debruçado Eis aqui um dos anciões De Santa Zita Ponde-o abaixo Que eu vou Para outro achado Todos naquela terra Assim bendita São trapaceiros Exceto Bonturo Lá O não É sim Quando o dinheiro Dita Jogou-o abaixo E pelo escolho Duro Voltou Nunca um mastim Correndo tanto Perseguiu um ladrão Com tal apuro Mergulhou aquele E ressurgiu No entanto De sob a ponte Um demônio Irrompeu gritando Aqui não tenho Vulto santo Não estás a nadar No cerquio teu Assim Se não quiseres Ser lascado Não surjas Para fora Deste breu E após Com seu ferrão Tê-lo afundado Assim coberto Te convém dançar Disse Para trapacear Bem disfarçado Do mesmo modo Cuida mergulhar Do caldeirão Ao fundo O cozinheiro A carne Com o garfão Para não boiar E o mestre Havemos de ocultar Primeiro a tua presença Aqui Disse Te ajeita Traz uma pedra Em abrigo certeiro E por ofensa Que me seja feita Não temas Para a barganha Que me afronte Como outra vez Eu tenho a mente Afeita Depois Para lá da cabeça Da ponte Passou E então Chegando ao vale Sexto Foi-lhe preciso Ter segura Fronte Com aquela fúria E aquele ímpeto Lesto Dos cães Caindo em cima Do mendigo Que onde para Para pedir É presto Esses De sob a ponte Algum abrigo Surgiram Com os arpões Voltos contra ele Que gritou Aqui ninguém Seja inimigo E antes E antes que Vosso ferrão Me flagele Venha um de vós Que me ouça E os outros Cale E após De me aferroar Conselho a pele E eles Que Malacoda Vá e lhe fale Com que um Moveu-se Do grupo Soês Para ele Arrosnar De que lhe vale Crês Malacoda Que chegar-me Vês Disse o mestre Que o tenha Conseguido Obstado Embora por Vossa rudez Sem dom divino E intento Concedido Seguir-me Deixa Que sequer No céu Que eu guie Alguém Neste caminho Infido O orgulho Dele então Tanto encolheu Que se deixou Cair o arpão Aos pés Não o toquem Aos outros Prescreveu E o guia A mim Ó tu Que estás Tua vez A esperar Entre as pedras Encolhido A mim Podes voltar Com altivez Mas quando A ele Corria Decidido Vindo-me Todos os Diabos A frente Temi Que o pacto Não fosse Cumprido Mais de um Soldado Eu vira Assim temente Ao sair De caprona Sob penhor Tanta se achando Entre inimiga Gente Acheguei-me Bem junto Ao meu mentor Mas sem Poupar a minha Vista Ao abalo Do aspecto Deles Nada Abonador Brandiam Os seus Garfões Posso tocá-lo Dizia um Para o outro No costado Respondia Sim Trata de acertá-lo Mas o demônio Na fala Empenhado Com o meu mestre Voltou-se a ele Presto E Quieto Scarmiglione Foi seu brado Depois nos disse Mais à frente O resto da ponte Está impedido Pois lá Jás Destroçado No chão Do vale Sexto E se ir Para a frente Ainda Vos Apraz Encontrareis Galgando Este espigão Um arco Outro Que a mesma Via Perfaz De ontem Cinco horas Mais que agora São mil e duzentos E sessenta e seis Anos passados Que a via Foi ao chão Mas para lá Eu mando Alguns dos meus Fieis Cuidar de quem Que refrescar Se entente Ide com eles Não serão Reveis Calcabrina E aliquino Vim de à frente E tu Cagnatso Começou Clamante Barbaritia A decúria A regimente E libe Coco E drag Gnatsu Avante Grafia Cane E o dentuço Ciriato E farfarelo E o doido Rubicante Nas fervuras Cumpri Vosso mandato E esses Levai a ponte Que dá ensejo De atravessar Dos vales Todo o trato Ai de mim Mestre Que é isso Que eu vejo Dispensa Eu disse A escolta Se tu sentes Poder supri-la Que eu não a desejo Vê de que modo Arreganha os dentes Se atento Com os sois Agora fores Hás de temer Seus senhos Malquerentes E ele a mim Não comparto Os teus temores Deixai-os Fazer o que lhes For jovial Que o fazem Para os cozidos Sofredores Volveram à esquerda Para o seu maioral Puxando a língua De cara faceta Entre os dentes À espera de um sinal Do seu traseiro O som de uma trombeta Notas No verso Eis aqui Um dos anciões De Santa Zita Anziane Eram os chefes Dos magistrados De Luca Que eram devotos De Santa Zita No verso São trapaceiros Exceto Bonturo Bonturo Date Chefe popular De traficantes Em Luca No verso Gritando Aqui não tem O vulto santo Nome dado A um crucifixo Guardado Na basílica De Luca No verso Não estás a nadar No cerquio teu Rio próximo De Luca No verso Ao sair de Caprona Sob Penhor Dante lembra O assédio E rendição Do castelo De Caprona Em Pisa Que teve sua participação Em 1289 E no verso Anos passados Que a via Foi ao chão O desmoronamento Da ponte É atribuído Ao terremoto Que abalou a terra Na hora da morte De Cristo Na cruz Canto 22 No caminho Que Dante E Virgílio Empreendem Com a escolta Dos dez diabos Um destes Surpreende Um danado Que tendo-se demorado A beira da fervura Não consegue escapar Mergulhando a tempo E é por ele Enganchado Como uma lontra E entregue A sanha Dos companheiros A pedido de Dante Virgílio o interroga Com o consentimento Do decurião Dos diabos E ele conta Sua história E dos seus companheiros De pena Com tanta empáfia Que um dos diabos O desafia A escapar Na contenda Outro diabo Briga com o primeiro E os dois Caem na fervura Enquanto o danado Mergulhando Escapa E lá ficam Incapacitados De voltar Por terem ficado Com as asas Empezinhadas Enquanto seu chefe Dispõe todos os diabos Para o salvamento Dante e Virgílio Seguem viagem Sozinhos Cavaleiros Já vi armar Surtida Sair pra assalto Suster formações Retirar-se Talvez Pra sua guarida Patrulheiros Partir Para incursões Como já em vossas terras Ó aretinos Vi armar torneios Disputar tensões Ora com som de trompa Ora de sinos Com rufos Com sinais da cidadela E outros meios Usuais Ou peregrinos Mas nunca Tão diversa Charamela Vi mover Cavaleiros Ou peões Ou naves Por sinal de terra Ou estrela Seguimos nós Com aqueles dez dragões Ai, fera companhia Porém Na igreja Com os santos Na taberna Com os glutões Só pra o vale Voltada Agora enseja Minha atenção Ter uma noção Cabal dele E das gentes Que o seu breu Negreja Como os delfins Quando fazem sinal Aos marinheiros Com a espinha Arqueada Pra acautelá-los Ante o temporal Assim Pra ter sua pena Aliviada Vezes Mostravam Um pecador às costas Que tornava a esconder Numa virada E qual No charco À beira d'água Postas Ficam as rãs Com o bico Só pra fora Patas e dorso A disfarçar propostas Assim lá fica A turba pecadora Mas quando Barbaritia Os sobressalta Recolhem-se Na cauda Abrasadora Vi então E ainda O coração Me falta Um demorar Assim como Se encontra Uma rã Que vacila E outra Que salta E Grafiacani Que lhe estava Contra O enganchou No cabelo Espezinhado E pra cima O puxou Como uma lontra Tinha eu Seus nomes Todos decorado Que notarem Suas chamas E seus gritos Desde que o chefe Os tinha convocado Ó Rubicante Aos berros Irrestritos Mete-lhe as garras Esfola Escoria Assolavam-no Em couro Esses malditos E eu Mestre Se puderes Gostaria de conhecer Quem é Esse desgraçado Caído Em mãos Dessa velhacaria Postou-se então Meu mentor Ao seu lado A interrogá-lo E ele E ele lhe respondeu No reino De Navarra Fui criado Minha mãe A um fidalgo Me cedeu Quando lhe fui Gerado De um ribaldo Destruidor De si próprio E tudo seu Da casa Após Fui do bom Rei Tebaldo E lá Pus-me A exercer Barataria Do que ora Pago a conta Neste caldo Siriato Então Que uma presa Exibia em cada face Qual porco Do mato Fez-lhe sentir Como ela Bem fendia Entre maus gatos Tinha vindo O rato Mas barbaritia Em seus braços O ateve Largaio Disse Que eu aqui O ato E quando do meu mestre O olhar reteve Expon-lhe Todos os quesitos Teus agora Disse Antes que um Outro o leve E o mestre Ora me dize Desses réus Alguém conheces Que seja latino Lá embaixo E ele Estava eu Com um dos meus Que outrora Desses lá Foi citadino Tomara ainda Estivesse eu lá Afundado Para não ter De recear Garfo Ou canino Mas Libicoco Temos já Aguentado demais Berrou E prendeu-lhe Com o garfão Um braço Até lhe arrancar Um bocado E Dragignatsu Em pós Do seu quinhão Quis golpeá-lo Nas pernas Mas na hora Irado Olhou a sua volta O decurião Tendo-se Apaziguado A rixa agora A ele Ainda cuidar De sua ferida Voltou a indagar O mestre Sem demora Quem é o que Dizes Do qual Má saída Fizeste Vindo à beira Da fervura E ele De toda fraude Foi guarida Respondeu Frei Gomita De galura Que os rivais De seu dono Com engano Conquistou Até louvarem-lhe A impostura Seus bens Tomou Para os deixar De plano Como ele diz Sempre Em qualquer meada Como especulador Foi soberano Dom Miguel Zanche É aqui Seu camarada De logodoro E para evocar Sardenha A língua deles Nunca está cansada Mas olha o diabo Como se aferrenha Mais eu diria Mais temo Aborrecê-lo E que a coçar Minha sarna Já venha Mas o preposto Volto a farfarelo Que os olhos Já rolava Para ferir Vai para lá Gritou Ávido flagelo Se o quiserdes Agora ver e ouvir Recomeçou Assustado Sem tardar Toscanos Ou lombardos Farei vir Queiram Os malebrante Se afastar Que eles temem Sua raiva vingadora E eu Um só Sem sair deste lugar Sete farei vir Deles Sem demora Dando-o a subir O que é do nosso costume Toda vez que um de nós Está cá fora Cagnatso Redarguiu Com azedume Sacudindo a cabeça Ouvi a trapaça Que ele armou Para escapar Lá para o negrume E ele Que era expedito Na degaça Respondeu Muito mesmo Sou astucioso Quando procuro Aos meus Maior desgraça Não se conteve Aliquino E animoso Com os seus Disse Se mergulhar Tu crês Não vou seguir-te Num galope ocioso Mas vou bater As asas Sobre o pés Desçamos E com o vale A nós Transverso Vamos desafiar Tua validez Leitor Um jogo Ora Ouvirás Diverso Voltaram-se Os diabos Para o outro lado E em primeiro O que mais Lhe for Adverso A sorrelfa O navarro Aprisionado Firmou os pés Em terra E saltou Teso Dos braços Do preposto Libertado Com o que o mais Afrontado E mais surpreso Deles Da perda Ao próprio Causador Então partiu Gritando-lhe Estás preso Mas falhou Que suas asas Do temor Do outro Não iam ganhar Ele afundou E este Em voo Afastou-se Do negror Do mesmo modo O pato Que avistou Já o falcão Bem no foço Se a cautela E este volta A raivar Porque falhou Calcabrina Irritado Com a esparrela O alcançou Confiando Que o danado Escapasse Para armar Uma querela E quando o viu Pelo breu Já tragado Volveu as garras Contra o companheiro E o aferroou Sobre o poço Abrasado Mas era o outro Também falcão Matreiro Agarrado Agarrou-o A seu contento E o pés Foi deles Dois O paradeiro O calor Desatou-os Num momento Mas de escapar Foi-lhes vedado O fito Com as asas Grudadas No alcatrão Visguento Barbaritia Então Pelos seus Aflito Para a outra Costa Quatro Do seu bando Voando armados Mandou o expedito E todos Pelas beiras Se postando Tenderam Seus arpéus Aos Empesgados Que sob o pés Já estavam Cozinhando E assim Nós Os deixamos Entalados No verso Da casa Após Fui do bom rei Tebaldo Tibalt II Rei de Navarra No verso E ele De toda fraude Foi guarida Frade Gomita De Galhura Uma das quatro Sessões Da Sardenha Acabou sendo Enforcado Como traficante E no verso Dom Miguel Zanqui É aqui Seu camarada Miguel Zanqui De Logodaro Outra sessão Da Sardenha De quem pouco Se sabe É citado No canto 33 Verso 137 Como tendo sido Envenenado Por seu genro Branca Dória Canto 23 Dante E Virgílio Seguem sós Quando Virgílio Percebe Que os diabos Estão Para alcançá-los Agarra Dante E se joga Com ele No colo Pela rampa Do dique E assim Deslizando Chegam os dois Na sexta vala A dos hipócritas Estes Desfilam Lentamente Vestidos De pesadas Capas de chumbo Douradas Externamente Dois Deles Os frades Galdentes Polonheses Catalano E Loderigo Falam com Dante Por terem percebido A sua fala Toscana E mostram-lhe Crucificado No chão Caifás O sacerdote Que instigou Os fariseus A crucificar Cristo Explicam-lhes Também Que eles Poderão Seguir Caminhos Subindo Pela ruína Da ponte E que a outra Contada Pelo diabo Não existe Virgílio Se aborrece E parte E Dante O acompanha Silenciosos Só Sem companhia Seguíamos Um à frente E outro atrás Como frades Menores Pela via A fábula De Esopo Então me traz Ao pensamento A da rã E do rato A rixa De um Com outro Satanás Por que não há Entre rápido E imediato Diferença maior Pensando bem Que entre a lição Da fábula E a do fato Como de um pensamento Um outro Advém Aquele um outro Adicionou-se Após Que o primeiro temor Dobrou também Aqueles Eu pensei Então Por nós Sofreram dano Com astúcia E manha O que muito Por certo Os indispôs Se a má intenção A ira Ainda acompanha Eles virão Com o impiedoso Denodo Do cão Com a lebre Que ele Enfim Abocanha Já sentia-me Eriçaro Pelo todo Pelo medo E pra trás Olhava Atento Mestre Roguei Se não tiveres Modo De já nos ocultar Eu temo O advento Dos malebrante Estão já Em nossa via Até já Os sinto Como os represento E ele Se espelho Eu fosse Mostraria Menos presta A tua imagem Exterior Que esta Interior Que a mim Se evidencia Juntou-se Agora Ao meu O teu Temor Com a mesma Cara E semelhante Efeito Assim dos dois O intento Vou propor Se tal O clivo No sopé Direito For que a Decida Admita A outro Bolsão Escaparemos Do ataque Suspeito Não Completar Ao dito Ainda A intenção Que os Alados Já eu Via Em sua Fereza Juntos Chegando Prontos Para a Incursão Meu guia Tomou-me Ao colo De surpresa E como A mãe Que um Ruído Desperta E vê Junto De si Fogueira Acesa Que apanha O filho E logo Foge Alerta E que Para si Porque mais Dele cura Tão só De uma Camisa De acoberta Supino Do alcantil De pedra Dura No clivo Se jogou Que a rocha Talha E já O vale Seguinte Configura Nunca Correu Tão Rápida Da calha A água Que já Na roda Do campeiro Moinho Chega E sobre As pás Se espalha Como Meu mestre A escorregar Rasteiro Sempre me Carregando Sobre o peito Como filho Não como Companheiro Ao tocar Em seus pés Do vale O leito Lá no cimo Pudemos Avistá-los Mas vão Já se Tornar Ao seu Despeito Que a providência Que quis destiná-los Guardiães De sua quinta Fossa Sofrida Lhes proibia De ultrapassar Seus valos Lá embaixo Achamos Gente colorida Que em lento Caminhar De pesadelo Mostrava-se A chorar Laça E vencida Muito arriado Usavam o capelo Frente aos olhos Das capas Que vestiam Que lembravam Das de Clune O modelo De ouro Brilhante Fora O olhar Feriam Dentro De chumbo Que pesadas Tanto Palha As de Frederico Se creriam Ó Eternamente Fatigante Manto Para a esquerda Fizemos a virada Com eles Ao lado Imersos Em seu pranto Só que Com o peso Essa gente Cansada Vinha tão Devagar Que a companhia Outra Para nós Era A cada Passada E eu Procura Encontrar Alguém Meu guia Por seu nome Ou seu feito Conhecido Olha a tua volta Andando pela via E um Que a fala Toscana Tinha ouvido De trás Gritou Vossos pés Segurai Que apressurais Neste ar Enegrecido O teu pedido Creio Em mim Recai Meu guia Voltou-se Para dizer-me Espera E após Seu passo Acompanhando Vai Parei Dois Deles Demonstravam Vera Ânsia Em seus Rostos Do encontro Comigo Que a dura Carga Retardar Fizera Ao chegarem Com o olhar De desabrigo Me esquadrinharam E a suspeita Tanta foi Que voltaram-se A indagar Consigo Parece vivo O que mexe A garganta E se são mortos Por qual privilégio Estão despidos Da pesada Manta E a mim Depois Toscano Que ao colégio Dos hipócritas Tristes Vens aqui Dignate Nos dizer Teu nome Egrégio E eu Em resposta Nasci E cresci Na cidade Que o belo ar Nos jubila Com o corpo Estou Que sempre possuí Mas vós De quem Tamanha Dor Destila Que pelas faces Vejo Vos correr Quem sois Que pena A vez Que assim Sintila E um Disse A capa Que vês Esplender É de chumbo Tão grosso Que a balança Com seus pesos Tão forte Faz ranger Frades Galdentes Fomos E em confiança Eu Catalano E este É Loderingo Deus No tua Terra O cargo Que era usança Dar-se A um homem Só Pro fim Distingo De preservar Sua paz Da qual Os graus Finais Ainda se Vem Lá por Gardingo E eu Comecei Ó frades Vossos maus Parei Que um outro Meu olhar Colheu no chão Crucificado Com três Paus Quando me Viu Todo ele Se torceu Soprando Pela barba O seu lamento E o frade Que meu pasmo Percebeu O Três passado A quem Estás Atento Aos Fariseus Ditou Ser-lhes Asado Por Pelo Povo Um homem Ao tormento Disse-me E nu No caminho Plantado Ele é exposto A sentir Continuamente Como quem Quer que Passe Lhe é Pesado Assim Também Seu sogro Está presente Nesse Fosso Com os Outros Do concílio Que foi Para os Judeus Ruim Semente Assombrado Ficou Meu Virgílio Sobre O que Em cruz Estava lá Estendido Em condição Tão vil No eterno Exílio Queirais Dizer Se vos For Permitido E grato Perguntou Depois Ao frade Se há Para a direita Um passo Conhecido Que para Sairmos Dê Facilidade Sem que Precisem Os anjos Infiéis Buscarnos Nesta Infausta Cavidade Mais Perto Um Respondeu Que Podereis Crer Há uma Ponte Que Da Grã Muralha Vem E Atravessa Todos Os Anéis Só Que Rompida Neste Vale É Falha Mas Podereis Subir Por Sua Ruína Que Desde O Fundo Até O Cimo Se Espalha Ficou Meu Guia Cabisbaixo E Ensurdina Disse Depois Vê Como Seus Réus Lancina E Ufrade Já Embolonha A fama Ouvira Dos Vícios Do Diabo Dele Ouvi Dizer Que É Falso E Que É Pai Da Mentira E Pois Que O Me Me Traz Ao Pensamento A Da Rã E Do Rato A Richa De Um Com Outro Satanás Na Fábula Citada A Rã Induz O Rato A Se Deixar Amarrar A Ela Para Atravessar Uma Lagoa E Então Mergulha Fundo Um Falcão Atraído Pelo Debater Se Do Rato Baixa E O Engole Junto Com A Rã No Verso Que Lembravam Das De Clune O Modelo Do Convento De Clune Na Borgonha No Verso Palha As De Frederico Se Creriam Frederico II Condenava Criminosos A Vestirem Capas De Chumbo Expondo Os Em Seguida Ao Fogo Até A Morte No Verso Frades Galdentes Fomos E Em Confiança Os Monges Da Ordem Dos Cavaleiros De Maria Virgem E Gloriosa Foram Apelidados Por Seu Comportamento Mundano E Relaxado De Frades Galdentes Nos Versos Eu Catalano E Este É Loderingo Deu Nos Tua Terra O Cargo Que Era Usança Dar-se A Um Homem Só Para O Fim Distingo De Preservar Sua Paz Da Qual Os Graus Finais Ainda Catalano E Loderingo Um Guelfo E O Outro Gibelino Foram Eleitos Juntamente Para Prefeitos De Florença Para Conservá-la Em Paz Entre As Duas Facções Mas Traíram O Intento Favorecendo A Revolta Popular Que Destruiu A Casa Dos Huberte No Bairro De Gardingo E No Verso O Três Passado A Quem Estás Atento Refere-se A Caifás Canto 24 Virgílio Retoma Coragem E Ajuda Dante Na Penosa Escalada Da Ruína Da Ponte Alcançado O Topo Do Dique Seguem Pela Ponte Sobre A Sétima Vala Que É A Dos Ladrões Cheia De Serpes De Toda Espécie Que Atacam Os Danados E Os Submetem A Profundas Transformações Um Deles É Reduzido As Cinzas Que Em Seguida Se Coligem Restabelecendo A Própria Pessoa Virgílio O Interroga E Ele Diz Ser Vanifute Besta E Confessa Ter Levado Mesmo Vida Bestial Conforme Seu Apelido Mas Dante Não Satisfeito Insiste E O Leva A Confessar Que Foi Também Ladrão Autor Do Grande Furto Na Sacristia De Pelo Qual Tinham Sido Acusadas Outras Pessoas Após A Confissão Vanifute Vinga-se Fazendo Uma Funesta Profecia Para Os Brancos De Florença Quando Quando Do Jovem Ano A Primeira Parte O Sol Seus Cachos No Aquário Tempera E A Noite Já Só Meio Dia Comparte E Uma Aparência Que A Geada Gera Desenha A Imagem De Sua Irmã Branca Mas Logo A Pena Se Lhe Destempera O Pastorinho De Quem Já Se Estanca A Provisão Levanta E Vê A Campina Alvejar Toda E Batendo Se A Anca Volta Para Casa E Cai Lá Se Amofina Andando E Já Não Sabe A Que Apelar Mas Sai De Novo E A Esperança O Ilumina Quando Vê A Cara Do Mundo Mudar Em Pouco Tempo Apanha O Seu Cajado E Leva Os Carneirinhos A Pastar Assim Com O Mestre Fiquei Admirado Quando Tanto Lhe Vi Franzir Afronte E Tão Depressa Ao Mal Ser Remediado Pois Já Chegando As Ruínas Da Ponte Para Mim Voltou Meu Guia Aquele Olhar Meigo Que Antes Lhe Vira Ao Pé Do Monte Abriu Os Braços E Após Deliberar Por Si Só Escrutando Rampa Acima A Ruína Encaminhou Se A Me Guiar E Como Aquele Que Enquanto Age Estima E Antes Do Tempo A Providência A Venta Assim Ele Ao Me Dirigir Para Cima De Uma Pedra A Outra Tinha A Vista Atenta E A Visava Ao Pisar Na Derrocada Verifica Se A Fraga Te Sustenta Não Para Gente De Capa Era Essa Estrada Pois A Custo Ele Leve E Eu Impelido Subíamos De Arrancada Em Arrancada Não Fosse O Clivo Mais Favorecido Por Ter Que O Oposto Percurso Mais Breve Ele Não Sei Mas Eu Seria Vencido Pois Malebolge Até A Orla Que Inscreve O Seu Poço Interior Toda Se Inclina Com Que A Sequência Dos Vales Se Deve Que Uma Vertente Cresce E Outra Declina Contudo Enfim Chegamos Ao Assento Da Deiradeira Pedra Da Ruina Fora-me Aí Tão Consumido Alento Estança Antes Sentei Ao Primeiro Momento Já Precisas Largar Dessa Folgança Disse Ele Que Estirado Sobre A Pluma Ou Sobre A Colcha A Fama Não Se Alcança E Quem Sem Ela Sua Vida Consuma Tal Vestígio De Si Deixa Na Terra Como Fumo No Ar E Nágua Espuma Levanta Vence O Ofego Que Te Aferra Com Ânimo Que Vence Qualquer Aguarda O Nosso Feito Não Basta Desse Bando Ter Fugido Se Me Entendes E Busca O Teu Proveito E Eu Levantei Mostrando-me Provido De Alento Mais De Quanto Me Sentia Vai Disse Que Estou Forte E Decidido Pela Ponte E Empreendemos Nossa Via Que Era Rochosa E Mais Que A precedente Dificultosa Íngreme E Bravia Falando Eu Ia Para Mas Falha De Discurso Concludente Nada Entendia Inda Que No Meado Do Arco Estivesse Já Mas Precisar Pude Que Essa Era A Voz De Alguém Irado Tinha Me Debruçado Para Olhar Mas Sem Poder Transpor Esse Ar Escuro Mestre Pedi Vê Se Podes Chegar Até A Outra Riba E Desçamos O Muro Que Daqui Como Eu Ouço E Não Entendo Também Não Pretendo Dar Mais Que A A A A A Porque Justa Requesta Deve Acolher Se Calando E Fazendo E Descemos Na Ponte Pela Testa A Oitava Riba Que Margeia A Calha Que Daí Então Tornou Se Manifesta Aqui Tão Vasta Multidão Se Amalha De Horríveis Serpes De Espécies Alheias Que Só Al Lembrá-la Indo Ao Meu Sangue Atalha Não mais Cítsia Líbia e suas areias, que se Sencre e Anfis Benas, ela amanha, e Jáculi e Quelídios e Fareias, nem tanta pestilência nem tal sanha jamais mostrou com toda a Etiópia e as terras mais que o Mar Vermelho banha. Em meio a essa de serpes cruel cópia, corriam as gentes nuas e assustadas, sem esperar abrigo ou heliotrópia. Tinham as mãos às costas amarradas por serpes que estendiam ao peito o aperto, com as cabeças e as caudas enlaçadas. E eis que a um que de nós estava perto de um golpe, uma serpente trespassou o colo, onde ele está no busto incerto. Nem o, nem i, tão preste alguém traçou como ele se incendiou, e cinza ardente, no chão precipitando, se tornou. Depois de destruído totalmente, sua cinza por si só se coligiu e retornou a si próprio de repente. Assim, de grandes sábios, já se ouviu dizer que a Fênix morre e após renasce, quando o ano quinzentésimo atingiu. Erva ou grão em sua vida ela não passe, só lágrimas de incenso e cardamomo e nardo e mirra enfaixam seu traspasse. Como aquele que cai sem saber como, por demônio talvez que ao solo o atira, ou de alguma oclusão súbito assomo, quando enfim se levanta e a volta mira, e todo o pasmo pela ânsia inaudita que padeceu fitando só suspira, assim surgiu da cinza essa alma aflita. Potestade de Deus, como é a severa, que tais golpes despejas por vindita. Meu guia lhe perguntou depois quem era, respondeu ele. Eu chovi de Toscana há pouco aqui nesta garganta fera. Vida bestial me aprove e não humana, pois mulo fui. Sou vanifute, besta. Pistoia foi minha digna arribana. Mestre, que ele não fuja ou admoesta e indaga-lhe que culpa a que o jogou, disse eu, que só o sabia de dura gesta. O outro que ouvira não dissimulou. Para mim, voltando o rosto e o sentido de mesquinha vergonha, se pintou. Mais me dói, disse, teres me colhido aqui e agora neste meu tormento, que quando da outra vida fui tolido. Não posso recusar acolhimento à tua pergunta. Fui eu o ladrão naquela sacristia de alto ornamento com que um outro sofreu acusação. Mas para que aqui me veres não promova teu gozo, se escapares deste chão, Abre ouvidos e escuta a minha nova. Pistoia antes dos negros se desfaz, florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, Com tormenta acre e tenaz, sobre campo piceno combatido. As nuvens de repente ele esboroa, e todo branco então será ferido. E isto eu disse, para que te doa. Notas No verso E a noite já só meio-dia comparte. A noite terá a mesma duração do dia, no equinócio de primavera, a 22 de março. No verso Desenha a imagem de sua irmã branca, refere-se à neve. No verso Sem esperar abrigo ou heliotrópia Heliotrópia é uma pedra preciosa de cor verde, com manchas vermelhas, Que se acreditava tornar invisível quem a portasse. No verso Pois mulo fui, sou vane futi, besta. Mulo, por ser bastardo, era filho ilegítimo de futio de lazare, de pistóia. Nos versos Pistoia, antes dos negros, se desfaz, Florença o povo e o modo após renova. De val de magra, Marte um raio traz, todo por turvas nuvens envolvido que será, com tormenta acre e tenaz. Isto é, primeiro Pistoia expulsa muitos negros, que depois são recebidos por Florença. Marte faz chegar, de val de magra, um raio, Moroelo, mala espina, chefe dos negros, envolto em nuvens turvas. Sob uma tempestade, esse raio romperá as nuvens, isto é, as forças dos brancos, que serão todos feitas. Canto 25 Aparecem agora três espíritos que interpelam Dante e Virgílio, mas não se identificam. Dante suspeita serem seus conhecidos por uma pergunta que um deles faz a outro sobre o desaparecimento de outro que ele nomeia. Verso 43 Cianfa, que é conhecido ladrão. Um dos três, Agnel, nome que nos é revelado no verso 68, é atacado por uma serpente, que é o resultado da transformação do Cianfa do verso 43, que o singe firmemente. Os dois seres transformam-se e, juntando-se, dão origem a um ser misto, dos dois, que se afasta de modo singular e desaparece. Depois, outra serpia ataca o segundo dos três, que se transforma em serpia enquanto esta assume forma humana. Revela-se no final que essa serpia era já o resultado da transformação anterior de um espírito humano, Francesco Cavalcante, que, readquirida sua forma primitiva, revela o nome daquele que ele, como serpia, atacou, Buoso Donati, o segundo do grupo dos três. Permanecem agora só o terceiro do grupo, que Dante reconhece como Puccio Ciancato e Francesco Cavalcante, que Dante designa apenas como aquele por quem Gaville chora. No final de sua fala, esse ladrão ambas as mãos ergueu, fazendo figas, e gritou, Toma, Deus, que pra ti são. Foram-me as serpes, nessa hora, amigas, pois que uma então se lhe enrolou no colo como a dizer, Não quero que mais digas. E uma outra os braços lhe amarrou, num rolo vivo tão rígido e reapertado à frente, que tranco algum poderia descompô-lo. Ah, pistóia, pistóia, induz tua mente a incinerar-te, pra não viver mais no mal que excede a tua própria semente. Não vira, ainda, nos cercos infernais, ser como este, mais contra Deus soberbo que o que morreu de tebas nos umbrais. E ele fugiu sem pronunciar mais verbo. Ora, um centauro de raiva estuante chegou clamando, Onde está esse acerbo? Não é marema tão exuberante de serpes como as vi no seu costado, quase até lhe alcançar nosso semblante. No ombro, atrás da nuca, ao cã dourado, tinha um dragão de medonha ispidez, Que poria fogo em quem fosse encontrado. Disse o mestre, esse é caco que tu vês, Que no aventino, à frente do seu ninho, Muitas vezes de sangue um lago fez. De seus irmãos não comparte o caminho, Pelo doloso furto que lhe urdiu, Do grão rebanho que lhe era vizinho. Donde toda sua torpe ação caiu, Sob a clava de Hércules, Que cem lhe deu, E ele não mais de dez sentiu. Enquanto isso, passava caco além, E vieram três espíritos para nós, Que ele despercebera, e eu também, Até eles nos gritarem, Quem sois vós? Nossa conversa aí se interrompeu, E só lhes demos atenção após. Eu não os conhecia, Mas sucedeu, como outras vezes pode ter se dado, Que um nomeou um companheiro seu, Dizendo, Onde terá Cianfa ficado? Donde, para que meu guia ficasse atento, Pus sobre a boca um dedo levantado, Se a acreditar, leitor, Tu serás lento, No que eu direi, não me será surpresa, Pois eu que o vi, A custo ainda o sustento. Enquanto eu neles tinha a vista presa, Uma serpente de seis pés Se aventa num deles, E seu corpo todo a presa. As duas patas do meio, Ela lhe assenta no ventre, Com as da frente, Os braços prende, E em seguida, Uma e outra face adenta. Com as traseiras, As coxas lhe apreende, E delas de permeio, A cauda passa, Que por trás, Pelos rins, Então estende. Nunca tão firmemente, A era abraça uma árvore, Como essa horrível fera, Com os membros todos do outro, Se entrelaça. E os dois se colam, Como se fosse cera quente, Que as formas perca, E as cores borre. Nenhum nem o outro, Já exibia o que era, Como com o papel queimando, Ocorre, Já não ter colorido certo algum, Que preto ainda não é, E o branco morre. Os outros dois o olhavam, Deles um gritava, Agnel, como mudou tua cara, Olha que já não és, Nem dois, nem um. Das duas cabeças, Já uma só restara. Surgiam agora, Os dois semblantes mistos, Num rosto só, Que os outros anulara. Fez-se dois braços, Dos quatro malquistos, Coxas com as pernas, Barriga com o peito, Transformaram-se, Em membros nunca vistos. Cada aspecto primeiro, Foi desfeito, Dois e nenhum, E a imagem deturpada, Assim se foi, Num passo desafeito. Qual lagartixa, Sob a chibatada canicular, Que da sebe se aventa, Como um corisco, Atravessando a estrada, Assim chegava, Para o ventre, Intenta, De um dos dois outros, Uma serpe ardida, Lívida e preta, Qual grão de pimenta. Com a parte, Onde primeiro é recebida, Nossa alimentação, O trespassou, Tombando após, Frente a ele, Estendida. O trespassado, Nada então falou, Antes em pé parado, Bocejava, Como quem sono, Ou febre dominou. Ele, Para a serpe, E esta, Para ele, Olhava, E um pela chaga, Outro, Pelo focinho, Lançava um fumo, Que se entremeava. Cale, Lucano, Agora do mesquinho, Sabê-lo, E de nascídio, A história, Abstrusa, E atenda a ouvir O que eu agora alinho. Cale o vídeo de Cádimo E de Aretuza, Que se esta em fonte E se aquele em serpente Fez converter, Eu não lhe invejo a musa, Porque duas naturezas, Frente a frente, Não transmudou, Assim que uma e outra forma Fosse a trocar matéria Consenciente. Aqueles adequaram-se A essa norma, A serpente em forquilha, A cauda fende, Enquanto assim O outro se transforma. Num corpo, Só ele, As duas pernas prende, Tão bem unidas Que de sua juntura, Sinal algum, A vista depreende. Fendida, A cauda tomava a figura, Que no outro se perdia. Também sua pele Tornava-se macia, E a do outro, Dura. Nas axilas, Vi entrar os braços dele, E na fera, As duas patas correlatas, Tanto cresciam, Quanto encolhiam naquele. Logo as patas de trás, Junto com tratas, Formam o membro Que o homem encobre, E o do coitado, Cinde-se em duas patas. Agora, O fumo um, E outro ser encobre De nova cor, E num, O pelo apara, Enquanto no outro, De cabelo cobre, E um tomba, Mal o outro levantara, Sem desviarem Suas lanternas más, Sob as quais Cada qual mudava a cara. O que se erguera, A repuxou para trás, E a matéria Que disso então sobrava, Fez orelhas Nas faces Que as não traz. A parte que na frente Ainda restava de matéria, O nariz formando vai, E novos lábios, Encorpa e alinhava. O que jazia Sua cara, Então protrai, E recolhe as orelhas Na cabeça, Como os corninhos Que a lesma retrai. E a língua, Que era inteiriça E professa a fala, Ora se fende, E a forquilhada Do outro se rejunta, E o fumo cessa. Foge aquela alma Em fera transformada, Sibilando do vale Para as encostas, O outro a persegue E salivando brada, Mas logo volta-lhe As suas novas costas, E ao outro diz, Quero que buoso corra, Como aqui eu fiz, Com as patas No chão postas. Assim mudar eu vi A sétima borra, E transmudar, Que o grau Dos sucedidos Me excuse, Se por vez A pena borra. E apesar Dos meus olhos Confundidos, E do meu entender Desconcertado, Não escaparam Tão despercebidos Os dois, Que eu não pudesse Ter notado, Putio Siancato, O único que não fora, Dos primos Três colegas, Transmudado. O outro Era o tal Por quem Gaville chora. Notas No verso No mal que excede A tua própria semente, Pela lenda, Os primeiros habitantes De Pistoia Teriam sido Os derrotados Seguidores De Catilina. No verso Que o que morreu De Tebas Nos umbrais, Capaneu, Um dos sete reis Que assediaram Tebas, Desafiou Júpiter, Que o fulminou Com um raio. No verso Não é marema Tão exuberante? Marema, Região pantanosa E desabitada Da Toscana. No verso Disse o mestre, Esse é Caco Que tu vês. Caco, Filho de Vulcano, Roubou o rebanho De Hércules, Seu vizinho, Que o matou A golpes de clava. No verso Com a parte Onde primeiro É recebida, Num umbigo, Onde o feto Recebe alimentação. No verso Sabelo E de Nascídio A história Abstrusa. Na farsalha De Lucano, Dois soldados De Catão Mordidos Por serpentes. Sabelus Definhou em cinza E Nasídios Enchou até estourar. No verso Cale o vídeo De Cádimo E de Aretuza. Nas metanorfoses De Ovidio Cádimo Foi transformado Em serpente E Aretuza Em fonte. No verso Assim mudar Eu vi A sétima borra A sétima borra A escória Da sétima vala. E no verso O outro Era o tal Por quem Gaville Chora Francesco Cavalcante Morto Por gente De Gaville Localidade Próxima De Florença A qual Ainda chora O cruel Morticínio Que em Retaliação Veio a sofrer Pelos amigos Do morto. Canto 26 Estamos agora Na oitava vala A dos maus Conselheiros Que estão presos Em chamas Que os envolvem Completamente E estão em Contínuo movimento. Dante avista De cima da ponte Uma chama dupla Que Virgílio Explica Contém as almas De Ulisses E de Íomides Dante roga Para se comunicar Com eles E Virgílio Pede a Ulisses Que revele Aonde foi Para morrer Ulisses Conta a sua Última viagem Como pela vontade De conhecer o mundo E os homens Ele, já velho Reúne uns poucos Antigos companheiros E num só barco Atravessa as colunas De Hércules E alcança Após longa viagem O centro Do hemisfério austral Onde avista Uma ilha Na forma De uma única Altíssima montanha Mas na hora De alcançá-la Levanta-se dela Num tremendo tufão Que, como alguém Agradou Arrebata o barco E o mar Se fecha Sobre eles Alegra-te, Florença Que és tão grande Que as asas Bates por terra E por mar E pelo inferno Teu nome se expande Entre os ladrões Cinco pude encontrar Teus filhos O que a mim Se traz vergonha Nem com grande honra Te deixe escapar Mas se é verdade O que nalva Se sonha Da praga Sentirás Breve O sucesso Que não só Prato creio Te proponha E se já fosse eu Não lhe seria avesso Antes que seja Já que deve ser Que mais me pesará Mais que envelheço Partimos Partimos, pois A subida A empreender Pelo caminho Que havíamos Descido E sempre Com meu mestre A me suster E me guiar Pelo fraguedo Enfido Da ruína Da ponte Remanente Que pé sem mão Nunca teria vencido Apiedei-me O mosquito A seara Vê que de vagalume Se alumia O vale Onde Quiçá Ele colhe Ou ara Assim vi Que de chamas Resplendia Esse oitavo Bolsão Quando chegaram Meus pés Aonde o seu fundo Aparecia E como aquele Que os ursos Vingaram De Elias A carruagem Viu partindo Quando os corcéis Para o céu Se levantaram E só podia Com os olhos Ir seguindo Dele não mais Do que a restante Chama Como uma nuvenzinha Que ia subindo Aqui e assim Cada chama Se movia Continuamente Para esconder Sua presa Que é um pecador Que dentro Custodia Estava eu Sobre a ponte Em tal surpresa Que tombei Quase Não fosse a ventura De me agarrar Da rocha A uma aspereza E o meu guia Ao me ver Nessa procura Há um espírito Disse Em cada fogo Que se enfaixa Daquilo que o tortura E eu Mestre meu Após ouvir-te Logo fiquei mais certo Do que havia intuído Que assim fosse E dizer-me Ora te rogo Quem está nesse fogo Dividido nas pontas Que eu creria Surgir da pira Em que Em Teócles Foi com o irmão Ardido E ele Lá sofrem Essa pena Dira Diómedes E Ulisses Juntamente A pena Vão Como a Arrostada Ira Dentro daquela Chama Se recente Se recente O logro Do cavalo Que foi Porta Para a Dos romanos Garbosa Semente E lamenta-se O ardil Pelo qual Morta Deidâmia Ainda por Aquiles Chora E por Paládio A pena Se comporta Se eles Puderem Do fogo Para fora Falar Disse Eu Mestre Muito Te rogo E valha Um rogo Como se mil Fora Que te admitas Esperarmos Até logo Que essa Chama Cornuda Para cá Venha Vê Que De anseio Para ela Eu me Jogo E ele Creio Que ao rogo Teu Convenha Justa Acolhida E eu O acato Também Faz Porém Que tua Língua Se retenha Deixa A fala Para mim Que entendi Bem o que Queres Porque do Teu Falar Sendo Gregos Talvez Tenham Desdém Chegou O fogo Onde O tempo E o lugar Pareceu Próprio Ao Mestre Para sua Chama E desta Forma Então O ouvi Falar Ó Vós Que Estais Os Dois Numa Só Chama Se De vós Mereci No Meu Viver Se De vós Mereci Alguma Fama Os Altos Versos Meus Por Escrever Não Vos Moveis E Um De vós Me Diga Aonde Perdido Foi Para Morrer Logo A ponta Maior Da Chama Antiga Começou A agitar Se Murmurando Como Faz Chama Que O Vento Fatiga Depois De Cá Para Lá A Ponta Ondulando Como Se Fosse A Língua Que Falasse Jogou Para Fora A Voz E Disse Quando Decidi Que De Circe Me Afastasse Que Um Ano Me Enleou Lá Por Gaeta Antes Que Enéas Assim A Nome Asse Nem De Filho Ternura Nem Afeta Pena Do Velho Pai Nem Injusto Amor Que Alegraria Penélope Dileta Em Mim Puderam Vencer O Fervor Que Me Impelia A Conhecer O Mundo E Dos Homens Os Vícios E O Valor E Me Atirei Ao Mar Aberto E Fundo Com Um Solenho E A Pequena Companha Que A Era O Meu Aver Fido E Jucundo De Costa A Costa Fui Até A Espanha Até Marrocos Somos Eles E Eu Velhos E Tardos Ao Chegarmos Do Angusto Estreito A Frente Onde Hércules Ergueu Os Seus Resguardos Para Que O Homem Mais Além Não Tente Já Os Mares De Sevilha Transcendidos Como Os De Celta A Esquerda Mão Jazente Ó Irmãos Disse Eu Que Por Cem Mil Vencidos Perigos Alcançastes O O Ocidente A Esta Vigília Não Queirais Recusar Esta Experiência Seguindo O Sol De Um Mundo Vão De Gente Considerai A Vossa Procedência Não Fostes Feitos Para Viver Quais Brutos Mas Para Buscar Virtude E Sapiência Meus Companheiros Fiz Tão Resolutos Para A Viagem Com Tão Curta Oração Que Não Seriam Mais Dela Devolutos Voltada A Popa Para Amanhã Já São Asas Os Nossos Sinistra Mão Do Outro Polo As Estrelas Todas Via Agora A Noite Enquanto Rebaixado Do Chão Do Mar O Nosso Não Surgia Cinco Vezes Reaceso E Cancelado Fora O Lume Que A Lua De Baixo Banha Depois Do Fundo Passo Ultrapassado Quando Surgiu Nos Diante Uma Montanha Pela Distância Escura E Alta Tanto Que Nunca Eu Conhecer A Outra Tamanha Nossa Alegria Logo Volveu-se Em Pranto Que Um Remoinho Dela Levantou E Feriu O Lenho Num Fronteiro Canto Três Vezes Com A Água Toda Ele Rodou Na Quarta Erguida A Popa Foi Arrojado Pro Abaixo Como Alguém Agradou Até Que O Mar Foi Sobre Nós Fechado No Verso Que Não Só Prato Creio Te Proponha Prato Cidade Próxima De Florença Que A Dominava No Verso E Como Aquele Que Os Ursos Vingaram Eliseu O Profeta Que Chamou Os Ursos Para Vingá-lo Da Zombaria De Uma Multidão De Rapazes Viu Seu Mestre Elias Ser Raptado Por Um Carro De Fogo Que Subiu Para O Céu No Verso Em Que Em Teóclis Foi Com E Lamenta-se O Ardio Pelo Qual Morta Deidâmia Ainda Por Aquiles Chora E Por Paládio Apenas Se Comporta Se Se Puderem Do Fogo Para Fora Falar Disse Eu Mestre Muito Te Rogo Ulisses E Diomedes Autores Do Logro Do Cavalo De Troia Do Ardio Que Levou Aquiles Para As Armas Abandonando Deidâmia E Do Furto Da Estátua De Palas Que Afiançava A Inexpugnabilidade De Troia No Verso Pra A Dos Romanos Garbosa Semente Enéas Surgindo De Sua Troia Derrotada Encontrou Abrigo Na Itália Onde Foi Semente Do Futuro Império Romano No Verso Antes Que Enéas Assim A Nomeasse No Tempo Em Que Ulisses Enleado Por Circe Ficou Em Gaeta Enéas Que Assim A Nomeou Ainda Lá Não Estivera No Verso Com Um Solenho E A Pequena Companha Companha Tripulação De Barco E No Verso Seguindo O Sol De Um Mundo Vão De Gente Na Concepção De Dante O Hemisfério Sul Seria Todo De Água Com A Montanha Do Purgatório Em Seu Polo Antípoda De Jerusalém Centro Do Hemisfério Norte Seco Canto 27 De uma outra chama surge a voz de um espírito que reconheceu a voz de Virgílio como de Lombardo e pede notícias de sua pátria, a Romanha. Ele é Guido da Montefeltro, ardiloso e cruel homem de armas, que a aproximação da velhice tornou-se frade franciscano com o fito de salvar sua alma. Mas, chamado pelo Papa Bonifácio VIII, que lhe promete prévia absolvição, o auxilia a ganhar fraudulentamente sua guerra. Na hora de sua morte, São Francisco chega para receber sua alma, mas um diabo, com cerrada lógica, faz valer seu direito sobre ela e o leva para o inferno. Teza estava para a alma a chama, e quieta, sem mais falar, e de nós já partia, com a licença do meu meigo poeta. Quando uma outra, que detrás surgia, nos fez voltar os olhos para sua cima, por um confuso som que lhe saía. Como o boi siciliano, cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que, mugindo com a voz desse sofrido, parecia, ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido. Assim, sem via nem vão do fogo afora, aqui se transformava, na linguagem do próprio fogo, a sua palavra agora. Que depois deu, ao completar viagem, aponta a vibração que, de começo, a língua lhe havia dado a sua passagem. E ouvimos, ó tu, a quem eu endereço minha voz, e que ouvi falar lombardo, dizendo, agora vai, mas não te peço, ainda que o meu chegar já seja tardo, não te despreza se a falar-me a chego, pois vê que não despraza a mim, que ardo. Se tu, só agora neste mundo cego, caíste da latina doce terra, de onde todo pecado aqui carrego, Diz-me se tem romanha, paz ou guerra, que das serras eu fui lá, entre urbino e o monte, donde o tibre se desserra. Debruçado do vale ao descortino estava eu, quando o guia tocou-me ao lado, dizendo, Fala tu, que este é latino. E eu, que pra tal já estava preparado, a responder sua inquirição, fui breve. Ó tu, que aí embaixo estás, dissimulado, não está tua romanha, e nunca esteve, sem guerra, na intenção de seus tiranos. Mas, patente, não há que hora se leve. Está Ravena como há muitos anos. A águia lá, de Polenta, está chocando, e estica as asas para a Sérvia em seus planos. A terra, que ardo a prova sustentando, fez de franceses sangrento montão. De novo a garra verde está aguentando. Os mastins de Verrúquio, o novo e o ancião, que usaram com montanha mal governo, com os dentes verrumando, ainda lá estão. Do Lamone a cidade, e a do Santerno, o Leonzete conduz, do Ninho Branco, que troca a insígnia do verão para o inverno. E aquela quem o sávio banha o flanco, tal como se situa entre o plano e o monte, vive entre a tirania e o estado franco. Mas já teu nome é tempo que eu confronte. E a ser não menos franco, te convido. Possa teu nome erguer no mundo a fronte. A chama, após bastante ter rugido ao modo seu, moveu sua ponta esguia para cá, para lá, até ser seu sopro ouvido. Se eu acreditasse que responderia a pessoa que voltar pudesse ao mundo, esta chama não mais se moveria. Mas, pois, que nunca deste poço fundo alguém vivo voltou, se não me engano, já sem temor de infame a te secundo. Fui guerreiro, e após, frade franciscano, crendo, singido assim, fazer emenda, e o intento meu não teria sido insano, não fora o grande padre, mal lhe empenda, que me repôs nos erros meus primeiros, e por quê e como, quero que se entenda. Enquanto de osso e carne eu tive inteiros os lavores de minha mãe, meus feitos leoninos foram, não, mais raposeiros. As astúcias, os mais escusos jeitos, tanto aprendi e usei com arte infame, que a terra toda soube os seus efeitos. Quando cheguei ao tempo em que o gravame da idade adverte a todos ser devido baixar as velas e içar o cordame, o que antes me agradara, arrependido, fartou-me e confessei os erros meus. Ai, desgraçado, e bem teria valido. O príncipe dos novos fariseus, que estava em guerra próximo ao latrão, e não com sarracenos nem judeus, pois todo o seu inimigo era cristão, e nenhum diacre servira ao destino ou fora mercador junto ao sultão, nem ordens sacras, nem cargo divino seu resguardou, nem meu cordão, que o ancestre nosso ao singir tornava o mais franzino. Mas como então Constantino a silvestre pediu, em Soracte de sua lepra a cura, assim ele rogou-me, como ao mestre, curá-lo da soberba sua loucura. Perdi o conselho e eu fiquei calado, sentindo de sua fala a ébria natura. Não sejas, reiterou, desconfiado, já te absolvo e me ensina a conseguir que perestrino ao chão seja atirado. O céu eu posso fechar ou abrir, como sabes, pois que são duas suas chaves que o antecessor meu não soube gerir. Levaram-me esses argumentos graves a negar ao silêncio o prévio abono e disse, Padre, desde que me laves do pecado para o qual ora estou prono, longa promessa e curto cumprimento, te fará triunfar no alto trono. Veio por mim Francisco no momento da minha morte, mas um dos danados anjos surgiu. Não obistes meu intento. Para baixo ele virá com os meus penados por ter sido de um dolo conivente, desde o qual o retenho aos meus cuidados. Que? Não pode absolver-se o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer pela contradição que o não consente. Pobre de mim, como me fez tremer quando ele me tomou, dizendo, Ó réu, que tal lógica eu fosse, podias crer. Aminós me levou, e esse envolveu oito vezes, com a cauda ao dorso, e logo depois que, pela raiva, ainda a mordeu, ditou, Este é dos réus do ladro-fogo. Logo, aqui onde me vês, estou perdido, a enraivecer no traje em que me enfogo. Tendo assim a sua fala concluído, já se afastava aquela chama azíaga, torcendo-se e esbatendo o corno erguido. Partimos, eu e o mestre pela fraga escarpada, o seguinte arco atingido, que cobre o fosso onde o tributo paga, por sua carga, o que a adquire, desunindo. Nos versos, Como o boi siciliano, cuja prima voz foi daquele, e foi bem merecido, mesmo que o havia criado com sua lima, que, mugindo com a voz desse sofrido, parecia ainda que de cobre fora, ser ele próprio pela dor pungido. Falarde, tirano de agrigento, mandou construir um boi de cobre, em cujo interior fechava sua vítima, e em seguida a espunha ao fogo. Experimentou sua ideia em seu próprio executor. No verso, A águia lá de Polenta está chocando. Guido da Polenta, cujo brasão representava uma águia, queria, além de sua ravena, conquistar a pequena e próxima Sérvia. No verso, A terra que árdua prova sustentando, Forlí, que tinha vencido as tropas francesas, mandadas pelo Papa Martinho IV, está sob as ordens de Oderlaff, cujo brasão ostenta um leão verde em campo dourado. No verso, Os Mastins de Verrúquio, o Novo e o Ancião Verrúquio, perto de Rimini, está nas mãos da família Malatesta, que mandara assassinar Montanha, chefe dos gibelinos em Rimini. No verso, Do Lamone a cidade e a do Santerno, Faenza, sobre o rio Lamone, e Imola, próxima do rio Santerno, estão sob Magnardo de Ipagane, cujo brasão é um leão azul em campo branco. No verso, E aquela a quem o sávio banha o flanco? A cidade de Cisina, banhada pelo rio Sávio. No verso, Não fora o grande padre, mal lhe empenda, refere-se a Bonifácio VIII, Papa. No verso, E nenhum de Acre servira ao destino, São João de Acre, último baluarte dos cristãos, na Palestina, em 1291. No verso, Mas como então Constantino a Silvestre, O imperador Constantino pediu ao Papa Silvestre que o curasse da lepra, e ao sarar, lhe fez doação da cidade de Roma para a sede do papado. No verso, Que perestrino ao chão seja atirado, Penestrino, fortaleza de palestrina da família Colona, que após se render sob enganosos compromissos, foi destruída por Bonifácio VIII. E no verso, Ditou, Este é dos réus do ladro-fogo. Ladro-fogo, porque ele rouba e envolve suas presas para mantê-las escondidas. Canto XXVIII De cima do arco que atravessa a nona vala, a dos causadores de discórdias familiares e dos iniciadores de cismas religiosos, Dante vê os espíritos condenados a percorrerem constantemente a vala, onde a cada volta são cruelmente estraçalhados por um diabo armado de espada. O primeiro que aparece é Maomé, que nos tempos de Dante era tido como originalmente cristão, autor do cisma muçulmano. Depois, o Frade Dolcino, esse real autor de um cisma religioso. Em seguida, diversos personagens do tempo de Dante e, por fim, o famoso trovador provençal Bertrand de Born, que leva pela mão sua cabeça decepada que fala. Ele explica, no último verso, que essa sua pena é a retribuição que corresponde à transgressão praticada, apartar pai e filho entre si. Quem poderia, ainda que em despojada fala, narrar do sangue e das feridas que ora eu vi, mesmo vezes recontada? Todas as línguas estariam falidas, pois a linguagem nossa e a nossa mente para tanto abarcar são desprovidas. Mesmo que alguém juntasse toda a gente que foi naquela tribulada terra de Apulha de seu sangue padecente pelos troianos e a da longa guerra que de anéis deixou presa inusitada, como relata Lívio, que não erra, e a que de duros golpes foi penada para se opor a Roberto Guiscardo. E a outra, da qual ainda se empilha a ossada em Ceperano, lá onde foi bastardo todo Apuliano, e lá por Taliacoso, onde, inerme, venceu o velho Alardo. Ainda que membro-tronco ou mais penoso dano exibisse, igualar-se aos que ostenta esse torpe bolsão seria baldoso. Nem um tonel, se a duela rebenta, fende-se como alguém que vi, rasgado desde a garganta até lá onde se venta, com as entranhas à vista e pendurado entre as pernas, levando-o ascoz o saco no qual Fezes se torna o que é tragado. Enquanto, ao olhá-lo, eu fixamente estaco, fitando-me, com as mãos rasga-se o peito e diz, agora vê como me achaco, vê como Maomé está desfeito, vê em frente ali, e dele ouve os gemidos com o rosto de um só golpe contrafeito. E os outros todos, que vês reunidos, semeadores de escândalo e heresia em vida, aqui por isso são fendidos. Há um diabo que aqui nos atavia assim, cruelmente, ao gume de sua espada. Todos golpeiam desta companhia a cada volta da dolente estrada, pois antes se nos fecham as feridas de reencontrá-lo à próxima chegada. Mas tu quem és que na ponte trepidas para retardar talvez tua ida à pena imposta por tuas culpas admitidas. Nem morte ainda o alcançou, nem culpa o ordena, respondeu o meu mestre. Tormentá-lo, mas, para lhe dar experiência plena a mim, que morto sou, cabe levá-lo por este inferno aqui de giro em giro, e isto é verdade, como eu sou que falo. Sem almas detiveram-se ao regiro para me ver, com surpresa professa, até esquecendo o seu tormento de iro. E que esse freio dolcino se abasteça, disse-lhe-o tu, que o sol verás em breve, se ele de aqui me ver não tiver pressa, de viveres para que um cerco de neve não entregue a vitória ao novarez, que de outro modo obter não seria leve. Após ter levantado já um dos pés, foi que Maomé enunciou este recado, partindo após, calcou-o ao chão de vez. Um outro, então, na garganta furado, com o nariz decepado inteiramente, a quem uma só orelha havia restado, pela surpresa, junto com a outra gente, quedado a me observar, abriu a goela, que era toda vermelha externamente. Ó tu, disse, que pena não flagela, e eu vi lá em cima, na terra latina, se semelhança engano meu não vela, recorda-te de pierda medicina, se voltares a ver o doce plano, que divercele a marca a bodeclina. E faz saber aos melhores de fano, Mésser Guido e Andiolelo, se o fiel nosso dom de prever não sofre engano, que arrancados serão do seu batel, para afogá-los perto de católica, por traição de um tirano cruel. Entre Chipre e Maiorca, a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno, nem de piratas, nem de gente argólica. Que aquele traidor de olho uno, que a terra tem que alguém que aqui padece quereria de ter visto ser jejuno, afala-o e chamará que os interesse, com quem então para o vento de focara não mais vão precisar de voto ou prece. E eu a ele, então mostra-me e declara, se queres tua mensagem ser levada, quem tu disseste ser de vista amara. A mão ele levou para a queixada de um companheiro, a quem a boca abriu, gritando, é este, mas não fala nada. De César, ele a hesitação extinguiu, afirmando que o homem preparado, sempre por protelar, dano curtiu. Ó, como agora parecia assustado, curio, com a língua tronca na garganta, que tanto na palavra for ousado, e o outro, de mãos truncadas, que me espanta ao ficar no pavor dessa aura fosca, com a cara em sangue e se os cotos levanta, gritou, Ora, recorda o pobre mosca que disse, coisa feita, feita está, que para os toscanos foi semente tosca. E eu, que morte para tua casta será? Dom de ele, dor com dor acumulando, foi-se, como pessoa demente e má. Tendo eu ficado a remirar o bando, vi coisa que me negaria, censura temendo, de sem prova vir contando. Não fosse o apoio que me reassegura da consciência que a alma torna ousada sob a couraça de sentir-se pura. De um corpo sem cabeça a caminhada por certo eu vi e parece-me ainda vê-lo seguido pela turba mal fadada. Tronca, a cabeça que, pelo cabelo agarrada, pendia como lanterna, nos olhava emitindo um mestre apelo. De si fazia para si mesmo lucerna e eram dois em um e um em dois. Só pode isso explicar quem nos governa. Quando chegado a ponte foi depois, o braço junto com a cabeça ergueu para a sua fala aproximar de nós. Ó tu que vivo do castigo meu e de outros mortos tens conhecimento, dize se algum tão grande alguém sofreu. Pra que de mim leves referimento que sou Bertrand de Borneo, ora te digo que ao jovem rei dei mau incitamento. Filho e pai fiz recíproco inimigo, não foi a que toféu mais acelerado quando a Bissalão opôs a Davi antigo. Por ter desfeito um laço tão cerrado, hora de seu princípio se apresenta que é este tronco o meu cérebro apartado. Esta é a retribuição que em mim se atenta. Nos versos De Apulia de seu sangue padecente pelos troianos e a da longa guerra, Apulia ou em geral a Itália meridional conquistada pelos troianos chegados com Enéas. Nos versos Pelos troianos e a da longa guerra que de anéis deixou presa inusitada, nas longas guerras púnicas, Aníbal recolheu grande butim de anéis retirados dos romanos mortos em batalha. No verso Para se opor a Roberto Guiscardo Roberto o Guiscardo normando que conquistou vastas regiões meridionais da Itália. No verso E a outra da qual ainda se empilha a ossada Em Ceperano os barões napolitanos traíram o reino deixando passar as forças de Carlos I de Anjou. No verso Onde inerme venceu o velho Alardo Em talha Se ele de aqui me ver não tiver pressa De viveres para que um cerco de neve não entregue a vitória ao Novarez que de outro modo obter não seria leve. Frei Dolcino herético e reformador assediado com seus seguidores nas montanhas da Lombardia teve de se render as forças do Papa Clemente V guiadas pelo Bispo de Novara o Novarez e acabou na fogueira. No verso Recorda-te de Pierre da Medicina Piero de Medicina cidade próxima de Bolonha era semeador de discórdia entre os senhores da Romanha. No verso Que arrancados serão do seu batel Guido deu cacero e Angiolielo de Carinhano No verso Para afogá-los perto de Católica Católica à beira do Adriático perto de Rimini Nos versos Por traição de um tirano cruel entre Chipre e Maiorca a tão diabólica traição não assistiu jamais Netuno nem de piratas nem de gente argólica que aquele traidor de olho uno Malatestino dos Malatesta senhores de Rimini era cego de um olho No verso Traição não assistiu jamais Netuno Netuno por antonomásia o mar No verso Nem de piratas nem de gente argólica os primeiros navegadores gregos muitos deles piratas No verso Com quem então para o vento de Focara Focara localidade famosa por suas ventanias perigosas para a navegação Nos versos Quem tu disseste ser de vista amara A mão ele levou para queixada de um companheiro a quem a boca abriu gritando É este mas não fala nada De César ele a hesitação extinguiu afirmando que o homem preparado sempre por protelar dano curtiu Ó como agora parecia assustado Curio com a língua tronca na garganta que tanto na palavra fora ousado Caio Curio fora condenado ao exílio em Rímine e é por isso que Pierre da Medicina diz que ele gostaria de nunca ter visto essa cidade antigo partidário de Pompeu estimulou depois César inimigo dele a famosa transposição do Rubicão Nos versos Com a cara em sangue se os cotos levanta gritou ora recorda o pobre mosca que disse coisa feita feita está que para os toscanos foi semente tosca Mosca Dei Lambert outro estimulador de discórdias considerado responsável pela divisão dos toscanos em guelfos e gibelinos e cuja família sofreu daí seus primeiros danos no verso que sou Bertrand de Borneo ora te digo Bertrand de Born célebre trovador provençal induziu o jovem príncipe depois Henrique terceiro a revolta contra o pai Henrique segundo da Inglaterra no verso não foi Aquitofel mais acelerado Aquitofel conselheiro de Davi incitou Absalão contra Canto 29 Virgílio repreende Dante que está choroso comovido e o incita a se animar para seguir caminho Dante então lhe explica que a sua maior pena era por um seu parente Gary Delbelo Lapa decente com quem não pudera se comunicar passam para décima vala onde são punidos os falsificadores que tem o corpo todo recoberto de sarna e são quase incapazes de se movimentar Dante conversa com dois falsificadores de metais e no final é reconhecido pelo alquimista Capóquio de Florença Há muita gente e as múltiplas feridas deixaram minhas luzes inundadas e a persistir no pranto ainda induzidas Virgílio então que buscam tuas miradas por que ainda tanto teu olhar demora lá em meio as tristes sombras retalhadas noutros bolsões não foste como agora pensa que o vale se contá-los cres por vinte duas milhas se estende a fora e já se encontra a lua sob nossos pés pouco é o tempo que nos é concedido e há mais coisas para ver que estás que vês se tu tivesse respondi entendido a causa pela qual olhando estava terias minha parada consentido ia-se entretanto e eu que o acompanhava ia também desfiando essa resposta e acrescentei dentro daquela cava onde tanto eu mantinha a vista posta creio que uma alma de meu sangue chore a culpa sobre a qual tal custa é posta e o mestre respondeu não se penhore teu cuidado por ele e seu flagelo pensa outra coisa e ele por lá demore que eu lá ao pé da ponte pude vê-lo mostrarte e ameaçar com o dedo erguido e nomeá-lo entendi Gary Del Belo mas tu que estavas tão entretido com a sombra do que já teve alta forte lá só olhaste após ele ter partido ó mestre meu a sua violenta morte que ainda vingada não lhe foi disse eu por ninguém que esse agravo também porte foi que o indignou e ele se recolheu sem comigo falar como parece e foi isso que mais me condoeu fomos falando até onde aparece desde a ponte a visão do vale inteiro que o fundo alcançaria se luz lhe houvesse de malebolge ao claustro derradeiro chegando onde os seus frades percebidos podiam já ser do nosso paradeiro flecharam me inauditos alaridos com setas de piedade contundentes donde eu com as mãos me tampei os ouvidos como seria se nos meses mais quentes de valdiquiana os hospitais somados aos de marema e aos sardos seus doentes todos juntassem num fosso atirados era isto aqui e mau cheiro invadia como que vem de membros gangrenados descemos no final da longa via a última riba sempre para sinistra mais viva assim minha visão podia chegar a profundeza onde a ministra do alto senhor infalível justiça pune os falsários que ela que registra não creio que em egina da mortiça gente fosse a visão mais comovente quando soprou do mal a aura cediça e o menor verme e enfim todo vivente tombou e foi depois a gente antiga como os poetas dão por procedente renovada por germes de formiga que esta do languescente amontoado de espíritos que o escuro vale abriga quem sobre o ventre e quem sobre o costado de um ou do outro jazia ou de cansaço mal se arrastava no hórrido valado sem conversar seguíamos passo a passo vendo e ouvindo as enfermas almas postas incapazes de erguer o corpo laço duas vicentadas costas contra costas como assadeiras postas para esquentar cobertas da cabeça aos pés de crostas nunca assim almofaça vi esfregar moço de estrebaria que o dono apressa ou quem sua folga teve de adiar como cada uma sem parada obsessa sobre si mesmo as unhas nos furores lançava do prurido que não cessa assim soltam com a faca os pescadores as escamas do sargo pertinazes ou de outro peixe que as tenham maiores tu que com os dedos tua cota desfazes dizia meu guia a uma sombra sua frente e ainda fazes por vez deles tenazes dize-se algum latino aqui presente está e espero que a unha te baste para esse teu labor eternamente latinos somos nós neste desgaste que vês aqui um respondeu gemendo mas quem és tu que por nós perguntaste respondeu o mestre sou um que descendo vou com este vivente passo a passo e o inferno todo a ele mostrar pretendo foi o mútuo suporte então relaço e tremendo voltaram-se para mim com os outros mais que o ouviram de rechaço o bom mestre achegou-se -me outro sim dizendo ora a falar-lhes do começa e eu comecei pois que ele quis assim que a memória de vós não desvaneça no primo mundo das humanas mentes mas que por muitos sóis ainda floresça dizei-me ora quem sois e de que gentes por vossa triste e fastidiosa pena não sejais por mostrar vos reticentes fui de aretso e este é Alberto de Siena um expor ao fogo mas outra é a culpa que aqui me condena verdade é que eu lhe disse só por jogo que alçar-me no ar em voo eu saberia e ele de pouco ciso e muito a fogo se dédalo não foi como queria mandando-me queimar-se satisfez por alguém que para filho o elegia mas neste bolsão último dos dez pela alquimia que então no mundo usei de ser minós que não erra me fez ouve jamais ao poeta perguntei como em siena povo tão vaidoso embora menos que o francês bem sei donde tendo me ouvido outro leproso respondeu ao meu dito exceto estrica que sempre em gastos foi parcimonioso e nicoló que a nova usança rica em primeiro do cravo divulgou no orto onde tal semente se o abalhoto provou mas para que saibas quem assim te ampara contra os de siena afio teu olhar e que bem te responda minha cara verás que sou capóquio que falsear usava com alquimia barra e pataco e se te espreito bem deves lembrar que fui por natureza bom macaco no verso com a sombra do que já teve alta forte bertrande born que fora senhor de alta forte no verso de malebolge ao claustro derradeiro claustro no sentido de lugar fechado e portanto os seus reclusos assemelhados a frades nos versos de valdiquiana os hospitais somados aos de marema e aos sardos seus doentes refere-se a localidades de malária endêmica no verso não creio que em egina da mortiça ilha grega lenda recontada nas metamorfoses de ovidio no verso Fui diaretzo e este é alberto de siena grifolino diaretzo famoso alquimista acusado falsamente de heresia por seu desafeto alberto de siena que o fez condenar a fogueira por seu protetor o bispo de siena no verso descer minós que não erra me fez minós não se enganou colocou entre os falsários no verso respondeu ao meu dito exceto estrica que sempre em gastos foi parcimonioso e Nicoló que a nova usança rica em primeiro do cravo divulgou no orto onde tal semente se radica diversos gastadores de siena para suas folganças importaram do oriente pela primeira vez o cravo e outras especiarias e no verso e que bem te responda a minha cara capóquio alquimista florentino conhecido de dante foi condenado a fogueira em siena canto trinta enquanto dante ainda estava em colóquio com os falsários de metais é surpreendido por dois espíritos em perseguição furiosa diane xixi e mirra falsários de pessoas que lhe compara com furiosos da antiguidade encontra então mestre adamo falsificador de moedas cuja pena é a hidropesia que o torna incapaz de mover-se este lamenta o seu pecado acusa os seus cúmplices e acaba numa altercação com seu vizinho de pena sinon co-autor da burla do cavalo de troia condenado como fraudador de pessoas a pena de altíssima febre dante fica entretido com a rixa dos dois e é repreendido por virgílio quando juno vertia o seu despeito em sêmele e todo sangue tebano como mostrou em um e outro feito a tamante tornou-se tão insano que ao chegar-lhe a mulher seus dois infantes nos braços carregando num afano gritou as redes entendamos antes que consiga de nós ter escapado essa leoa com garras delirantes apanhou o que learco era chamado e após volteá-lo as pedras o atirou e ela afogou-se com o que havia restado quando a fortuna para baixo lançou de troia a soberbia que tudo ousava e o rei junto com o reino cancelou ecuba triste mísera e escrava depois que morta policena viu e do seu polidoro a sorte prava na praia o mar lhe revelou saiu ladrando como um cão tanto a inumana dor a sua pobremente conveliu mas nem como a de tebas e a troiana viram-se fúrias em alguém tão cruas contra animais e mesmo gente humana como em duas sombras vi pálidas nuas perseguindo-se com estardalhaço de porcos soltos das possilgas suas uma alcançou capóquio e no cachaço agarrou-o e em seguida assim o arrastando fez-lhe o ventre coçar no solo craço ficou o aretino que tremelicando me disse aquele doente é jane xixi que assim raivoso vai nos arrumando e eu contanto que o outro não te aplique seus dentes e que nada tu interdiga dize-me esta quem é tão que aqui fique respondeu ele é essa alma antiga de mirra acelerada que tornou-se fora do reto amor do pai amiga contrafazendo sua figura o trouxe inadvertido para pecar com ela como o outro que lá vai que apresentou-se para ganhar da cavalariça a bela como booso donate e assim falseado testou e ao ato após legal chancela os dois raivosos tendo após passado dos quais eu até então com inquietude não desviar o olhar a outro danado volvia atenção a esse de chofre eu pude suas pernas não considerando a forma externa atribuir de um alaúde a grave drobizia que assim deforma os membros com os humores mal tornados e a cara com a barriga não conforma conservava os seus lábios descerrados como o éctico os tem devido a sede um para baixo e um para cima revirados ó vós a quem não sei por que sucede sem pena estardes neste vil flagelo disse ele ora considerai e vede aqui do mestre Adamo o esfacelo vivo bem satisfiz as minhas guinas e agora ai para uma gota d'água anelo os arroios que das verdes colinas do consentino descem para o arno arrefecendo as margens montesinas sempre sua imagem tornam-me a evocar no pensamento e isso mais me castiga que o mal porque no rosto me descarno a justiça cruel que me fustiga busca motivo a terra onde pequei para mais suspiros que a exalar me instiga lá está Romena onde eu falsifiquei a moeda cunhada com o batista pelo que arço o meu corpo lá deixei mas caso a quem encontrasse a alma malquista de Alessandro ou do irmão outro ou de Guido nem Fonte Branda pagaria essa vista já uma delas chegou se o referido por raivosos daqui for verdadeiro mas que posso eu com o corpo assim rendido se eu estivesse ainda tão ligeiro para em cem anos só uma polegada andar já estaria posto no carreiro aos procurar entre a desfigurada gente por onze milhas trajetória que meia tem de largo da valada por eles estou nesta vexatória condição que induziram me a um florim cunhar que havia três quilates de escória e eu quem são essas duas almas que assim fumegam quais mãos úmidas no inverno junto de ti jazendo quando eu vim respondeu já encontrei os neste inferno e desde então sua posição não muda nem creio vai mudar por todo o eterno ela acusou José de ofensa ruda e ele Sinon em Troia foi perjuro tal fumo exalam por sua febre aguda este irado talvez por tão obscuro ser nomeado por meu interlocutor com o punho o golpeou no ventre duro que ressoou como se fosse um tambor e mestre Adamo com um braço erguido bateu-lhe o rosto com igual vigor dizendo embora seja me impedido de me mover por inflexíveis travas meu braço é livre para o que for devido e o outro então quando seguindo estavas para o fogo não era ele tão presto mas o tinhas bem mais quando cunhavas e Adamo isto que dizes não contesto mas não foi tão veraz a tua linguagem em Troia ao ocultar o dolo infesto se falso eu fui tu falsaste a cunhagem se não disse e aqui eu pago um só resvalo e tu mais que qualquer desta hospedagem recorda-te perjuro do cavalo lhe respondeu o da barriga inchada e que te doa por cada um que lembrá-lo e que te aflija a tua língua rachada e o ventre o outro tornou que a água aça graxa incha e a visão te obstrui qual sebe alçada e o moedeiro e a boca a ti te racha do teu mal pela própria consequência porque se eu tenho sede e o humor me empacha a tua cabeça dói e é tal tua ardência que um convite a lamberes de narciso o espelho exigiria pouca insistência e eu ao ouvi-los parado de improviso ouço meu mestre olha só me admira quase contigo já me encolerizo ao ouvi-lo falar-me assim com ira voltei-me já de tal vergonha ardendo que na memória ainda me regira e como aquele que um mal sonho tendo seu mal sonhar deseja todavia ansiando por não ser o que está sendo tal fiquei eu me desculpar queria mas falar não podia me desculpava assim sem perceber que já o fazia erro maior menos vergonha lava prosseguiu o mestre do que foi o teu dessa tristeza pois te desagrava e cuida de guardar o apoio meu se a nova rixa estiveres exposto como esta que essa gente promoveu que isso querer ouvir é de mau gosto no verso em Sêmele e todo o sangue tebano Sêmele filha do rei de Tebas e mãe de Baco pelos amores tidos com Júpiter no verso Atamante tornou-se tão insano Atamante cunhado de Sêmele sofreu também a ira de Juno no verso Écuba triste mísera e escrava Écuba mulher de Príamo rei de Troia no verso uma alcançou Capóquio e no cachaço Capóquio no verso ficou o aretino que tremelicando O aretino é grifolino de Arezzo que estava em colóquio com Dante No verso Me disse aquele doente é Diane X Diane X é o outro do verso 42 que para ganhar a mais bela égua da cavalariça de Bozo Donate que acabara de falecer intestado apresentou-se como sendo ele no leito de morte e ditou o testamento em seu favor No verso de Mirra acelerada que tornou-se Mirra é só o personagem mitológica No verso Aqui do mestre Adamo o esfacelo Mestre Adamo por incitação dos condes de Romena Guido Agnolfo e Alessandro cunhava com liga falseada os florins de Florença que levavam a imagem de São João Batista foi descoberto e levado à fogueira No verso Nem fonte branda pagaria essa vista Uma nascente em Romena No verso Ela acusou José de ofensa ruda e ele Sinon em Troia foi perjuro A mulher A mulher de Putifar que inculcou José e Sinon o grego que induziu os troianos a receber o cavalo de Troia No verso que um convite a lamberes de Narciso o espelho de Narciso é a água da fonte onde ele se espelhava e no verso assim sem perceber que já o fazia a vergonha que o incapacitava a fala representava um pedido de desculpa Canto 31 Chegando à última beira do oitavo círculo Dante crê ver torres à distância que Virgílio explica serem os gigantes que estão à volta do fosso central do inferno e para eles são visíveis da cintura para cima Chegam então a ver de perto Nemrod e Efialte gigantes e mitológicos e por fim Anteu que se dispõem a apanhar Dante e Virgílio juntos na última beira e depô-los no fundo do inferno A mesma língua que antes me pungiu fazendo-me curar uma e outra face já o remédio em seguida me supriu Assim ouvi que a lança acostumasse de Aquiles e seu pai ser portadora de mal presente que a benigno passe Ao triste vale às costas dando agora galgamos de sua riba a fragaria que percorremos em silêncio afora Menos que noite era e menos que dia aqui e pouco adiantava minha visão quando o som de uma trompa que faria bem frouxo parecer qualquer trovão levou o meu olhar acompanhando sua via ao contrário para sua direção Após o infausto desbarato quando Carlos Magno perdeu a santa gesta não soou tão terrivelmente Orlando Para lá mantendo minha visão presta pareceu-me avistar erguidas torres de onde eu Meu mestre que cidade é esta? Respondeu ele É porque tu percorres de muito longe esses escuros ares que com a imaginação em erro encorres Bem verás como quando lá chegares pode a distância o sentido enganar portanto o que convém é te apressares E com carinho a mão é me tomar para que o fato não vá parecer-te antes de irmos adiante de mais singular saibas que não são torres mas gigantes no poço em roda estão e a riba os faz de meio corpo todos despontantes como quando a neblina se desfaz e ao olhar pouco a pouco se anuncia o que escondia o vapor que o ar tome faz assim furando a serração sombria enquanto ia-me achegando para a beira fugia-me o erro e o medo me crescia qual de monte maggiore a alta barreira circular que de torres que se coroa assim na orla que a volta o poço beira torreavam de sua meia pessoa os horríveis gigantes ameaçados por jovem ainda do céu quando trovoa de um deles via já a cara os dilatados ombros o peito e do ventre e os braços tesos em ambos os lados bem fez a natureza quando a arte abandonou de seres semelhantes por mais algozes recusar a Marte e se ela de baleias e elefantes não se arrepende olhando sutilmente suas escolhas são justas e observantes que quando soma-se ao poder da mente ainda a crueza e a força do colosso defesa alguma pode opor-lhe a gente pareceu-me o seu rosto longo e grosso tal como a pinha de São Pedro em Roma e igual proporção todo seu osso assim da borda que a visão o toma do meio abaixo tanto era exibido para cima que para alcançar -lhe a coma mal três frisões haveriam conseguido donde trinta grão palmos presumir que teria o manto que o houvesse vestido rafael may amek zab alme começou a gritar a fera boca que doce salmo não daria de si e para ele o meu guia ó alma oca cata essa trompa que te desafoga quando ira ou paixão outra te toca encontrarás no teu pescoço a soga que a amarra e acharás alma confusa sobre o teu peito onde pendendo joga e a mim ele é nem mirode por cuja má investida no mundo uma só língua já não se usa larguemos dele e de prosa perdida porque para ele é assim qualquer linguagem qual para outrem é a sua desconhecida logo fizemos mais longa viagem voltos para a esquerda e a um tiro de balestra outro encontramos de mais fera imagem quem tenha tido uma tal arte mestra não sei dizer por ter lhe assim atado a frente à esquerda e as costas à mão destra e desde o colo também enrolado o corpo anuziu com uma corrente tensa de que até o quinto giro era avistado provar quis ele com soberba imensa a sua potência contra o sumo jovem disse o mestre e aqui tem sua recompensa enfialte é ele que mais não promove reptos que os deuses tornem a temer os braços que agitou jamais não move e eu caso impedimento não lhe houver gostaria que o briareu descomunal os olhos meus pudessem conhecer dom de ele tu verás anteu o qual está perto daqui solto e falante e vai levar nos ao fundo do mal esse que queres ver está distante posto e atado como este que se viu salvo que mais feroz em seu semblante de terremoto algum nunca se ouviu que sacudisse uma torre tão forte como o efialte então se sacudiu logo temi mais do que nunca a morte para qual já o próprio medo bastaria se eu não lhe visse da corrente o porte retomamos os dois a nossa via e ao ponto enfim chegamos onde anteu bem cinco varas do poço surgia ó tu que no ditoso vale teu que de cipião marcou a glória e o fim de aníbal quando as costas lhe volveu de mil leões já fizeste butim e se houvestes também ido para a guerra dos teus irmãos ainda se crê que ao fim terias vencido com os filhos da terra leva nos relevando o desprazer lá embaixo onde o grão frio cocito serra sem que atifeu ou tístio a recorrer o obrigues pode dar-te este o que clama-se aqui e não deves a tromba torcer no mundo poderá ele alçar tua fama pois vive e em longa vida ainda confia se a graça antes do tempo a si o não chama assim meu mestre e anteu com cortesia atendeu-lhe as mãos de que Hércules provado houvera o aperto e apanhou o meu guia Virgílio quando se sentiu agarrado chega-te me pediu que eu te suspenda e de nós dois fez um só apanhado como acontece olhando a garizenda debaixo do pendor se se lhe a beira uma nuvem parece que mais penda apareceu me anteu dessa maneira ao vê-lo se abaixar foi nessa hora que eu teria escolhido outra carreira mais cuidoso no fundo que devora o Lúcifer com Judas nos pousou curvo não se deteve e sem demora como mastro de nau se levantou notas no verso de Aquiles e seu pai ser portadora a lança que foi de Peleu e depois de seu filho Aquiles feria no primeiro golpe e sarava no segundo a lenda foi contada por Ovidio nas metamorfoses no verso após o infausto desbarato na derrota da batalha de Roncesvales canção de Rolando Orlando ao morrer tocou tão forte a sua trompa que foi ouvido por montes e vales até alcançar os ouvidos de Carlos Magno no verso mal três frisões haveriam conseguido frisões habitantes da frisia de elevada estatura no verso Rafael Mai Amec Zabe Alme palavras incompreensíveis bem apropriadas a fala de Nemirod construtor da torre de Babel no verso Efialte é ele que mais não promove Efialte gigante que tentou desafiando Júpiter sobrepor duas montanhas para alcançar o Olimpo no verso gostaria que o Briareu descomunal Briareu outro gigante que desafiou Júpiter no verso donde ele tu verás Anteu o qual Anteu gigante que não participou da titanomaquia contra Júpiter com os outros filhos da terra e por isso não está acorrentado vivia em Zama na África onde Cipião derrotou Aníbal e se alimentava da carne dos leões que caçava no verso e vai levar e vai levar-nos ao fundo do mal refere-se ao fundo do inferno no verso sem que a Tifeu ou Tício a recorrer Tício e Tifeu outros dois gigantes e no verso como acontece olhando a Garizenda Garizenda torre inclinada de Bolo Canto 32 fora Dante encontra em Caína Camissione de Pazzi que lhe nomeia alguns companheiros de pena e em Antenora Bocadélia Batti que foi o traidor na batalha de Montaperte entre os guelfos e os gibelinos no final aparece um espírito que está roendo a cabeça de um outro e que no canto seguinte irá contar a sua sinistra história é ele o conde o Golino tivesse eu rimas rudes e rouquenhas que ao fim do fosso só convir presumo pra o qual apontam todas as suas penhas espremeria de meu conceito o sumo melhor mas não as tendo só com um grande temor ao meu relato o encargo a sumo que não é pra quem julgue a empresa a descrição do fundo do universo nem pra língua que diz papai e mamã deem a ajuda as mulheres ao meu verso que a Anfion deram pra Teba ser fechada pra do fato o dizer não ser diverso ó mais que todas plebe mal gerada que aqui estás antes fosses pra este duro termo de ovelhas e cabras formada ao chegarmos do fosso ao fundo escuro onde o gigante nos pousou às pressas eu que ainda mirava o alto muro ouvi dizer-me vê como aqui ingressas pra não pisar com passo negligente dos pobres irmãos laços às cabeças com que voltei-me e vi à minha frente e sob meus pés uma lagoa gelada de vidro mais que de água aparecente não fez de gelo na mais fria invernada da Áustria o danúbio tão espessa crosta nem o dom sob sua turva aura gelada que esta que ainda de taberniche suposta ou pietrapana de sofrer a queda não trincaria mesmo rente da costa como a coaxar na beira a rança e queda com o bico fora d'água quando sonha aldeã com o início da respiga leda até onde manifesta-se a vergonha livre das sombras no gelo afundavam batendo os dentes como faz cegonha todos pra baixo seus rostos voltavam na boca o frio nos olhos o magoado coração eles todos demonstravam depois de muito olhar pra todo lado dois eu vi encostados tão estreitos que até o cabelo haviam entrelaçado dizei-me vós que assim juntais os peitos disse eu quem sois o colo ao meu pedido esticaram e as lágrimas sujeitos gotejaram seus olhos e escorrido pelas faces seu pranto enrijeceu e o gelo fez um rosto ao outro unido como dois lenhos que encaixe prendeu e eles qual de cabrões uma parelha marraram-se de raiva que os venceu e outro que ao frio perdera uma e outra orelha disse com a fronte baixa e o olhar coberto por que tanto teu olhar em nós se espelha se esses quem são queres saber ao certo o vale aonde o bizenzo declina deles já foi e de seu pai Alberto de um corpo só saíram e em caína toda buscando não achará a sombra mais digna que eles da ira divina não o de quem rompido o peito e a sombra foi de um só golpe de Arthur pela mão nem focácia e nem este que me assombra com seu ricto e me encobre outra visão e se chamou Sassolo Mascherone se és toscano bem sabes já quem são enfim digo-te que eu fui Camissione dei paz e para acatar com estas tiradas Carlino aguardo para que aqui me abone mil faces vi depois arrocheadas pelo grão frio que ainda me dão tremura como sempre darão lagoas geladas indo agora para o centro que figura toda gravidade em si comporte eu que tremia nessa eterna friura não sei se foi querer destino ou sorte passando entre as cabeças numa delas com o pé e bem na cara bati forte que gritou em pranto por que me atropelas se tu não vens para acrescer vingança de montaperte por que me flagelas voltei-me ao mestre um pouco aqui descansa tão que aclarar uma suspeita entente depois me incitarás para a prestança parou o mestre e eu aquele impertinente que mais alto emprecava ainda agora quem és tu que assim ralhas outra gente e tu quem és que vais pela antenora lanhando respondeu de outros a cara tão que se fosses vivo demais fora vivo eu sou e poderei tornar mais cara para ti disse eu a busca da tua fama se o meu relato a não tornar mais clara minha vontade o oposto é o que reclama respondeu sai e corta o ritornelo que lisonjear mal sabes nesta lama teu nome agora mesmo vais dizê-lo disse eu enquanto erguia pelo cachaço ou não vai te sobrar um só cabelo nem que me arranques todo o meu plumaço não tu direi nem deixarei entendê-lo por mil vezes que caia em mim teu braço disse ele que enquanto eu do seu cabelo arrancava mais uma maçaroca ladrava com o olhar fixo no gelo quanto um outro gritou que tens tu boca não te basta suar com tua queixada mas ladrar que diabo ora te toca ora tornei ouvir não vou mais nada que por mim traidor e por tua afronta boa notícia de ti será levada vai respondeu e o que quiseres conta mas se daqui saires não desprezes contar deste que teve a língua pronta e que aqui chora a prata dos franceses do era eu vi tu dirás que a pena espia lá onde a fresca estão os seus fregueses e ao te indagar em quem lá mais havia este ao teu lado que a goela fendida teve em florença é o tal de bexéria diane de soldanieri sua acolhida tem aqui e ganelone e tebaldelo que descerrou faenza adormecida afastando-me então desse libelo dois juntos viram um fosso parecia de uma a outra cabeça ser capelo e como um pão morde-se na agonia da fome um no outro seus dentes meteu onde o crânio da nuca se inicia do mesmo modo as têmporas te deu roia de menalipo por despeito como este o crânio do inimigo seu ó tu que a modo tão bestial atreito esse estás devorando enfurecido dize o porquê disse eu com este preito que se eu souber quem sois e o sucedido e se for justa a tua razão de odiá-lo no mundo acima tu serás remido se não secar esta com a qual te falo notas no verso deem a ajuda as mulheres ao meu verso que a Anfion deram para Tebas ser fechada essas mulheres são as musas que ajudaram o poeta Anfion a levantar as muralhas de Tebas com as pedras transportadas apenas pelo som de sua lira nos versos que esta que ainda de Tabernique suposta ou Pietrapana de sofrer a queda refere-se a montanhas dos Alpes no verso a aldeã com o início da respinga leda no início do verão tempo das colheitas que dão oportunidade às aldeãs de fazerem suas alegres respigas no verso até onde manifesta-se a vergonha até as faces do rosto onde pelo rubor manifesta-se a vergonha no verso deles já foi e de seu pai Alberto Napoleone e Alessandro filhos de Alberto dele Albert e recíprocos matadores no verso foi de um só golpe de Arthur pela mão Mordrec personagem da lenda do rei Arthur e de Lancelote do lago tentou matar o rei Arthur seu pai ou tio que revidou com um só golpe de lança ao retirá-la o sol atravessou a ferida rompendo a sua sombra no verso nem Focássia e nem este que me assombra Focássia matou a traição um seu primo para se apoderar de sua herança no verso enfim digo-te que eu fui Camisione Camisione de Pazzi que matou um seu parente o Bertino aguarda a chegada de outro parente Carlino de Pazzi que traiu por dinheiro seus correligionários e portanto deverá ser por falta mais grave punido em antenora no verso de Montaperte por que me flagelas na batalha de Montaperte os guelfos foram traídos por um de seus próprios combatentes Bocadeli Abate que é esse espírito que está protestando como Dante vai descobrir em seguida e que por vingança nomeia uma série de traidores ali cumprindo pena e no verso do mesmo modo as têmporas te deu te deu um dos setes assediantes de Tebas mortalmente ferido por Menalipo ainda conseguiu matá-lo e fez que lhe dessem a sua cabeça para mordê-la antes de morrer canto 33 atendendo ao pedido de Dante o conde Ugolino conta como traído pelo arcebispo Ruggieri foi por ele detido e com seus dois filhos e dois netos encerrado na cela de uma torre em Pisa até morrerem de fome prosseguindo os poetas chegam ao terceiro giro do nono círculo a Pitolomeia onde os traidores de seus hóspedes estão imersos no gelo como os outros mas com os rostos voltados para cima o que faz que suas lágrimas congelem impedindo-lhes a sequência do pranto um deles pede a Dante que lhe remova o gelo acumulado sobre os olhos ele é freio alberigo que traiçoeiramente fez trucidar seus inimigos que convidara para um banquete pretestando reconciliação ante a surpresa de Dante que o sabia ainda vivo ele lhe explica que as almas dos réus dessa máxima vileza são enviadas ao castigo da Pitolomeia antes mesmo da morte de seus corpos os quais ocupados por um demônio que lhes substitui a alma permanecem como viventes no mundo até a sua morte física a boca levantou do vil repasto aquela alma limpando-a no cabelo do crânio que ela havia por trás já gasto e começou medonho pesadelo queres que evoque e o coração espavente antes que o diga só de concebê-lo mas se meu dito puder ser semente que frute infâmia a este que eu escaveiro palavra e pranto ouvirás juntamente não sei quem és nem do teu paradeiro o modo e a razão mas florentino ao te ouvir me pareces verdadeiro saibas então que eu fui com o Diugolino e com o arcebispo Rudieri que é este porque é meu vizinhar tão inopino como por sua perversa astúcia e preste a nele confiar eu fui detido e morto não precisas que eu ateste mas da crueldade que sofri sabido não podes ter e agora ao conhecê-la irás julgar como fui ofendido estreita fresta e bem alta na cela que é por mim que da fome ora se chame e ainda muitos terá encerrados nela mas luas mostrará já por seu forame quando um mau sonho deu-me a antevisão que do futuro me rasgou o velame este aqui estava qual mestre patrão ao monte um lobo e suas crias perseguindo que apisa a veda de Luca a visão uma impetuosa caençada ganindo com galande e cismonde acompanhados de lanfranque o patrão ia conduzindo já o pai e os filhos pareciam cansados na breve fuga e por cruéis coumilhos os flancos seus já havia dilacerados quando acordei antes do dia meus filhos presos comigo ouvi choramingar no sono e pedir pão em seus bisbilhos és bem cruel se não te dói pensar no que ao meu coração já se anunciava e se não choras de que sois chorar hora de espertos já se aproximava a hora de recebermos nosso pão mas pelo sonho cada um duvidava cravejar hora embaixo ouvi o portão da horrenda torre e a perscrutar eu vim dos meus as faces sem qualquer menção não chorei feito pedra dentro em mim choravam eles e o anselminho meu perguntou que tens pai que olhas assim não respondi nem lágrima correu-me o dia inteiro nem a noite entrante até que ao mundo o outro sol rompeu quando algum raio seu clareou esse instante do doloroso cárcere e eu vi por quatro rostos meu próprio semblante ambas as mãos pela dor me mordi e o pequeno porque de fome só lhe pareceu o gesto meu não só por si disse-me pai menor pena nos colhe se comeres de nós tu nos vestiste destas míseras carnes tu nas tole aquetei-me para não o tornar mais triste esse dia e o outro as vozes foram mudas ai dura terra por que não te abriste do quarto dia chegando as horas rudas gado se me atirou estendido aos pés dizendo pai meu por que não me ajudas aí morreu e como tu me vês ainda vi caírem de um em um do quinto ao sexto dia os outros três por mais dois dias já cego cada um a tentear chamei depois de morto depois mais do que a dor pôde o jejum sua fala aí se errou e com olhar torto retomou o crânio mísero com os dentes assim como em seu osso um cão absorto ai pisa vitupério que és das gentes da bela terra lá onde o si soa se contigo os vizinhos são clementes capraia e górgona movam-se e boa barreira formem do ar no afós que ao teado não salve de afogar-se uma pessoa que se o conde o golino era acusado de algum castelo teu haver traído seus filhos não podias ter torturado inocente sua infância havia mantido ó tebas nova o guicione e o brigata mais os dois que nomeados já tem sido fomos adiante onde o gelo maltrata os pecadores bem mais duramente voltos pra cima aqui seus rostos ata com que o seu pranto chorar não consente e a dor que encontra nos olhos barreira revolve e faz que mais angústia aumente porque o primeiro pranto qual viseira de cristal congelando-se ao inundá-lo lhes preenche do olho a cava inteira embora o rosto meu qual por um calo agora pelo frio qualquer evento estivesse impedido de afetá-lo ainda me pareceu sentir um vento pelo que eu mestre eu sinto algo mover não é isto aqui de todo sopro isento e ele a mim poderás logo saber teu próprio olhar vai te dar a resposta vendo o que é que este vento faz chover e um dos danados da gelada crosta pra nós gritou ó mais perversos réus pois que vós foi a última pena imposta livrai-me à vista destes duros véus pra o desafogo que a dor é ligeira até outra vez selar os olhos meus e eu respondi pra que ajudar-te eu queira dize quem és se for falso o que digo possa eu chegar ao fundo da geleira ao que ele então eu sou o freio alberigo aquele eu sou das frutas do mau orto que aqui recebo tâmara por figo ó exclamei estás tu então já morto e ele com o corpo meu que acaso esteja no mundo acima todo liame é corto é ptolomeia que este dom bafeja muitas vezes de uma alma se aquinhoa antes que solta por átropo seja e pra que tudo rosto meu com boa vontade soltes meu pranto vidrado dir-te-ei que logo que uma alma traiçoa como eu fiz o seu corpo lhe é levado por um demônio que após o governa até o seu tempo todo consumado e ela cai nesta espécie de cisterna talvez esteja ainda no mundo belo o corpo deste que aqui agora inverna tu que ora chegas deves conhecê-lo ele é ser Brancadória e são mais anos passados que está preso neste gelo creio que estás a me pregar enganos disse eu pois ele não morreu ainda e come e bebe e dorme e veste panos dos malebranche para o fosso que brinda seus réus tornou-me com o fervente pés não completara Michel Sanji a vinda quando este um diabo recebeu em sua vez no corpo seu e a mesma lijação sofreu quem a traição com ele perfez mas estende-me enfim para cá tua mão livra-me os olhos e eu não lhe os livrei foi minha cortesia ser-lhe vilão ah genoveses gente a toda lei avessa e a feita corrupção tamanha porque não varre o mundo a vossa greia que com o pior sujeito de romanha um de vós vi que por sua vil conjura em alma no cocito já se banha e em corpo vivo ao mundo se afigura notas no verso saibas então que eu fui conde o golino o conde o golino de la guirasdesca de família gibelina por vinte anos poderoso senhor de pisa e apoiado pelos guelfos veio a se desentender com estes dando em sejo ao acerbispo ruggieri chefe dos gibelinos de lhe propor a enganosa aliança que depois traiu fazendo-o trancar com seus dois filhos e dois netos na torre dos galande em pisa até eles morrerem de fome nos versos com galande e cismonde acompanhados de lanfranque o patrão ia conduzindo são chefes gibelinos em pisa no verso da bela terra lá onde o si soa o italiano é chamado a língua do si sim no verso capraia e górgona movam-se capraia e górgona duas ilhotas próximas a foz do arno nos versos para o desafogo que a dor a ligeira até outra vez selar os olhos meus e eu respondi para que ajudar-te eu queria dizer quem és se for falso o que digo possa eu chegar ao fundo da geleira ao que ele então eu sou freio alberigo aquele eu sou das frutas do mau orto que aqui recebo tâmara por figo freio alberigo convidou seus inimigos para o banquete de reconciliação e usou a chamada do serviço das frutas como sinal para os seus sicários irromperem para trucidá-los na pitolomeia ele recebe tâmara por figo isto é pena mais cruel que o agravo praticado no verso antes que solta por átropos seja átropos é a parca que tem o encargo de cortar o fio da vida no verso não completara Michel Zanche a vinda Michel Zanche a vítima de Branca Dória ainda não chegara na quinta vala do círculo oitavo a do pés fervente e já a alma de Branca Dória havia sido transferida para o castigo na pitolomeia e no verso foi minha cortesia ser-lhe vilão foi concordância cortesia de Dante com a justiça divina canto 34 anuncia-se o rei do inferno Lúcifer que surge do gelo no centro da terra agitando um gélido vento com suas enormes seis asas ele tem três caras uma amarelenta outra preta e vermelha a da frente simbolizando respectivamente a impotência a ignorância e o ódio atributos opostos aos da trindade a divina potestade o supremo saber e o primo amor em cada uma das três bocas ele mastiga continuamente um pecador Judas Iscariote é o principal e os outros dois são Bruto e Cássio são esses os traidores de seus benfeitores os restantes pecadores da judeca estão completamente afundados no gelo e nenhum é identificado Virgílio levando Dante às costas se agarra ao pelame de Lúcifer transpõe o centro da terra e encontra a passagem vazia formada pela queda de Lúcifer pela qual os dois empreendem o caminho da subida até alcançar a superfície no hemisfério austral onde surgem saindo do abismo infernal para rever as estrelas vexila regis pro deum te inferne pra cá portanto tu pra frente mira começou o mestre meu e bem discerne como quando uma densa névoa expira acreditamos ver ou se anoitece um moinho que ao longe o vento gira pareceu-me que engenho igual movesse o vento aqui e atrás do meu cordial mestre acheguei-me que me protegesse já estava árduo é o contar no metro usual onde as almas no gelo estão submersas transparecendo qual palha em cristal supina alguma está outras transversas em arco outras com a testa aos pés tirante outras tesas eretas ou reversas quando fomos chegados mais adiante e decidiu o mestre me mostrar o ser que teve tão belo semblante afastou-se e fazendo-me parar esse é dite e onde mais de força armado convém que estejas disse este é o lugar como fiquei então fraco e gelado não perguntes leitor e eu não direi que o fato restaria sempre apoucado não morri e vivo não me conservei julga tu se de tino tens sobejo como sem um nem outro então fiquei e agora o rei do triste reino eu vejo de meio peito do gelo do gelo montante e mais com um gigante eu me cotejo que um braço seu com um inteiro gigante imagino que dele é então o todo para de tal parte não ser aberrante se belo foi quão feio ora é o seu modo e contra o seu feitor ergueu a frente só dele proceder deve o mal todo mas foi o meu assombro ainda crescente quando três caras vi na sua cabeça toda vermelha era a que tinha a frente e das duas outras cada qual egressa do meio do ombro que em cima se ajeita de cada lado e junta-se com essa branco amarelo era a cor da direita e a da esquerda a daquela gente estranha que chega de onde o nilo ao vale deita um par de grandes asas acompanha cada uma com tal ave consoantes vela de mar vira eu jamais tamanha essas sem pena semelhavam antes as dos morcegos e ele as abanava assim que com os três ventos resultantes as águas de cocito congelava por seis olhos chorava e dos três mentos sangrenta baba com o pranto pingava em cada boca um pecador com cruentos dentes moia a feição de gramadeira aos três prestando de vez seus tormentos pra o da frente a mordida era ligeira pena em confronto com a gadanhada que por vez lhe arrancava a pele inteira esse que sofre aí pena dobrada é Judas Iscariote disse o guia com as pernas fora e a cabeça abocada dos outros dois o que a cabeça arria da bocarra da cara preta é bruto que se contorce e cala todavia Cássio é o outro de corpo tão irsuto mas partamos que a noite ressurgiu e o que havíamos de ver já é resoluto tomei-lhe o colo como me pediu e de tempo e lugar quando bem postas as condições e altas as asas viu de dite se agarrou as irsutas costas de tufo em tufo foi descendo então entre o seu pelo e as congeladas crostas ao chegarmos à altura da junção da coxa ao tronco do gigante averno meu guia dando sinais já de exaustão reverteu o corpo sem perder governo do pelame e seguiu ora subindo dando-me o senso de voltar para o inferno firma-te bem que cada tal curtindo disse o mestre ofegando de cansaço é que estamos de tanto mal partindo e saiu pela brecha de um molaço e me depôs em sua beira a sentar achegando-se após com certo passo alcei os olhos pensando em encontrar lucífero assim como havia deixado mas o encontrei de pernas para o ar e se perplexo então tenha eu ficado que o pense a gente que a razão é a diversa e não vê o ponto que eu tinha passado levanta disse o guia que hora diversa e longa é a via e o caminho penoso e o sol já volta para a meia terça não era aquilo um palácio suntuoso parecendo antes natural masmorra de chão enfido e de ar tenebroso antes que todo este abismo eu percorra mestre meu disse então já agora erguido dize para que engano eu não encorra a geleira onde está e aqui é devido este aqui estar reverso e tão depressa do ocaso a aurora o sol já ter surgido e ele creio que ainda permaneça tua mente onde iniciamos nossa via no pelo deste que o mundo atravessa lá estavas quando contigo eu descia mas ao virar-me atrás permaneceu o ponto que a si todo peso guia e agora embaixo estás do oposto céu ao que o chão seco cobre e o seu sagrado centro onde o homem foi morto que nasceu e a vida inteira viveu sem pecado o círculo que aqui a teus pés aflora para a judeca volta ao outro lado se lá anoitece aqui já surge a aurora e este que escada em seu pelo nos deu tal como estava está fincado agora para esta parte ele caiu do céu e a terra toda que aqui se estendia por medo dele fez do mar um véu vindo para o nosso céu também diria que fugiu dele esta que aqui se avista subiu deixando a sua extensão vazia aí embaixo há um lugar que tanto dista de dite quanto a sua tumba se estende notado é pelo som não pela vista de um riachinho que para cá descende pelo sulco por ele consumido e em seu curso serpeja e pouco pende tomamos esse caminho escondido e ele e eu para voltar ao claro mundo e sem repouso algum mais com sentido subimos ele primo e eu segundo até surgir-nos essas coisas belas que o céu conduz por um vazio rotundo saímos por ali a rever estrelas notas no verso vexila regis pro deunte inferno significa as bandeiras do rei do inferno avançam no verso e agora o rei do triste reino eu vejo dite é lucifer no verso as as águas de cossito congelava cossito o rio que desce ao fundo do inferno e que no nono e último círculo é congelado no verso e o sol já volta para meia terça a terça é o nome dado ao tempo das primeiras três horas a partir do nascer do sol portanto no equinócio no qual o sol surge às seis horas a meia terça ocorre às sete e meia no verso e agora embaixo estás do oposto céu o hemisfério austral na concepção de dante é tudo de água tendo em seu centro a montanha do purgatório a qual corresponde no hemisfério sólido e habitado a cidade de jerusalém onde cristo foi crucificado no verso para a judeca volta ao outro lado a judeca último dos quatro giros está no centro do nono e último círculo do inferno e no verso que fugiu dele esta que aqui se avista a montanha do purgatório do noto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto